O Estado será entregue à comissão de participação popular da Assembleia... Olá, bom dia novamente. Agora são 10 horas e 22 minutos dessa sexta-feira, dia 20 de setembro. A gente acompanha aqui no plenário da Assembleia uma reunião especial que hoje comemora a etapa da plenária final do Parlamento Jovem de Minas. O PJ, que é um programa de formação política promovido pela Assembleia de Minas em parceria com as câmaras municipais e com o apoio da PUC Minas. 150 estudantes do interior do Estado participam hoje da votação de 18 propostas que foram retiradas durante as etapas municipais e estadual. E a etapa estadual termina hoje aqui na Assembleia. Então a gente está fazendo aí a composição da mesa, né, com as pessoas que participam e coordenam o projeto do Parlamento Jovem de Minas. Vereador João João Salles, do Polo Conexão Sul, representando as câmaras municipais parceiras do Parlamento Jovem de Minas. Senhor coordenador do projeto do Parlamento Jovem de Minas pela PUC Minas e professor do Departamento de Ciências Sociais, Alexandre Eustáquio Teixeira, representando a PUC. Senhora coordenadora Graciele Mendes de Souza Xavier, do município de Paracatu, Polo Regional Noroeste, representando os coordenadores do Polo do Parlamento Jovem. Estudante Ana Clara Estevam de Souza, da cidade de Corvelo, Polo Metropolitano, representando todos os estudantes participantes do Parlamento Jovem 2024. Senhora chefe da divisão especializada em orientação e proteção à criança e ao adolescente, Renata Ribeiro Fagundes, representando a Polícia Civil de Minas Gerais. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Podem sentar, a favor. A CIDADE NO BRASIL Tendo em vista a realização em vigor, especialmente a resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.738, de 27 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre o calendário eleitoral 2024, a Presidência recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa Casa que evitem em seus pronunciamentos conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo de boas-vindas do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite. Olá, sejam bem-vindos à vigésima edição da etapa estadual do nosso Parlamento Jovem. A Assembleia é uma casa sempre aberta para toda a juventude. Nesse ano, o tema é melhorias no ensino escolar, o que é um compromisso desse Parlamento. E por isso, queremos ouvir e apoiar as iniciativas que podem melhorar a educação em todo o Estado de Minas Gerais. Parabéns a cada um de vocês pelo empenho, dedicação e criatividade. Quando nós damos voz aos jovens, conseguimos enxergar novos caminhos e novas soluções. Esse ano, o Parlamento Jovem chega a 133 câmaras municipais parceiras e nosso objetivo é engajar cada vez mais municípios para estimular a participação de todos os jovens na política. Um abraço e um excelente evento para todos vocês. Participam dessa edição do Parlamento Jovem de Minas, 133 câmaras municipais agrupadas em polos regionais. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Vocês observaram que o presidente da Assembleia é jovem, não é? Então, inspirem-se, inspirem-se. Pelo roteiro, era o nosso locutor que falaria os polos. Mas a gente quer ver cada polo aqui. Então, nós vamos chamar, e eu queria que, ao chamar cada polo, vocês pudessem ficar de pé para a gente registrar e agradecer vocês pela presença nesse Parlamento Jovem. Pode ser? Então, nós vamos começar pelo polo Centro-Oeste, que a coordenação é da Câmara Municipal de Arcos. Podem ficar de pé. Câmara Municipal de Japaraíba, Nova Serrana, País, Pará de Minas e Rio Paranaíba. Muito bem. Agora a gente vai para a conexão, para o polo Conexão Sul. A coordenação é da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas e da Câmara Municipal de São Lourenço. Os integrantes são Câmara Municipal de Andradas, Carvalhópolis, Inconfidentes, Monte Sião, Ouro Fino, Poço Fundo e Silvianópolis. Muito bem. Vamos agora para o polo Jequitinhonha e Vale do Rio Doce. Cadê a turma do Jequitinhonha e Rio Doce? Coordenação da Câmara Municipal de Capelinha, com a participação da Câmara Municipal de Caraíba e Santa Rita do Soaçuíba. Vamos para o polo Leste agora? Cadê o polo Leste? Coordenação da Câmara Municipal de Caratinga e de Inhapim. Os integrantes são Câmara de Dom Cavate, Governador Valadares e Santana do Paraíso. Vamos conhecer agora o polo médio espinhaço? A coordenação é de Sabinópolis. E o prêmio de mais animado está com o polo médio espinhaço até o momento. Câmara de Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro e Goiães. Vamos conhecer o polo médio Piracicaba agora? Cadê o médio Piracicaba? Câmara Municipal de Nova Era, Rio Piracicaba. Integram também Catas Altas, Itabira e São Gonçalo do Rio Abaixo. Muito bem. Polo Metropolitano. Câmara Municipal de Belo Horizonte, Confins e de Vespasiano. Integrantes, Câmara Municipal de Corinto, Curvelo, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Sabará e São José da Lapa. Muito bem. Vamos lá para o Noroeste agora? Coordenação é da Câmara Municipal de Paracatu. Cadê o Noroeste? Muito bem. Câmara Municipal de Bonfinópolis, de Minas, Chapada, Gaúcha, Riachinho e Unaí. Integram também o polo noroeste. Vamos chamar o polo sudoeste? Câmara Municipal de Guaxupé e Câmara Municipal de Poços de Caldas. São integrantes do polo sudoeste. Câmara Municipal de Albertina, Alpinópolis, Bandeira do Sul, Botelho, Cabo Verde, Carmo do Rio Claro, Itaú de Minas, Jacuí, Juruaia, Muzambinho, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São Pedro da União e São Sebastião do Paraíso. Vamos para o polo sul 1. Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus coordena o polo sul 1. E integram o polo sul 1, Câmara Municipal de Extrema, Pouso Alegre, São Gonçalo do Sapucaí e São Tomé das Letras. Muito bem. Vamos agora para o polo sul 2? Câmara Municipal de Maria da Fé. Está ficando animado. Integra o polo sul 2, também a Câmara Municipal de Carmo de Minas, Conceição do Rio Verde, Cruzilha, Itajubá, Itaiandu, Jesuânia, Marmelópolis, Olímpio Noronha, Pouso Alto, Turbolândia e Venceslau Brás. Muito bem. E a gente também tem o polo sul 3. Quem é o polo sul 3? Câmara Municipal de Nepomuceno e de Três Pontas coordenam e também integra o polo sul 3, a Câmara Municipal de Guaxupé e Lavras. Cadê o polo sul 4? Sul 4 é coordenado pela Câmara Municipal de Alfenas e de Varginha. E também tem como integrantes a Câmara Municipal de Campanha, Paraguaçu e Três Corações. Vamos lá para o polo triângulo? Cadê o polo triângulo? Câmara Municipal de Conceição das Alagoas é a coordenação e integram o triângulo. Câmara Municipal de Campo Florido, Limeira do Oeste, Nova Ponte, Patrocínio, Prata, Uberaba e Uberlândia. Polo União Norte. Cadê a União Norte? Câmara Municipal de Montes Claros coordena o polo União Norte e integram também. Câmara Municipal de Francisco Sá, Janaúba e Joaquim Felício. E cadê o polo Vale do Piranga e Região dos Inconfidentes? Muito bem. É coordenado pela Câmara Municipal de Piedade de Ponte Nova e Ponte Nova. E também integram esse polo a Câmara Municipal de Oratoros e Urucânia. E o polo Vertentes? Cadê? Polo Vertentes, coordenado pelas Câmaras Municipal de Alfredo Vasconcelos, Barbacena e Piedade do Rio Grande. Integram também o polo a Câmara Municipal de Bom Jardim de Minas, Cristiano Ottoni e Madre de Deus de Minas. Vamos para o polo Zona da Mata 1? Onde é o polo Zona da Mata 1? Coordenado pela Câmara Municipal de Matias Barbosa. Os integrantes são Câmara Municipal de Bicas, Cataguases, Tiador, Leopoldina, Mar de Espanha, Olaria e Santana do Deserto. E a Zona da Mata 2? Câmara Municipal de Juiz de Fora, coordena o polo Zona da Mata 2 e integram o Câmara Municipal de Astolfo Dutra, Descoberto, Goianá, Guarani, Lima Duarte e São João Nepomuceno. E o polo Zona da Mata Norte? Cadê? Muito bem. Coordenado pela Câmara Municipal de Uba e Viçosa, integram a Câmara Municipal de Coimbra, Ervalha, Muriaé, Paulo Cândido e Visconde do Rio Branco. Eu pedi para falar porque é a coisa mais professora desse parlamento jovem. Na sala a gente chamaria de chamada. E cadê os professores que estão acompanhando os estudantes? Levanta, professores, levanta, professores. Presidente, prestar a nossa homenagem a vocês, agradecer por tudo, pelo empenho, por nunca desistir da gente, por aguentar a gente muitas vezes. Vocês são fantásticos e fantásticas. Nossa gratidão. Muito obrigada. Sem vocês, nós não estaríamos aqui. Muito obrigado, deputada. Vamos ouvir agora, senhoras e senhores, a senhora Ruth Schmidt de Castro, gerente-geral da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para uma breve saudação. Bom dia a todas e a todos. É uma grande alegria a gente estar com vocês, participando mais uma vez de uma abertura do Parlamento Jovem, uma plenária final do Parlamento Jovem de Minas, que é a 14ª nesse modelo em que a gente tem uma plenária estadual. Esse ano, são 133 municípios que mobilizaram 4.414 jovens, distribuídos em 408 escolas do Estado e orientados por equipe de trabalho de 485 integrantes. PJ Minas é um dos mais importantes projetos, programas de educação para a cidadania do país e o único realizado nesse formato que se reúne em uma grande rede de educação para a cidadania. Essa rede, ela reúne a Assembleia de Minas, inúmeras câmaras municipais com apoio da PUC Minas e diversas instituições de ensino de todo o Estado. É um trabalho que atravessa meses, o tema desse ano, melhorias no ensino escolar, ele começou a ser pensado pelos participantes do ano passado, em agosto do ano passado. E foi escolhido em setembro do ano passado, como vocês escolheram ontem, o tema do próximo ano. Num processo democrático e sempre tendo vocês como protagonistas. O nosso PJ se mostra cada vez mais sólido e vibrante. É renovado e atualizado a cada ano pela seriedade e dedicação de todos e todas que o realizam. Estudantes, professoras e professores, agentes públicos e políticos que não desistem de fazer da política com qualidade e espírito público, com compromisso e que não desistem de fazer a política com qualidade e espírito público e com compromisso com o presente e com o futuro. Com ele, reafirmamos a certeza de que só o exercício da cidadania para garantir a realização dos nossos sonhos de uma sociedade mais justa, mais humana e mais solidária. E vocês, jovens, comprometidos com ideais democráticos e republicanos, nos mostram mais uma vez que somos capazes de fazer isso de forma civilizada, com respeito às divergências e também com alegria, que a alegria é fundamental. Concebido e realizado na perspectiva do poder legislativo, o PJ é orientado por uma concepção de educação pautada no diálogo, na autonomia e na construção coletiva de conhecimentos. Uma educação que se compromete com a qualidade da informação e com a potência construtiva, com a potência da construção coletiva, o que permite a vocês se posicionarem sobre temas fundamentais da cidadania. Vocês, jovens, potencializaram um conjunto de ferramentas e conteúdos, construíram propostas de ação e estão mais preparados a fazer suas próprias escolhas e a enfrentar os desafios e dilemas, com senso crítico e responsabilidade, com a vida e com o mundo. Parabéns a todas e a todos e um bom trabalho para nós. Convidamos agora para a sua saudação o coordenador do Projeto Parlamento Jovem de Minas pela PUC, professor do Departamento de Ciências Sociais, Alexandre Eustáquio Teixeira. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia deste Parlamento, deputada Beatriz Serqueira, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite. Cumprimento, senhores, presidentes de câmaras municipais, vereadores, coordenadores municipais, professores e monitores que integram o Parlamento Jovem de Minas. Cumprimento, senhores, professores, alunos, extensionistas e funcionários técnicos administrativos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, parceira deste programa. E cumprimento as demais autoridades e visitantes aqui presentes. Hoje, neste espaço, reconhecemos o papel fundamental dos jovens para o futuro de nossa sociedade. A política, que muitas vezes parece distante ou desacreditada, só pode se transformar e renovar com a participação ativa e comprometida das novas gerações. Vocês, jovens, trazem o frescor das ideias, a ousadia das mudanças e a coragem de sonhar com outro mundo possível, sustentável, justo, inclusivo, seguro e democrático. O Parlamento Jovem de Minas é um exemplo poderoso dessa transformação. Este programa do Copo que Minas honrosamente faz parte, desde a primeira edição, realizada no ano de 2004, dá voz à juventude, viabilizando espaços de aprendizagem, debates e, acima de tudo, de ação. Aqui vocês não são espectadores, são protagonistas na elaboração de propostas que poderão impactar diretamente as suas vidas e a de todos à sua volta. Ao participar do Parlamento Jovem de Minas, cada um de vocês reafirma o valor da cidadania e demonstra que a política pode, sim, ser um caminho para a construção de pontes, para a resolução de conflitos e para a construção de soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos. Vocês estão moldando o futuro que desejam viver e isso é um ato de coragem e de responsabilidade, regado de alegrias e de afetos. A política precisa de vocês, a sociedade precisa de vocês. que o entusiasmo e a criatividade e o compromisso que vemos neste programa inspirem cada vez mais jovens a se engajarem e acreditarem que as suas vozes têm poder e que a mudança começa aqui e agora. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a coordenadora municipal de Paracatu e do Polo Regional Noroeste, senhora Graciele Mendes de Souza Xavier, que representa os coordenadores de Polo do Parlamento Jovem Minas 2024. Bom dia. Senhoras e senhores, digiríssimos convidados, bom dia a todos e a todas. Cumprimento a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia deste Parlamento, deputada Beatriz Serqueira, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, deputado Tadeu Leite, em nome de quem estendo minhas saudações aos demais membros da mesa. Necessário pontuar a importância deste programa, como ele foi bonito, como ele foi profundo, como ele foi democrático. Saliento aqui o desempenho da Escola do Legislativo de Belo Horizonte, que trouxe todo o suporte do qual nós precisávamos tanto. Me dirijo com carinho e com admiração aos coordenadores regionais, aos coordenadores municipais, que lá em suas cidades, em suas câmaras, desenvolveram esse trabalho. Subsidiados, é claro, pela Escola do Legislativo e através desse programa tão importante, que mudou tantas vidas, como é gostoso. E agora eu me dirijo aos jovens presentes, ver a mudança nos olhos dos jovens, como eles chegaram para nós e como eles saem agora. A mudança de perspectiva, o entendimento da importância da política em nossas vidas. Tudo isso é muito válido e isso não tem preço. Eu quero agradecer a rica oportunidade de conhecê-los, de aprender com vocês e de compartilhar aquilo que nós aprendemos juntos. Muito obrigada, agradecimento especial aos coordenadores municipais e regionais, à Escola do Legislativo e a esse programa maravilhoso que coloca os jovens frente a frente com a política dentro desse cenário que é tão importante e tão essencial para que a vida em sociedade continue. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Convido agora, excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Carvalhópolis, senhor vereador Josuel Santos Salles, do Polo Conexão Sul, representando as Câmaras Municipais parceiras do Parlamento Jovem Minas 2024. Bom dia a todos. Cumprimento a presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada Beatriz Siqueira, representando o presidente Tadeuzinho, em nome de quem estenda as minhas saudações aos demais membros da mesa. Falar do Parlamento, tem que falar dos coordenadores. Quero parabéns à Adriane e ao Sandro, que é o coordenador de Carvalhópolis, e falar dos alunos, à Alana, que também é lá de Carvalhópolis. É importantíssimo esse projeto, a Escola dos Legislativos, desde 1992, que vem sendo um pioneiro nesse tema, e agora o Parlamento, 20 anos, não é isso? E, recentemente, comemoramos 10 anos em nossa cidade. A importância desse projeto é fundamental. Ontem assistindo ao jornal da TV Assembleia Legislativa, viu o João Vito, ele se encontra aqui, ali, ele ali, ele falou sobre um projeto que foi aprovado lá na cidade dele, fruto deste Parlamento. E falar da melhorias no ensino, eu também posso falar um pouco, porque, recentemente, aprovei algumas matérias nesse sentido. Então, a gente sabe da importância que é o Parlamento. Os temas têm sido muito sugestivos, e está ficando difícil arrumar temas, né? Porque o ano passado foi importantíssimo, pós-pandêmico, esse ano há melhorias nos ensinos, e o próximo tema, como é que é o próximo tema? Ah, espera aí, eu gostei da quebra de protocolo da presidente. Quando ela fala assim, chegou a hora dos jovens na política. Quem aqui já tem 18 anos? Por que não são candidatos ainda? Uai, tinha que ser, ué. Formar, não. Precisa ter 18 anos para ser candidato, filha-se em um partido e participe da política. Eu gostei quando ela falou assim, comecei muito velha. Não tão velha assim, né? Velha fase, né? Então, é importante que vocês comecem agora, desde já. Chegou o tempo de todos os anos lançarem um jovem, do Parlamento Jovem, na política. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. Fiquem todos com Deus e um bom dia. E agora, senhoras e senhores, é a vez da Ana Clara Estevam de Souza. Ela que é do município de Corvelo, Paulo Metropolitano, e representa a todos vocês, estudantes, participantes do Parlamento Jovem Minas 2024. Ana Clara, bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos. Vou falar aqui. Bom dia a todos. Cumprimento a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia deste Parlamento, deputada Beatriz Serqueira, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite, em nome de quem estendo minhas saudações aos demais membros da mesa. Bom, eu acredito que o Parlamento Jovem, não só para mim, mas para todos os estudantes que estão aqui, foi uma experiência superimportante para a nossa vida, porque nos deu a oportunidade de estar inseridos na política, podendo discutir propostas, propor propostas para a melhoria do ambiente escolar, porque a gente vive este ambiente diariamente. Então, as propostas que vieram de um trabalho árduo de meses foram superimportantes, foi um processo lindo, saíram propostas muito boas, a gente criou amizades e a gente evoluiu muito. Acredito que todos chegaram aqui tímidos, chegaram no Parlamento tímidos e agora a gente está aqui, representando as nossas cidades na plenária estadual. Acredito também que o incentivo dos pais e dos coordenadores foi superimportante para o nosso crescimento dentro do Parlamento Jovem. Por fim, eu quero pedir um espaço aqui para agradecer a coordenadora do Parlamento Jovem no meu município, a vereadora Vânia, o presidente da Câmara Municipal de Curvelo, Daniel Araújo, que está aqui presente, a coordenadora que me acompanhou nesses dias aqui, a Ana Paula, a diretoria da minha escola e aos meus pais, que foram grandes incentivadores na minha trajetória. Desejo a todos uma boa plenária. Muito obrigada. Obrigado, Ana Clara. E agora, com a palavra, a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Beatriz Serqueira. Bom dia. Bom dia, deputada. Bom dia. Bom dia para todas as pessoas que ocupam com tanta juventude esse plenário. Um bom dia a todas as professoras e professores. O meu mais sincero e profundo respeito e gratidão pelo exercício da profissão. E o meu desejo de que a gente supere as condições de sucateamento, de dificuldades, baixos salários e dificuldades nas carreiras que vocês enfrentam. Porque, sem isso, a gente não se desenvolve. Sem os professores e professoras, nós não nos desenvolvemos enquanto sociedade. Então, quero deixar o meu abraço, meu respeito e a minha homenagem aos profissionais da educação, em especial àqueles que estão nesse Parlamento Jovem. Me permitam, me permitam, cumprimentar a senhora gerente-geral da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Ruth. Eu dizia, a Ruth, vou dizer ao microfone, para que não tenha como voltar atrás, Ruth, que nós celebraremos esses 20 anos do Parlamento Jovem em sessão solene na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para dizer da importância desse Parlamento Jovem nos seus 20 anos. Então, já deixo o convite a todos e todas que possam participar, que nós vamos reconhecer esse importante trabalho. Eu quero cumprimentar também o coordenador do projeto, o Parlamento Jovem de Minas, pela PUC Minas, e professor. Tinha que ser um professor. O Departamento de Ciências Sociais, o Alexandre Eustáquio Teixeira, e convidá-lo também para que partilhe desse momento em que nós celebraremos os 20 anos do Parlamento Jovem na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Me permita cumprimentar também o vice-presidente da Câmara Municipal de Carvalhópolis, o vereador Josuel Santos, aqui representando, se é do Polo Conexão Sul, mas representando todas as câmaras municipais parceiras. Então, cumprimentar todas as câmaras presentes e agradecer por essa importante parceria. Cumprimentar a coordenadora Graciele Mendes, do município de Paracatu, do Polo Noroeste, que é que representa todos os coordenadores do Polo, do Parlamento Jovem. Professora, não é não? E professora. Vou deixar o meu abraço mais uma vez. Da cidade de Curvelo, Polo Metropolitano, representando todos os estudantes e as estudantes, cumprimentar a estudante Ana Clara e agradecê-la pelo debate e por toda a representatividade. E cumprimentar a Renata Ribeiro, aqui conosco, representando. Ela é chefe da divisão especializada em orientação e proteção à criança e adolescente, representando a Polícia Civil de Minas Gerais. E, ao fazer todos esses cumprimentos, eu quero celebrar esse terceiro dia do Parlamento Jovem, dizer... Eu vou dizer poucas coisas. Ocupem a política. Com as vozes de vocês, com os corpos, com as necessidades. Ocupem. E ocupem o mais cedo possível. Porque, assim, a gente vai conseguir transformar esse mundo que está aí, que está com muitos problemas. E eu não vou falar de problemas, porque hoje é um dia feliz. A gente vai conseguir transformar esse mundo em algo melhor. Mas eu quero finalizar a minha breve saudação falando com as meninas, com as adolescentes que estão nesse plenário. Ocupem a política. Porque nós somos a maioria da população. Nós somos a maioria do eleitorado. Mas, quando chega na política, nós temos uma subrepresentatividade. Aqui, nesse parlamento, de 77 parlamentares, nós somos 15 mulheres. E somos a maior bancada de mulheres, não é não? Da história da Assembleia. 15 em 77. Essa mesa aqui, que é a mesa diretora da Assembleia, foi ter pela primeira vez uma mulher na mesa diretora. Agora, eleita para vice-presidenta da Assembleia, em 2023. E nós somos a maioria. Então, ocupem. Porque, para decidir sobre a nossa vida, a gente tem que estar participando. E eu vou um pouquinho mais além. Não aceitem serem interrompidas. Não aceitem que ninguém complemente a fala de vocês. Porque vocês são completas. Vocês não precisam que ninguém complemente. Não aceitem que ninguém que fale depois de vocês, traduza o que vocês estão dizendo, como se vocês não tivessem competência para dizer o que vocês estão dizendo. Vocês têm competência para dizer o que vocês estão dizendo. Vocês são completas naquilo que vocês dizem. E vocês não devem nunca serem interrompidas. Não aceitem a competição que tentam colocar na gente, que a gente está sempre competindo com outra mulher no espaço da política. Nós não competimos com outras mulheres. Vamos ajudar para que mais mulheres estejam no espaço da política. Vamos ter empatia com aquelas que não têm, às vezes, a mesma desenvoltura para falar, que não têm a mesma simpatia que a gente. Vamos ajudar para que mais mulheres ocupem a política. E, ao ocupar a política, não ocupem o lugar do opressor. Não se sintam tão plenas de poder que se esqueçam do lugar e da representatividade que nós precisamos ter no parlamento. Levem as suas vozes, os seus corpos. Não aceitem que nenhum adjetivo pessoal seja utilizado para diminuir tudo o que vocês são. Quando nós falamos, nós não estamos nervosas ou estressadas. Nós temos a firmeza necessária para dizer tudo aquilo que a gente quer dizer. E nós temos a competência de falar sobre tudo o que a gente quiser falar. Então, eu queria, nessa breve saudação, que já nem está tão breve assim mais, dizer a vocês, meninas, mulheres, porque só quando nós ocuparmos a política, mais e mais e mais, que as violências que nós vivemos, nós conseguimos empurrá-la. Da violência política de gênero ao feminicídio e a outras tantas violências. E ao mundo, eu quero dizer a vocês que pensem a cidade, o Estado, a rua que a gente mora, o bairro que a gente vive, a partir das mulheres. Porque nós sabemos o dia a dia de cada canto desse Estado, desse país, desse município. E quando a gente aprender a pensar políticas a partir das mulheres, nós teremos um mundo melhor. Eu não tenho dúvida, porque a gente não pensa só para a gente, a gente pensa para a coletividade, para essa grande aldeia em que nós nos encontramos. Então, ocupemos a política. E agora, a deputada Beatriz Serqueira vai falar, representando o presidente da Assembleia, presidente e deputado Tadeu Leite. Vocês nunca me escutaram tanto, não é? Mas agora eu estou encarregada de trazer o pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite, ao Parlamento Jovem, etapa estadual. Então, vamos às palavras do presidente Tadeu. Hoje é um dia de muita alegria, para mim e para cada um de nós, deputados e deputadas estaduais, que vivemos o dia a dia da política e nos dedicamos ao máximo para melhorar a qualidade de vida do povo mineiro. Neste ano de 2024, festejamos 21 anos do Parlamento Jovem, um projeto pioneiro da Assembleia de Minas, que hoje é referência não só para o nosso Estado, mas para diversas casas legislativas em todo o país. Quero parabenizar a equipe da Escola do Legislativo e todas as demais equipes da casa, que asseguram, ano após ano, o absoluto sucesso deste programa, que se amplia e se aprimora mais e mais a cada nova edição. Esse sucesso tão notável só é possível graças à colaboração da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais a PUC Minas, que vem apoiando o Parlamento Jovem desde 2004. Igualmente fundamental é a parceria da Assembleia com as câmaras municipais. Uma parceria muito valiosa para nós e que vem se ampliando de forma consistente em harmonia com o olhar municipalista que caracteriza o Parlamento Mineiro. Este ano, contamos com a participação de 133 câmaras municipais, distribuídas por 20 polos regionais, abarcando todas as regiões do nosso Estado. Certamente, daqui sairão lideranças políticas que vão influenciar de forma muito positiva as suas próprias cidades, o nosso Estado e todo o nosso país. Afinal, vocês, estudantes, que participam desta edição, estão fazendo parte do maior e mais completo programa de formação em política e cidadania para jovens do ensino médio e estão ajudando a fortalecer a nossa Constituição e a nossa democracia. Este programa se destaca pela pluralidade social e cultural, a participação popular, o caráter apartidário, o protagonismo juvenil e o uso de metodologias ativas de aprendizagem. No Parlamento Jovem Minas, além de aprender como funciona uma casa legislativa e de conhecer a essência da Assembleia de Minas, cada participante exercita sua habilidade de argumentar e de se expressar em público, de planejar e de criar projetos. Ao mesmo tempo, e isso é muito importante, aqui também se aprende a ouvir o outro, a pensar no coletivo e a levar em conta as inúmeras pessoas que cada um e cada uma de vocês representa em todo esse processo. O tema escolhido para este ano, Melhorias no Ensino Escolar, é de maior relevância, não só por causa da preparação para a vida profissional, que é sem dúvida uma questão decisiva, mas também porque a escola é o espaço do encontro, da descoberta, da amizade e da esperança. Uma boa escola é, sim, aquela que prepara o estudante para ter sucesso no mundo do trabalho, mas é também aquela que fortalece os laços da comunidade e nos leva a construir uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária. E as propostas que vocês formularam no decorrer dessa edição do PJ Minas estarão na pauta das discussões da Assembleia de Minas e serão levadas em conta para a elaboração de políticas públicas, projetos de lei e para inúmeras ações que irão beneficiar todo o nosso Estado. Então, para concluir, eu quero manifestar aqui, mais uma vez, em nome de todos os deputados e deputadas desta Casa, o orgulho e a satisfação que temos de construir, junto com todos vocês, essa história de extremo sucesso que é a história do Parlamento Jovem de Minas. Tenho certeza de que esse programa continuará a beneficiar milhares e milhares de pessoas, não só entre os estudantes, mas em toda a nossa sociedade. Meus parabéns, muito sucesso para todos vocês e vida longa ao PJ Minas. Muito bem. Então, agora eu faço o encerramento e, na sequência, nós faremos a nossa foto. O que eu quero dizer também, eu quero, ao finalizar, nesse encerramento, agradecer por todas as propostas que vocês construíram relacionadas à melhoria do ensino. E quero convidar vocês para que vocês apresentem essas propostas também, não sei se é possível, Ruth, mas a gente pode construir, em audiência pública, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, de forma que a gente possa ouvir de maneira mais detalhada tudo o que vocês construíram. Então, eu já quero deixar aqui o convite para que nós possamos construir essa audiência pública. Então, serão duas. A homenagem ao Parlamento Jovem e a outra para a apresentação. Ou pode ser tudo junto, não é? Vamos pensar. Para que vocês possam, em audiência pública, apresentar as propostas. E, ao realmente finalizar, antes de eu ler o roteirinho, eu quero dizer do nosso compromisso de fazer dessa escola, que o presidente Tadeu disse, esse lugar do encontro, da alegria, da esperança, também um lugar do respeito à diversidade. Um lugar que a gente enfrente e supere o racismo, a LGBTfobia e a misoginia. Porque é assim que a gente vai construir uma escola que seja de encontro e uma escola que seja um lugar de todas as pessoas. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais manifesta seus agradecimentos aos componentes dessa linda mesa, deste lindo plenário. Faremos agora a recomposição da mesa para os trabalhos de vocês. Mas, antes disso, eu quero convidar a mesa que está aqui comigo para a gente descer. Esse convite, não sei o que faço, não é o senhor, não é? Mas eu quero convidar para todo mundo descer, para que a gente organize a melhor foto do ano da Assembleia Legislativa, que será com essa juventude ocupando a política. Bom dia para vocês e que a gente tenha o melhor dia do Parlamento Jovem. Todo mundo vai ser com essa hashtag, mais jovens na política, não é isso? Vamos pegar a nossa aqui e vamos descer. Vamos à foto, então. Você posicione aí. Um outro recado que o pessoal da taquigrafia também pediu para eu passar para vocês, ao se manifestarem, por favor, não se esqueçam de se identificar, com o nome, a cidade, a escola, não é isso? Pedido ali do pessoal da taquigrafia que vai ajudar bastante. Obrigado. Agora são 11 horas e 6 minutos. Você está acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a plenária final do Parlamento Jovem de Minas Gerais, edição de 2024. Mais jovens na política na mão, hashtag mais jovens na política, se posicionem para fazer uma foto especial. A plenária final do Parlamento Jovem, esse evento que você está acompanhando, vai começar a acompanhar a partir de agora, faz parte da etapa estadual desse programa da Assembleia Legislativa de Formação Cidadã de Jovens Estudantes do Estado de Minas Gerais. Neste ano, 150 representantes estão participando desta etapa estadual aqui em Belo Horizonte. Os maiores, fiquem mais atrás, por favor. Atenção, tem muita gente com a hashtag de cabeça para baixo. Preste atenção também, viu? Vamos certinho, gente. O Parlamento Jovem de Minas é um programa de formação política promovido pela Assembleia de Minas em parceria com câmaras municipais e com o apoio da PUC Minas. O Parlamento Jovem é referência no país. Nesse programa, os estudantes têm a oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre política e exercitar as formas de participação no poder legislativo. Neste ano, o Parlamento Jovem começou, como nos outros anos também nos municípios, 133 cidades mobilizaram os estudantes do ensino médio. Essa é a 20ª edição do Parlamento Jovem de Minas. E nela, os estudantes debateram o tema melhorias do ensino escolar. Eles escolheram 150 representantes e eles estão aqui, então, na capital mineira para participar desta etapa estadual e hoje, da plenária final. Desde quarta, eles estão aqui em Belo Horizonte, eles estão divididos em seis grupos de trabalho. Eles analisaram as mais de 80 sugestões de ações e de políticas públicas para a melhoria do ensino escolar que vieram dos debates pelo interior do Estado. Havia alguns sub-temas dentro desse tema maior de melhorias no ensino escolar. Esses sub-temas foram melhorias do ambiente de ensino e aprendizagem, melhoria da aprendizagem e enfrentamento das desigualdades educacionais e fortalecimento da gestão democrática. Como é que funcionou? Cada grupo de trabalho escolheu três propostas que vão ser debatidas e votadas hoje, que é o grande dia de votação, a plenária final, a cereja do bolo do Parlamento Jovem. Dessas 18 propostas, 12 serão priorizadas para o documento final com as propostas aprovadas. Esse documento será entregue, posteriormente, à Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa. Essas propostas são entregues na forma de propostas de ação legislativa. Elas podem ser transformadas, entre outras iniciativas, em projetos de lei e também em requerimentos de providências a órgãos públicos aqui do Estado. Na quinta-feira, ontem, na tarde de ontem, os estudantes escolheram o tema para o ano que vem. O assunto escolhido foi Juventude e Direitos Culturais. Esse tema recebeu 136 votos. Havia outros dois temas na disputa. Um deles, sexualidade e juventude. Esse tema recebeu 106 votos. E o outro tema, juventude e tecnologia, que teve 39 votos. A votação foi presencial, mas também contou com votos por meio do Zoom, por meio virtual. Então, se juntaram para a escolha do tema do ano que vem, os alunos que estavam aqui, mas também estudantes que participaram de forma virtual. E nessa eleição, eles puderam votar em mais de um tema. Nesta plenária final, então, ela será transmitida ao vivo pela TV Assembleia. e os estudantes já estão aqui preparados. Vamos acompanhar. Para iniciarmos os nossos trabalhos, por favor. Agradeço ao vivo. Agradeço ao vivo. Agradeço ao vivo. São 11 horas e 12 minutos, estamos acompanhando a plenária final do Parlamento Jovem. Acompanhamos mais cedo, agora há pouco, a abertura desse último dia de etapa estadual do Parlamento Jovem. E agora, então, daremos continuidade ao evento com a plenária final. O mestre de cerimônias, neste momento, está aguardando os estudantes chegarem aos seus lugares, aqui no plenário da Assembleia, para fazer a composição da mesa de trabalhos. Muito obrigado, deputada Beatriz Cerqueira, muito obrigado a todos. Vamos, então, recompor a mesa. Neste momento, convidamos a compor a mesa dos trabalhos da sessão plenária final do Parlamento Jovem de Minas 2024. Os coordenadores, o sub-tema Melhorias do Ambiente de Ensino-Aprendizagem, Elbert Simões de Oliveira, do município de Sabará, e Maria Eduarda Martins, do município de São José da Lapa. Bom dia. Bem-vindos, Elbert e Eduarda. Convidamos os coordenadores do sub-tema Melhoria da Aprendizagem e Enfrentamento das Desigualdades Educacionais, Geisiane Alves dos Reis, do município de São José da Lapa. Sofia Silva Valério, município de Cruzília. Coordenadores do sub-tema Fortalecimento da Gestão Democrática, Rômulo Augusto Ferreira Lopes da Silva, de Nova Era, e Thaís Vieira Gonçalves, do município de Paula Cândido. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, nesse momento, Elbert Simões de Oliveira, do município de Sabará. Bom dia, Elbert. Bom dia. Seja bem-vindo, Elbert. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, colegas. Tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, nº 23.738, de 27 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2024, a Presidência recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem em seus pronunciamentos conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Gostaríamos de informar a todos que as atividades de hoje estão sendo transmitidas ao vivo e podem ser acompanhadas pelo portal da Assembleia. Informamos que a discussão e priorização das propostas será realizada por sub-temas, ou seja, somente após encerrada a deliberação e priorização de um sub-tema, será iniciado o debate do seguinte. No momento de discussão e priorização, a sessão plenária final será coordenada pelos coordenadores dos grupos de trabalhos dos respectivos sub-temas. As cédulas de votação para priorização das propostas serão preenchidas ao final do debate de cada sub-temas. Aguardem o aviso para preenchê-las. A partir deste momento, os coordenadores disporão de até três minutos para relatarem o processo de discussão dos grupos. Meu nome é Albert Simões de Oliveira, eu fui coordenador do GT1, do sub-tema 1, e nós tivemos um momento muito proveitoso, sabe, e algo que eu, enquanto coordenador, pude ver a maturidade dos meus colegas participando e vendo que, de fato, eles se prepararam para estarem ali. Pessoas que estudaram as propostas, que estudaram as leis, inclusive nós tivemos poucos pedidos de esclarecimento, algumas muitas supressões e depois a gente acabou resolvendo e as pessoas se sentiram contempladas nas propostas uns dos outros. Então, houve esse entendimento mútuo e esse crescimento também, porque nós aprendemos muito. Então, entender isso, é muito bom saber que nós estávamos reunidos ali por pessoas que sabiam por que estavam ali, entendiam a importância desse lugar e lidaram nessa devida importância, sabendo que essas propostas não se respeitavam somente ao polo deles ou a cidade deles, a escola deles e a necessidade pessoal de cada um, mas a todo um Estado. E lidar com essa importância fez com que nós tivéssemos um momento de crescimento muito bom e chegássemos até as nossas três propostas priorizadas. E eu não posso terminar a minha fala e eu quero fazer menção a um aluno que esteve na sala conosco, o nome dele é André, está até ali. Preciso fazer menção a você, André, porque ele teve um comportamento que no começo nos estranhou, mas depois ele disse o porquê. No momento de eleição para alguns oradores e coordenadores, ele se levantou, mas depois ele se sentou. E a gente ainda, na última tentativa para ser orador, eu disse, vai André, se levante, tente mais uma vez. E depois ele se sentou. E ele explicou depois e disse que ele deixou de participar, deixou de se candidatar para orador e coordenador e por esse motivo pelo qual eu estou aqui e os próximos coordenadores, o subtema 1 do GT1, foram selecionados porque a fala dele foi a seguinte. Eu deixei de participar porque eu estive nos outros anos e eu sei da importância disso. E vi que vocês entenderam o real propósito do Parlamento Jovem. E deixar essa oportunidade para vocês é saber que vocês estão levando a sério. E isso admirou a mim, e eu preciso de falar isso para todos nós, para concluir a minha fala. Saber que se nós estamos aqui hoje, eu enquanto coordenador do subtema 1, junto a Duda e aos outros demais aqui da mesa, sabemos dessa importância e desse lugar que pode e deve ser ocupado por todos nós. Uma mesa que não é ocupada somente por membros do Parlamento Jovem, mas por pessoas que estão iniciando em um mundo que vão, de fato, revolucionar a nossa história. Porque se esse lugar é nosso, ele precisa de ter a nossa voz e precisa de ser representado por nós. Nós falamos aqui dos professores, nós falamos aqui de muitas necessidades, de fato, elas são todas reais, mas nós não viveremos o novo enquanto nós estivermos os mesmos ocupando as mesmas cadeiras. Por isso é nesse tempo, nessa hora, neste ano, em que nós nos levantamos, não mais ludibriados por ideias falsas, mas agora conscientes daquilo que nós devemos fazer e com posicionamentos reais. O Parlamento Jovem é para isso. Muito obrigada. Passo a palavra à coordenadora do Grupo 2, Maria Eduarda Martins. Bom dia, caros colegas do PJ, coordenadores, pessoal da Assembleia Legislativa e demais autoridades aqui presentes. Muito prazer, eu sou a Duda, sou do Polo Metropolitano e estou aqui representando a cidade de São José Adalá. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de expressar a minha gratidão e a minha honra por estar aqui vivenciando essa experiência que é o PJ com vocês, um pessoal tão magnífico quanto vocês. Bom, acerca do meu GT, como o Albert disse, eu coordenei o GT 2 do Subtema 1, que é Melhorias de Ensino e Aprendizagem. Nosso grupo foi muito tranquilo, a gente não teve, tiveram discordâncias de opinião, sim, e elas são necessárias porque é isso que se faz no debate, mas a gente conseguiu superar elas e trazer discussões sadias e eficientes com vários esclarecimentos. Então, eu acredito que nós fizemos um trabalho muito eficiente, sim, e eu gostaria de dizer, isso é mais a minha visão, mas é porque eu achei muito, muito lindo o engajamento de todos, como todos no meu grupo estavam empenhados em trazer essa melhoria e melhorar nossas propostas para vir aqui algo excelente, para a gente poder mudar de fato a nossa educação. E aí eu remonto, faço uma referência ao que o filósofo Immanuel Kant dizia, o homem é aquilo que a educação faz dele. Então, nós precisamos tratar desse assunto com muita seriedade e preocupação, porque a educação é o que nos move. Nossa humanidade é, desde o princípio, mantida pela educação. Então, nós precisamos lutar, nós não podemos desistir dessa luta, nós temos que permanecer engajados e empenhados, dedicando para a gente poder trazer essa transformação e mudança, tanto na nossa educação quanto na nossa sociedade. Muito obrigada pela atenção de todos. Agora, pode passar a palavra? Passo a palavra à coordenadora do Grupo 3, Geisiane Alves dos Reis. Bom dia a todos. Meu nome é Geisiane, como já foi dito anteriormente, mas me chamam de Geise. Cumprimento os meus colegas de mesa, cumprimento os meus colegas que estão presentes aqui, os coordenadores e também aos professores que estão presentes, a nossa deputada. O meu tema do meu GT é o subtema 2, melhoria da presidizagem, enfrentamento das desigualdades educacionais. Como todo grupo tem, a gente teve discordâncias no começo, teve muita bagunça no começo do meu grupo, mas, querendo ou não, a gente se entendeu e a gente entendeu que essa questão que o Elbert falou, a gente pensou na coletividade, o que seria bom para todos os jovens presentes e os que irão vir. Particularmente, eu achei muito interessante que o meu grupo pautou muito sobre educação sexual, um tema que, infelizmente, não ganhou, cultura também é bom, mas sexualidade também seria um tema muito interessante. da gente proteger a si próprio, proteger os outros, a coletividade. E eles falaram muito disso, que educação sexual é importante. E eu fiquei muito chocada com, mesmo que sendo um tema sensível, eles abordaram de uma maneira tão leve. E foi uma conversa muito, muito gostosa. Em suma, foi muito gratificante participar de um grupo que foi extremamente dedicado. Eu gostaria também de mencionar o... Perdão. O menino que eu esqueci o nome dele agora, mas eu fiquei chocada que ele imprimiu todas as propostas e imprimiu tudo que ele queria falar. Todas as supressões que ele queria fazer e todas as modificações que ele gostaria de fazer. Então, foi uma preparação que eu fiquei realmente abismada. Além disso, todas as pessoas que se candidataram a coordenadores e orientadores, que eu gostaria de mencionar também que foram magníficos, com uma eloquência perfeita, que na verdade é Melanie, Lucas, Luiz, Larissa, Ana Paula e Atui Vitor. Eu fiquei muito impressionada que, infelizmente, a gente não presencia isso muito nas escolas estaduais, nas escolas públicas, de pessoas que realmente se dedicam. Elas não acreditam no poder transformador da educação, mas aqui eu fiquei feliz que todos aqui estavam se dedicando, todo mundo estava realmente informado do que estava acontecendo, ninguém deixou por fazer. E, além disso, gostaria que a gente levasse a essa coordenação aqui de uma forma efetiva, boa, como foi nos grupos de trabalho, que eu acho que vai ser realmente uma plenária esplêndida pelos tantos talentos presentes aqui. E eu fico muito feliz e espero que, daqui a uns anos, não estejamos aqui apenas como jovens mirins parlamentares, que estejamos ocupando a mesa, porque o nosso governo é feito para o povo, então o povo deve estar aqui também. Eu espero que a gente esteja aqui, meninas, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, eu espero que a gente ocupe esse lugar um dia e vamos ocupar esse lugar um dia. Muito obrigada. Passo a palavra à coordenadora do Grupo 4, Sofia Silva Valério. Boa tarde, meu nome é Sofia Silva Valério, eu tenho 16 anos e eu sou da cidade de Cruzilha. A primeira coisa que eu queria falar é que, quando eu entrei naquela sala, o meu GT4, o tema Melhorias de Aprendizagem e Enfrentamento das Desigualdades Educacionais, eu fiquei assustada, porque eu fui recebida por 20, 30 pessoas interessadas nesse tema e dispostas a mudar o nosso país. Então, eu falei, aqui não tem um coordenador, nós temos, a quantidade de pessoas que estão nessa sala são a quantidade de coordenadores que nós temos. O Daniel, oi? Então, gente, eu fiquei impressionada e eu me senti acolhida. E eu gostaria que todos se sentissem acolhidos aqui no PJ por fazer parte dessa democracia. Quando as pessoas me perguntaram o que eu esperava do PJ enquanto eu estava aqui, foi que, na minha cidade, eu tinha perdido um pouco as esperanças em relação ao voto do adolescente, porque nessa idade a gente vai perdendo o interesse pela política, porque a gente vai vendo como uma coisa distante da realidade que a gente está. Mas a verdade é que os políticos, eles não têm sangue azul. Nós somos como eles e nós colocamos eles no poder. Então, nós temos o direito de sentar nessas cadeiras, nas cadeiras que vocês estão aí, e vocês têm o direito de serem ouvidos, de serem escutados, o mesmo que nós aqui. E eu gostaria de finalizar com a frase do Nelson Mandela, que diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Eu passo a palavra para o coordenador do Grupo 5, Rômulo Augusto Ferreira de Lopes da Silva. Bom dia a todos. Eu sou o Rômulo, sou do município de Nova Era, do Médio Prescaba. Eu gostaria de dizer que muito me alegra ver esse plenário lotado de juventude, uma juventude que sonha por uma educação melhor para o nosso Estado. Enquanto o presidente de Grêmio, presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas da minha cidade, e tesoureiro da União Colegial de Minas Gerais, entidade de representação máxima dos estudantes secundaristas do nosso Estado, eu fico muito feliz em assistir cada um de vocês falar do sonho de vocês sobre a nossa educação. A gente sabe o quão importante é a participação da juventude dentro desses espaços. E eu quero, daqui a uns anos, inclusive, ver esse plenário lotado de deputados jovens que passaram por esse parlamento e que defenderam a educação de qualidade para os nossos estudantes mineiros. Eu gostaria de fazer um relato sobre o meu grupo, porque ele foi muito tranquilo e muito me alegrou ver o quanto a juventude estava engajada em estudar realmente essas propostas e em falar sobre algo que realmente faz sentido para a nossa educação. Eu fiquei muito feliz, inclusive, meu grupo teve muitas propostas que falavam sobre gremios estudantis. E a gente sabe que o gremio estudantil é a base do movimento estudantil e é a base da organização da juventude dentro das nossas escolas e é aquilo que organiza para que a gente tenha uma escola de qualidade e uma educação realmente emancipadora e que façam com que nós, enquanto juventude, tenhamos a oportunidade de sair da escola com uma formação adequada. Eu gostaria de dizer que o meu sub-tema, o meu GT5, foi muito tranquilo, respeitoso, com debates e diálogos, que inclusive foram até divertidos, a gente riu bastante. E houve bastante também relatos sobre a nossa vida cotidiana nas escolas e também houve muita fala sobre gremio estudantil, mas de forma que a gente vê que as pessoas realmente, a juventude realmente quer estar nesses espaços, criarem essas organizações para que a gente possa se representar, para que a gente não tenha pessoas que não nos representam decidindo coisas por nós. Então, eu acredito que essa organização que a gente está fazendo aqui agora, esse debate sobre educação é muito importante. E também eu gostaria de dizer que as três propostas que nós priorizamos foram as propostas que a gente acredita que vão ser muito bem debatidas aqui nessa plenária e gostaria de deixar uma frase para vocês do Paulo Freire, que se não me engano ontem fez 103 anos de nascimento, e que ele disse que a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E a juventude tem potencial para transformar o nosso Estado, sim, e a gente tem que ocupar nossos espaços. E eu fico muito agradecido e eu fico muito gratificado por ver vocês aqui presentes e por ter vocês enquanto colegas de parlamento. muito obrigado. Passo a palavra à coordenadora do Grupo 6, Thais Vieira Gonçalves. Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos aqui presentes. E eu fui escolhida para ser coordenadora do Grupo de Trabalho 6, que tem como tema o fortalecimento da gestão democrática. Ser coordenadora e estar aqui representando vocês é uma honra, porque eu sou estudante de escola pública de ensino médio integral, e todos nós, e eu também tenho certeza, que nós não estamos satisfeitos com o nosso ensino. Até porque, se nós estivéssemos satisfeitos, não estaríamos aqui precisando discutir melhorias no ensino escolar. Então, eu quero que vocês entendam que a escola é o único meio que nós podemos chegar ao topo com o ensino, com o estudo, e que nós possamos sempre buscar melhorias, e não só para a gente, para as nossas gerações futuras, porque não é só o agora que importa. Nós precisamos pensar no futuro. O meu GT6 foi um grupo de trabalho muito bom. Tivemos muitas divergências de opiniões, muitas discussões, muitos debates, mas tudo ocorreu de forma muito respeitosa. E isso eu posso garantir. E nós tivemos que priorizar três propostas, das dez que estavam ali apresentadas, e dessas, seis foram suprimidas. Foram muitas propostas suprimidas, mas eu tenho certeza que nós escolhemos as melhores. E o meu grupo de trabalho, ele me chamou muita atenção pelo fato que os participantes mostraram que quando uma proposta é realmente importante, eles lutam até o fim. E isso evidencia a essência que o Parlamento Jovem traz para cada um de nós. Como que aqui nós podemos ser nós mesmos, e nós podemos apresentar as nossas opiniões. Então, para finalizar, eu desejo que o nosso trabalho seja realizado da melhor forma possível e que possamos sempre, sempre, levantar a hashtag de mais jovens na política. E outra coisa que eu fico muito feliz é que essa mesa está composta majoritariamente por mulheres, coisa que não aconteceu no ano passado. Então, eu fico muito feliz e que nós possamos sempre estar ocupando os lugares que é nosso, por direito. Obrigada a todos e tenham um bom dia. Neste momento, convidamos a permanecer à mesa os coordenadores do Subtema 1 para dar início aos trabalhos de discussão e priorização das propostas. Os outros coordenadores participarão dos debates com os demais jovens na plenária. Gostaríamos de informar a todos que esta sessão terá a seguinte dinâmica. Leitura das propostas priorizadas nos grupos de trabalho. Apresentação de argumentos pela pessoa eleita no grupo de trabalho em até 1 minuto e 30 segundos. Apresentação de argumentos pelos demais membros da plenária em até 1 minuto e 30 segundos. Escolha das propostas que comporão o documento final. E entrega simbólica do documento final ao representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A escolha das propostas que serão priorizadas será feita ao final da discussão de cada Subtema, por meio das cédulas de votação. Alertamos que a cédula é de uso obrigatório e não será substituída. Tenham cuidado para não perdê-la e se atentem para que seu preenchimento seja feito de modo correto. Para cada Subtema, há uma cédula específica. Certifiquem-se de que estejam utilizando a cédula correta em cada votação. Serão priorizadas até 4 propostas por Subtema. Cédulas que contenham marcações acima desse número não serão consideradas na apuração. Neste momento, passamos a leitura e discussão das propostas do Subtema 1, Melhorias do Ambiente de Ensino e Aprendizagem. Após a leitura da proposta, a palavra será dada ao participante que foi eleito no grupo de trabalho para apresentar seus argumentos em até 1 minuto e meio. Em seguida, a palavra será dada pelo mesmo tempo aos demais membros da plenária que quiserem se manifestar. As pessoas interessadas em se manifestar devem se apresentar próximo ao microfone, mais próximo enquanto durar a fala do orador escolhido pelo grupo. As pessoas que estiverem na fila até o final da primeira fala serão consideradas inscritas para discutir a proposta em questão. Pedimos que, sempre que forem fazer o uso da palavra, digam seu nome para que a equipe de jornalismo possa dar os devidos créditos. Com a palavra para a apresentação de seus argumentos sobre a proposta. Proposta número 1. Incentivo à constante qualificação de professores por meio de investimentos em cursos de atualização, workshops e programas de desenvolvimento profissional para garantir a melhoria de práticas pedagógicas e a excelência nas instituições de ensino. Com a palavra para a apresentação de seus argumentos sobre a proposta 1, João Victor Oliveira de Souza Mendes. O orador pode se dirigir até um dos microfones dos corredores. E lembrando que as inscrições já estão abertas. Então, se você deseja falar após o orador, durante a fala dele, você pode se posicionar atrás dele e você já se considera inscrito para falar. Bom dia. Meu nome é João Victor. Eu sou daqui de Belo Horizonte. E a proposta de número 1 está dizendo incentivo à constante qualificação dos professores. e os nossos queridos profissionais da linha de frente do ensino, com ênfase, obviamente, nos professores. Só vocês lerem o tema. Melhorizam o ensino escolar. Não tem como a gente melhorar o ensino escolar sem ter a valorização dos nossos professores. O salário dos professores de Minas Gerais são um dos mais baixos do Brasil. E eu acho que a ênfase nos professores deve ser muito importante. Porque todos nós que estamos aqui só estamos aqui por causa dos professores. Os nossos ensinamentos passados por ele para nós nos incentivaram a vir aqui lutar. E eu estou aqui tomando a linha de frente para proteger e lutar pelos professores. A deputada estava falando... Ah, esqueci o nome dela. Vou até ler aqui. Beatriz. Beatriz. Ela falou diversas vezes. Ela falou professor, professor. Tenho certeza que ela também sabe da importância dos professores serem valorizados nas nossas escolas. Ou seja, sem eles não existe melhoria no ensino escolar. Obrigado. As inscrições para debater essa proposta estão encerradas. Aqueles que se encontram de pé próximo aos microfones estão inscritos e terão o direito de se manifestarem. Temos, então, oito inscritos para discutir a proposta número um. Pode falar. Um bom dia a todos, primeiramente. Muito bom dia aos coordenadores. Muito bom dia a todos que estão presentes aqui. Meu nome é Daniel Henrique, da cidade de Conceição do Mato Dentro, do Paulo Médio Espinhaço. Muito obrigado também aos meus orixás de cabeça, ao meu Exu, que sempre estão do meu lado. Gostaria apenas de dizer que essa proposta é extremamente importante, não só para os professores. Como foi dito aqui anteriormente, os professores são extremamente importantes para o ensino, não só do Estado, mas da nação. O ensino é assegurado por todos. Isso está na Constituição Federal. Se a Constituição Federal não está sendo seguida, algo está errado na nossa nação. Apenas isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. André, você está com a palavra. Sou André, sou de Albertina. Antes de começar, obrigado, Albert. Eu cheguei até a me emocionar. Mas agora vamos para a proposta. Calma, gente, estou nervoso, estava chorando. O que eu acho? Os professores são a base da sociedade. Chegou a hora de a gente começar a sua valorização. Chega dos professores serem humilhados, serem colocados em lugares que nunca deveriam ser colocados. Chegou a hora dos professores serem valorizados de verdade. Porque eu garanto a vocês, não existe deputado, não existe juiz, não existe ninguém nessa sociedade que não passou pela mão de um professor. Professor esse que te alfabetizou. Professor esse que te criou e praticamente muitas vezes te educou. Chegou a hora da nossa sociedade começar a ser grata por esse trabalho. E essa proposta mostra isso. A gratidão dos trabalhos dos professores e a sua valorização. Minha irmã é professora e valorizo todos eles, porque a minha família muitos são. E chegou a hora da gente começar a valorizar isso. Passa a palavra agora para você, que está isso, você mesmo. Boa tarde a todos. Meu nome é Otávio Assis, da cidade de Viçosa. E eu vim aqui a favor da priorização desta proposta. Número 1. Venho aqui falar que, de início, ela fala sobre o incentivo constante à qualificação dos professores. O que afeta diretamente ao ambiente de ensino-aprendizagem, que é o que a gente discute nesse sub-tema. Que é a escola. Na verdade, é muito amplo esse conceito, mas eu vou me destinar aqui somente à escola e à sala de aula, principalmente. O ponto mais interessante dessa proposta é que ela fala sobre o investimento. Quando nós citamos apenas o investimento, isso abre um leque de oportunidades. Não somente o investimento financeiro, mas, por exemplo, o de acessibilidade. Portanto, vale lembrar aqui, ressaltar, que nós estamos aqui não para necessariamente escolher leis, mas para escolher propostas que serão demandadas para os deputados aqui presentes. E nós esperamos que esses deputados eleitos cumpram a vontade de nós jovens. Então, nós esperamos que eles cumpram da melhor forma esse investimento. Também vale salientar que nosso papel como jovens protagonistas e como jovens em si não termina aqui nessa plenária. Nós temos o papel de continuar incentivando e cobrando dos deputados que essas propostas sejam cumpridas da melhor forma possível, a forma que nós queremos. Bom dia a todos. Meu nome é João Edmundo. Sou de Bonfinópolis, de Minas, região noroeste do estado. E falo aqui em nome e homenagem à minha mãe, também professora há 30 anos, Neuza Simões, que me inspira a cada dia buscar dias melhores na educação. Não adianta encher o e-mail de supervisora, de professora, de workshop, de formação, se não houver valorização. A formação é primordial. Eu não estou aqui para denegrir a proposta. A proposta é excelente. Mas, para que ela seja bem aplicada, antes os profissionais precisam ser valorizados. Eles precisam ter um plano de carreira. Eles precisam ter uma gratificação por produtividade. Eles precisam ser vistos como eles realmente são. Porque sem professor não existe nenhuma profissão. E hoje ninguém quer ser professor. Nós estamos sofrendo um apagão. Professor, é a última coisa hoje, infelizmente, que as pessoas buscam ser. E isso tem que ser diferente, porque é a profissão das profissões. O meu abraço e o meu apoio a todos os professores de Minas e aos professores do meu município, Bonfinópolis, de Minas. Um grande abraço. Obrigado. Faço a palavra agora para o Luiz Pedro. Bom dia a todos. Eu sou o Luiz Pedro do Polo Médio Espinhaço, lá da cidade de Sabinópolis. E eu sou a favor da priorização dessa proposta pelo seguinte fato. Uma pesquisa realizada pela Unesco, no estado, identificou que 56% dos estudantes estão insatisfeitos com o novo ensino médio. 76% dos professores estão insatisfeitos com o ensino médio. E 66% dos gestores. E o problema disso talvez não seja, de fato, o ensino médio. E sim porque os professores não estão aptos para dar aulas das itinerárias que eles aplicaram. Seu professor de educação física não está apto para te ensinar a educação financeira. Seu professor de artes não está pronto para te falar de tecnologia. O que adianta? Você turbe na escola, deixa ela com uma estrutura super foda e não tem educação de qualidade. O que adianta? Você colocar computadores, internet de qualidade e não tem um professor qualificado para te ensinar. Alunos bem preparados são resultado de professores bem qualificados. Investir no professor é, acima de tudo, investir na qualidade da educação. Já se posicionou, é você mesmo, pode falar. Boa tarde a todos que estão presentes nessa casa aqui. Meu nome é João Vitor Rocha, sou de Leopoldina, Minas Gerais. Hoje em dia é muito comum nós encontrarmos professores nas salas de aulas desmotivados a dar aulas que eles não foram preparados para dar. Infelizmente, o novo ensino médio chegou com a grade curricular totalmente diferente da antiga, com matérias que não foram ensinadas, talvez, na faculdade dos professores. Matérias que eles não estavam preparados para aplicar essas matérias para nós. Então, vocês vão me falar o quê? Eles estão desmotivados por culpa deles? Será que isso realmente é culpa dos professores? Infelizmente, os professores são vítimas como nós. Então, eu venho aqui defender essa proposta pela qualificação do trabalho dos professores. Porque, infelizmente, essas matérias da nova grade são novas e não foram qualificadas. Infelizmente, o governo jogou esse tsunami para os professores e, infelizmente, quem sofre somos nós. É a educação mineira. Então, essa proposta tem como intenção ajudar os professores. E, ajudando os professores, nós estamos ajudando nós, estudantes. Porque a educação importa. A educação é a raiz de tudo. E uma educação de qualidade não... Como que eu falo? Não tem coisa melhor que uma educação de qualidade para um Brasil prosperar, para uma Minas Gerais melhor. Muito obrigado a todos. Passa a palavra para você que está aí no fundo. Boa tarde a todos. Me chamo Raniel Antony. Sou de Chapada Gaúcha, do Paulo Noroeste. Em defesa da proposta, eu gostaria de falar novamente sobre o novo ensino médio. Que, com essa grade curricular, trouxe muitos itinerários. E trouxe uma realidade em muitos municípios em que os professores não estão preparados para dar essas aulas. que os professores não têm qualificação, não têm profissionais adequados para tal coisa. Isso cria uma enorme defasagem no nosso estudo. E eu queria deixar uma reflexão. Como que a gente vai aprender com quem não sabe ensinar? Então, nós, como jovens parlamentares, nós que estamos aqui para lutar pelos nossos direitos, que devemos garantir a qualidade da nossa educação, devemos lutar por isso. Nós, como jovens, devemos lutar pela qualidade do nosso ensino. Pois é nosso direito e também é nosso dever ir atrás do nosso direito. Muito obrigado. Ok. Pode falar. Bom dia a todos. Eu sou Gabriel Renan, da cidade de Anaúba. E gostaria de começar aqui agradecendo a todos, né? Agradecer também a minha cidade por estar me dando a oportunidade de estar aqui e as minhas coordenadoras. E gostaria de dizer que o professor é a profissão que gera outras profissões. Devemos ter a qualificação de nossos profissionais, porque eles decidirão o futuro dos nossos estudantes e o futuro do nosso meio escolar. O professor, como a gente vê aqui no nosso estado e, no geral, no Brasil, ele é totalmente desmotivado por parte do estado, tanto pelo baixo salário, tanto pela falta de qualificação dele. Então, eu venho aqui em favor dessa proposta e em favor de todos os professores do nosso estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Proposta número 2. Fiscalização e aplicação efetiva de programa voltado aos professores da rede pública do estado de Minas Gerais, com oferta de cursos anualmente, focando no aperfeiçoamento e na atualização das ferramentas utilizadas na prática de ensino. Passo a palavra ao orador da proposta número 2, a oradora da proposta número 2, Polian... Felipe, perdão. Ao orador da proposta número 2, Felipe Gabriel Garcia. Lembrando que as inscrições já se iniciaram. Pode se posicionar atrás do orador. Felipe. Olá, uma boa tarde. Um bom dia a todos. Estava... Meu nome é Felipe. Eu sou de Dom Cavate. Estou aqui pelo Polo Leste com a Câmara Municipal de Dom Cavate. E gostaria de falar que a fiscalização e aplicação efetiva de programa voltado aos professores da rede pública do estado de Minas Gerais, com a oferta de cursos anualmente focando no aperfeiçoamento e na atualização das ferramentas utilizadas na prática de ensino, é algo fundamental. Eu já disse na regional, falei no meu grupo de trabalho e repetirei aqui. A educação foi o meio que eu aprendi a amar desde muito pequeno. Foi o meio que transformou a vida dos meus pais e de tantos outros familiares, através da oportunidade de fazer um curso superior, através da oportunidade de se profissionalizar. E são essas mesmas oportunidades que eu espero que todos os estudantes de Minas Gerais possam ter, se quiserem. Portanto, é importante saber construir uma base. É importante saber que, para melhorar a utilização dos conteúdos abordados em sala de aula, é necessário investir em novas práticas. É necessário com que os professores possam ser constantemente atualizados, através de projetos na qual não terão tanta dificuldade em explicar matérias. Como dito aqui na proposta anterior, o novo ensino médio veio com tudo. O novo ensino médio gerou tantas dificuldades com os professores, através da grade curricular que muitos não conheciam. E visando recuperar esse atraso de muitas pessoas que não sabiam como lidar com essas matérias, nós esperamos que os professores atualmente possam ter essa oportunidade, a oportunidade de serem mais atualizados... Ok. Conclua. Foi? A oportunidade de serem atualizados. Conclui. Ok. Obrigada. Declaro encerradas as inscrições para o debate com 13 alunos inscritos. Pode falar. Otávio Assis de Viçosa. Eu venho aqui falar contra a priorização dessa proposta de número 2. Primeiro, falar que é meio óbvio que não faz muito sentido, para que nós sejamos amplos, aprovar duas propostas que tenham basicamente o mesmo viés de pensamento, que aqui é a qualificação dos professores. Essa proposta fala sobre a fiscalização e aplicação efetiva de programas de cursos, etc. É notório, não é difícil pesquisar, que existem vários desses tipos de programas ofertados, tanto pelo país quanto pelo Estado. O problema não é a oferta em si, que é sobre o que fala, em suma, essa proposta. Em si, o acesso, como os professores vão acessar a esse tipo de material. Por isso que, não por ser ruim, a intenção é ótima, a intenção é ótima dessa proposta. Mas pela primeira ser muito mais abrangente e efetiva, abrir muito mais oportunidades, eu acredito na priorização da primeira e na despriorização da segunda proposta. Obrigado. Ok. Você. Pode falar. Você. Rafael Portes. Paulo Strass. Isso. Primeiramente, começar com bom dia. Me chamo Gabriel Eduardo. Sou de Nova Resende do Polo Sudoeste. Sou aqui também para fazer uma contraposição dessa proposta. A proposta 1 e 2 estão defendendo o mesmo objetivo. Só que, se a gente for analisar de uma forma geral, se a gente for fazer uma análise em suma, a proposta de número 1 está falando de aspectos mais abrangentes, está dando mais exemplificações de tudo isso. E, além do mais, quero ainda ressaltar. Igualmente, já foi falado, muitas das vezes, os professores não estão dando aulas de qualidade, não estão buscando essas qualificações por conta de falta de incentivo, porque eles não se sentem incentivados por ninguém. Então, por que a gente vai só querer fazer uma fiscalização, sendo que eles não estão tendo incentivo para que tudo e para que a gente esteja essa educação de qualidade? Então, a gente tem que priorizar essa proposta de número 1 e deixar essa de lado por esse motivo. Porque o incentivo aos professores, ele tem que ser prioridade. A falta de incentivo faz com que eles não busquem a qualificação. E, como consequência, o que nós encontramos? O que a gente já escutou aqui antes. Nós, estudantes, somos quem pagamos essa conta. Nós, estudantes, somos quem sofremos com as consequências de uma educação de péssima qualidade. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Meu nome é João Henrique, sou do Polo Centro-Oeste, cidade de Japaraíba, Minas Gerais. Bom, eu vim falar a favor da proposta de número 2, pelo simples fato de nossas escolas não terem muito incentivo. E o professor, ele tem que ter a qualificação. Não adianta você colocar um professor de artes para dar uma aula de educação física, sendo que ele não vai ter um entendimento dessa matéria. não adianta se ele não vai ter um curso. Então, por isso que eu sou a favor dela e meu voto é nela. E de número 1, assim como eles estão falando, são parecidas. Só que nessa, ela é mais firme. Tem uma fiscalização em cima dela, uma fiscalização em cima dos professores para ver se vai ter ou não esse comprometimento com a educação. Muito obrigado. Ok. Passa a palavra, você. Oi, gente. Meu nome é Ana Laura, sou do Polo Triângulo, da cidade de Campo Florido. E eu vim para defender, não no caso defender, mas incluir uma com a outra, porque eles têm o mesmo incentivo, o mesmo objetivo. Mas, necessariamente, realmente precisa de incentivo. Tem muitas pessoas que eu conheço que fazem muito curso, nova forma de aprender, de passar para os outros alunos. Só que acho que precisa de uma verba sobre isso. Acho que precisa de cursos, de oportunidades. E a gente tinha feito uma pesquisa, os professores deixam de ganhar 12 milhões por mês, basicamente, por causa de falta de manobra de dinheiro. E esse valor poderia muito bem estar colocando em cursos e profissionalizantes para iniciantes, para quem acabou de sair de faculdade, ou para pessoas mais velhas que têm um interesse e talvez não tenha condição financeira de estar pagando. Porque, normalmente, tem o caso da minha coordenadora. Ela faz o trabalho dela, ela procura sempre fazer curso, só que tem que ser pago. Ela é professora de história. Então, ela tem que pagar para poder ter mais aprendizado. Ela tem que pagar para ir atrás para passar novos modos de ver para os alunos dela. Então, necessariamente, acho que ter cursos, novas formas de aprendizagem para os professores vai melhorar tanto para os alunos quanto para eles mesmos. que nós vamos ter uma forma de ver diferente, até mesmo mais ampla. Pode concluir. Ok? Foi? Ok. Obrigada. Passa a palavra. Você. Olá a todos. Eu sou Vitória Itenhandu, Polo Sul 2. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma homenagem à minha mãe, professora também de escola estadual, aos professores presentes aqui e aos professores de todas as escolas estaduais e escolas no nosso estado que passam uma dificuldade muito grande, que trabalham mesmo não tendo um salário adequado para viver. E é por isso que eu sou contra essa proposta. A proposta é muito, muito boa, gente, mas não tem como. O professor aqui no nosso estado de Minas tem que trabalhar em mais de dois empregos para poder sustentar as suas famílias. E isso não é apenas isso. Além de ter que trabalhar em mais de um emprego, ele ainda leva o trabalho para casa. Não sei se vocês sabem, mas a vida de professor não é só dentro da escola. Tem diário para preencher, tem reunião, tem prova para corrigir, tem matéria para criar. A ideia é boa, mas aonde que eles vão achar tempo para fazer curso? Não tem tempo. O professor, gente, ele é minoria. O governo está fechando os olhos para ele. Mesmo ele sendo... Gente, o governo está fechando os olhos para ele. O salário do professor não é adequado. Então, eu acho que não precisa do curso, precisa de um incentivo. E o incentivo é um salário adequado. Antes de passar para a próxima pessoa inscrita, gostaria de pedir aos inscritos que já estão posicionados na frente dos microfones para que falassem o seu nome completo e a sua cidade de forma clara, tá bom? E que dissessem o seu nome completo. Pode falar. Eu sou o Arthur Dias, de La Roque, Guimarães, da cidade de Porto de Caldas. Eu queria começar destacando que o estado de Minas Gerais não valoriza seus professores. Os nossos professores sofrem com más condições econômicas. O nosso estado se cala. Nosso estado proíbe que os professores consigam ter um salário digno. Nosso estado não paga o piso salarial dos nossos professores. E essa é a questão. Nossos professores não são valorizados. E como a gente vai fiscalizar isso? A função do legislativo é fiscalizar essas questões. Como que a gente vai pedir uma lei que fiscalize quando isso já é função? É uma função não cumprida. A aplicação de cursos que já existem e são da escola de formação do nosso estado só vai acontecer quando esses professores tiverem incentivos, tanto econômicos quanto locais. Nós não temos acesso a um programa que coloque esses professores em frente. Essa proposta é boa, mas a nossa primeira proposta é escrita de uma maneira melhor e ela não tem o forte que é necessário para se manter como uma boa proposta. Nós precisamos que os professores sejam valorizados e colocados como foco da nossa educação. Sem bons professores nós não temos bons indivíduos. Sem bons indivíduos o nosso país como um todo vai se prender sempre numa condição de subsistência de países evoluídos. Nós seremos presos em uma má condição econômica enquanto nossa educação não for realmente transformadora. Passa a palavra para isso, para você. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Maria Rita, eu sou da Cidade Descoberta. Eu queria dizer, primeiramente, que eu não quero atacar a proposta de ninguém e que eu fui contemplada pelos meus colegas. Eles falaram muito do que eu queria apresentar aqui. É uma proposta boa, sim. Os professores têm que ser capacitados, sim. Mas existem problemas diversos nisso. Como quando os professores vão conseguir fazer esse tipo de curso? Como que eles vão ter incentivo a isso? E outro ponto que me chamou a atenção aqui foi a parte da fiscalização. Infelizmente, o nosso país tem, sim, as leis de fiscalização, mas elas, infelizmente, não são efetivadas. Elas não são cumpridas do jeito certo. Elas não são realmente fiscalizadas. Elas têm cobrança, mas não é do jeito que precisava ser. É isso. Obrigada. Passa a palavra agora para o Rafael. Queria dizer bom dia a todos. Bom dia aos alunos que estão na mesa. Gostaria de falar primeiramente. Meu nome é Rafael Porto Rezende, da cidade de Nova Serrana. Obrigada. Contudo, gostaria de deixar claro sobre a linha tênue que se aplica no viés das duas propostas apresentadas, que a ideia de fiscalização e implementação efetiva de programa voltado aos professores dá a ideia na proposta, sendo colocada uma fiscalização do serviço do professor. Sendo que sabemos, com os alunos de uma capacitação que seria, no caso, a escola pública, a famosa escola estadual, como a minha, que as greves foram implementadas devido à constância de leis e normas implicando e dificultando até mesmo o avanço salarial do professor, sendo colocado por Romeu Zema. Então, a ideia aplicada, acredito que não seja tão viável, sendo priorizada primeiramente a proposta 1, pois o incentivo à constante qualificação de professores por meio de investimentos em cursos de atualização, workshops e programas de desenvolvimento profissional, aplica de forma básica e eficaz até mesmo com alunos do PJ que talvez não gostariam de seguir a carreira política, mas gostariam de entrar na carreira de ensino, se aplicando também como futuros diretores, administradores, gestores e até mesmo empreendedores, como é o caso de vereadores e pessoas de empreendimento da minha cidade. Sendo colocado, as palavras do Daniel do Espinhaço, que colocou também que a educação é uma ideia de arma conclusa, é a única coisa que nós, como alunos e pessoas, atingimos e alcançamos sendo algo que ninguém pode tirar da gente. É um sentido único e vital. Então, vale a pena e é aplicável. Ok? Ok. Só mais um pedido. Na verdade, duas coisas. Quero pedir para que vocês iniciem a fala de vocês se apresentando e quero pedir novamente, como já dito anteriormente, para que vocês não façam menções políticas. Ok? A nenhum governador ou autoridade política. Obrigado. Próximo. Pode falar. Bom dia. Meu nome é José Ferreira Correia. Sou da Zona da Matão Matias Barbosa. Primeiramente, quero dizer que não estou atacando nenhum professor. Só estou dizendo que não podemos ser ingênuos de todos os professores que não estão tendo uma boa profissão no momento, que eles precisam de incentivo. Muitos precisam ser fiscalizados, porque muitos professores são incompetentes. mas não estou atacando, primeiramente. Estou dizendo como própria experiência minha, que tem muitos professores que já deixaram de dar aula para estar conversando com alunos sobre assuntos da sua vida pessoal. E fiscalizações sobre isso é importante. Isso aqui diz também como cursos para professores que têm dificuldade em iniciar também. Eu pesquisei que agora existe curso sim, só que apenas EAD e é de uma forma pífia. Isso eu escutei de um professor. E é só isso que eu tenho para dizer. Obrigado. Eu sou o Isaac, de Pouso Alegre. E, bom, eu acho que não ficou muito claro para vocês o que é a fiscalização. Basicamente, ela é para sugerir a criação de mecanismos para monitorar e avaliar a participação dos cursos. Essa fiscalização também pode incluir uma meta de participação e avaliação do impacto dos cursos na prática docente. A proposta é uma estratégia abrangente para fortalecer a formação contínua dos professores da rede pública em Minas Gerais. Ela visa a melhoria da educação por meio de cursos regulares que promovam a atualização e o aperfeiçoamento dos profissionais. Obrigada. Pode falar. Sim. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Karine da Cruz Oliveira. Sou de Capelinha, do Polo do Vale de Exchonho e do Rio Doce. Bom dia. E, ao contrário de muitos, eu venho em defesa desta proposta, pois diversas vezes eu entrei em sala de aula e vi a dificuldade dos meus professores em dar aulas de matérias novas que veio para nós. Sei que muitos de vocês também já enfrentaram tais situações e, como aluno que hoje está no terceiro ano, estamos enfrentando uma situação onde nem o aluno nem o professor está sabendo exatamente o que fazer. É fundamental essa proposta, pois esses programas existem e são de extrema dificuldade para um professor acessar. Se a gente diz que ele precisa fiscalizar, é porque não está atingindo a todos e, neste momento, estamos aqui para levar igualdade a todos. E, sem professor, não há educação. E, sem educação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por isso, eu peço que vocês vejam com carinho essa proposta, porque não estamos pedindo para fiscalizar o trabalho dos professores, mas fiscalizar o alcance de tais cursos, o alcance dessa preparação para que o novo ensino médio não seja tão cansativo para o professor e para os alunos. Por isso, eu agradeço e peço que olhem com carinho essa proposta. Bom dia a todos. Meu nome é Raissa Lott. Eu sou da cidade de Ubar, do polo Zona da Mata Norte. E eu venho me contrapor a essa proposta diante da realidade que vivemos no Brasil, onde os profissionais da educação são profissionais extremamente sobrecarregados, com cargas de trabalho exaustivas e onde a aplicação desses workshops e cursos aumentaria essa exaustão em cima deles, fazendo com que não haja nenhum tipo de evolução, além de regressão na educação do país. Nós sabemos que é muito claro que o problema educacional do Brasil está relacionado à falta de incentivo, mas é a falta de incentivo financeiro para os professores que trabalham o dia inteiro e mal têm dinheiro para arcar com as necessidades básicas do dia a dia. Então, esse incentivo moral que essa proposta fala, ele é, na minha opinião, é totalmente desnecessário, porque o problema dos professores, na minha visão, é completamente financeiro e isso é dever do governo resolver, mas a proposta não fala sobre isso. Boa tarde a todos. Eu me chamo Rian Ferreira da Silva, sou da cidade de Astolfo Dutra, do Polo Zona da Mata 2, e eu vim contrapor essa proposta pelo simples motivo. É algo muito claro de se tentar entender, porque é cínica a compreensão de uma proposta como essa. O governo, ele fornece cursos, mas de qualidade esdrúxula, onde os professores, mesmo que eles tentem se adequar às inovações, a qualidade é precária, e também a questão da especialização. Um professor hoje, eu, filho de uma mera professora de uma escola pública estadual, Ana Lúcia, tenho muita honra de ter ela como mãe, vejo as dificuldades que ela passa dentro de casa para tentar equilibrar a casa, porque não é um trabalho fácil ser um professor, em Minas Gerais principalmente, e a carga excessiva que o professor acaba tendo com todo esse trâmite, porque, como a colega tinha falado na apresentação dela, o professor não tem tempo. O professor, ele fica preso a algo que ele fica, literalmente, gente, o professor, ele fica refém do serviço dele. Por quê? Trabalha ou vive. É um ou outro. O professor, ele não tem a opção de ter uma vida plena, calma. Por quê? No final de semana, um professor está elaborando uma prova, o professor está criando um planejamento de aula, está criando métodos para poder ensinar um aluno com dificuldade. Conclua. Pode concluir. Rapidinho. Por que eu vou concluir? Rapidinho. Vai, conclua. E eu vim concluir que não convém, porque teria como a gente adaptar na primeira proposta. Obrigado. Obrigado. Queridos colegas, queridos colegas, agradecemos a todos vocês que acompanharam as nossas atividades. Agora, na parte da tarde, nós iniciaremos os nossos trabalhos às 1h30, nós vamos suspender agora os nossos trabalhos. Esperem, acalmem-se, não levantem-se ainda, me permitam concluir. Obrigado. Nós suspenderemos os nossos trabalhos agora e nós retornaremos às 1h30 da tarde. Pedimos para que vocês se atentem ao horário e estejam aqui exatamente às 3h30, para que nós não possamos atrasar. Apenas mais um recadinho. Pedimos aos participantes que se certifiquem de que assinaram a lista de presença e que estejam de posse das suas cédulas de votação. Vocês receberam três cédulas de cores diferentes, uma para cada subtema. Ela é de uso obrigatório e no dia de hoje não será substituída. Tenham cuidado para não perdê-la e não se esqueçam de trazê-la, também para os trabalhos no período da tarde. Muito obrigada e até logo. Suspende-se a reunião. Bom almoço para a gente. Agora é meio-dia e dez minutos. Você acompanhou o direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte o início da plenária. Assembleia Legislativa. Olá, boa tarde. Agora uma hora e cinquenta e sete minutos. Voltamos a falar ao vivo aqui do plenário, onde desde esta manhã está acontecendo a plenária final do projeto Parlamento Jovem aqui da Assembleia. Essa parte que é a plenária final é o ápice do projeto e deve resultar na priorização de 12 propostas de políticas sobre o tema melhorias no ensino escolar. Para vocês entenderem, as propostas são lidas e há uma votação para que ela seja ou não priorizada. E um aluno faz a defesa da priorização e outro apresenta argumentos contrários. Vamos acompanhar, então, os trabalhos desta tarde. Vamos retomar a leitura das propostas. Ok? Proposta número 3. Definição da quantidade mínima de psicólogos escolares para a rede estadual de ensino, estabelecendo a obrigatoriedade de um profissional para atender a demanda escolar, sendo distribuídos por cidade, de acordo com a quantidade de alunos matriculados no ensino fundamental e médio, a fim de promover a saúde mental, o bem-estar, o autocontrole e a resiliência dos alunos. Eu chamo a oradora desta proposta, Poliana Ariane da Silva. Antes, lembrando que nós já iniciamos as inscrições, para quem deseja falar após ela, então já pode se posicionar ou nos outros microfones ou atrás da oradora da proposta. E quero pedir também que, ao começarem a fala de vocês, por gentileza, mencionem o nome completo e a cidade de vocês com clareza. Vocês estão passando na TV da Assembleia e eles precisam desses dados. Obrigado. Pode começar, Poliana. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Poliana Ariane. Eu sou da cidade de Venceslau Braz. Essa proposta foi feita baseada em cima de uma lei já existente, a Lei nº 13.935, de 2019, que ela vai tratar sobre essa questão da presença de psicólogos em escolas com obrigatoriedade. Só que, como inúmeras outras leis que a gente conhece, ela possui inúmeras falhas. Tais falhas essas que a gente busca resolver com essa proposta, que está sendo defendida por mim nesse momento. Quais são essas falhas que a gente está buscando resolver? A proposta, a Lei nº 13.935, ela fala que a quantidade mínima de psicológicos tem que ser atendida por uma quantidade mínima de escolas por município. Porém, a quantidade mínima de escolas por município não atende a toda a realidade do Estado de Minas Gerais. E a proposta busca mudar essa questão de escolas para alunos. Então, ela vai defender a quantidade mínima de psicólogos para a quantidade mínima de alunos. Ou seja, os psicólogos vão ser designados para os alunos e não para escolas. Porque a lei, ela fala que cada município precisa ter, no mínimo, seis escolas para que tenha psicólogos dentro dessas escolas. Porém, não são todas as realidades que têm, não são todos os municípios que têm essa realidade de ter escolas. Então, muitas cidades que, em Minas Gerais, são muitas cidades que são pequenas, não possuem essa quantidade de escolas. Então, nós acabamos ficando sem acompanhamento psicólogo por conta do local que nós vivemos. Pode concluir rapidinho? Foi? Falta só um pouquinho. Eu só gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Os alunos de municípios pequenos, a gente pode perder essa questão de oportunidade só pelo local que a gente vive? Nós somos invisíveis para o governo? É só isso mesmo. Obrigado. Pode falar. Meu nome é Isis Andrade. Só um minuto. Antes, declaro encerradas as inscrições para a menção nessa proposta com 18 inscritos. Pode falar. Meu nome é Isis Andrade. Estou do Polo Sul 3, três pontas. Eu vou instigar o pensamento. Com tantos problemas do ensino-aprendizagem no nosso estado hoje em dia, e tantas propostas superiores para serem priorizadas a essa, que realmente podem e são facilmente aplicadas. É mesmo necessário estabelecer uma lei que vai apenas estabelecer e definir a quantidade mínima de psicólogos escolares estaduais? Atualmente, os alunos com problemas comportamentais e questões especiais são encaminhados para psicólogos da rede pública, enquanto os psicólogos escolares, segundo diversos portais digitais, como o portal Sanar Saúde e outros, que falaram aqui, têm a função de trabalhar com questões de reflexão, elaboração de planos futuros e projetos, o que já está ocorrendo na matéria implantada pelo desgastante, mas ainda presente, novo ensino médio, que é o projeto de vida. Passa a fala, então, para o André. Sou o André, sou de Albertina. Como a querida disse, já existe um projeto de lei para isso, já existe uma lei para isso. E essa lei é totalmente eletista, por quê? Porque a mesma não contempla cidades. Eu venho de uma cidade com a qual temos 2.945 habitantes. Minha cidade nunca cumpriria o requisito para ser um psicólogo. Então, quer dizer o quê? Que cidades pequenas, os alunos não têm problemas, os alunos, não têm depressão, não têm ansiedade, não, não têm nada. Essa proposta vem para complementar essa lei e tornar a lei mais acessível a todos. Por quê? Porque a gente sabe que Minas Gerais tem cidades pequenas, e a minha cidade é um bom exemplo disso. Minha cidade tem apenas duas escolas, sendo uma estadual e uma municipal. Então, quer dizer que a minha cidade, por não ser grande o suficiente, meus colegas, não vão ter problema, não vão ter depressão, ansiedade. Eu acredito que essa proposta é um meio para a gente começar a combater esse pensamento eletista a qual a gente está sendo inserido. Ok. Pode falar. Só conferir no microfone, todo mundo está conseguindo ouvir? Sim. Muito obrigado. Rafael Portezende, da cidade de Nova Serrana, o Polo Centro-Oeste. Pessoal, gostaria de só recitar a lei para vocês entenderem como ela funciona primeiro, antes de eu debater o ponto e explicar o porquê que o argumento de vocês, eu entendo a indignação, mas ele é inviável e incompreensível com o projeto da lei. A Lei nº 3.935, barra 2019, determina que escolas da rede básica de ensino público devem ter psicólogos e assistentes sociais em seus quadros. Ok. Devido à lei citada na Constituição Federal, podemos ver que o viés dessa proposta é devidamente equivocado, sendo algo que já está presente na Carta Magno. Carta Magno, para quem não sabe, é a Constituição Federal. Sendo colocado como uma replicação de uma lei da Constituição. Sendo assim, acredito que não deva ser priorizada. Por quê? Motivo explícito e aplicado. Sabemos que com o termo governo, devida tempo, dinheiro e mão de obra. Correto? Então, seguindo essa ideia, a infraestrutura do governo de Minas Gerais, querendo ou não, sendo viável ou não, a lei obriga e possibilita, sendo um direito de todos os alunos de escolas estaduais, possuírem um psicólogo. Ok. Falaram para mim que essa lei vem com um requerimento de cinco escolas, ou seis, dependendo da cidade, em escolas a nível estadual, para se proferir um psicólogo a cada escola. Mas, nesse caso, não é bem exemplificado. Por quê? Como ele mesmo disse, para o governo não faz sentido, não se aplicaria um aluno T. Pode concluir rapidinho. Sim, não haveria sentido o aluno ser invisível perante que a taxa dele é comprovada na UBMEP e nas provas de amplificação e resultação do sistema de ensino básico. Assim sendo, a proposta foi equivocada porque ela quer criar, reduzindo a ideia de um assistente social, o que é necessário para a lei. Só que o que foi esclarecido e que deveria ter sido obtido a essa proposta é um meio de fiscalização e flexibilização para que a lei fosse cumprida da devida forma. Ok. Ok, obrigado. Passo a fala para esse lado. Isso. Otávio, Assis, de Viçosa. Bom, boa tarde, não é? Todos nós, durante todo o programa aqui, não só aqui no Estado, mas durante os processos regionais e da cidade também, ficamos bem esclarecidos de que existem leis, uma federal e uma aqui até da Assembleia, dessa Assembleia, em questão dos psicólogos estarem presentes no quadro escolar. Só que a questão aqui é, a gente vê a diferença disso na prática? Algum de nós aqui sente a diferença dessas leis nessa prática? Então, eu concordo que talvez essa proposta não esteja sendo descrita da melhor forma possível. Porém, eu acho que todo mundo aqui entende que ninguém está propondo lei, a gente está propondo uma demanda para os deputados que aqui estão, ou estavam, enfim. Portanto, o que mais vale aqui, nessa proposta, é a intenção. E a intenção é fazer com que os psicólogos se tornem mais presentes na vida dos estudantes. Isso é bem simples, acredito eu. Só para concluir, outro ponto muito que eu achei muito interessante dessa proposta, é a parte onde ela cita obrigatoriedade de um profissional para atender à demanda escolar. Isso é muito interessante, porque usando a máquina do Estado, isso torna literalmente com que o psicólogo, a contratação de um psicólogo, seja devido à demanda da escola. E todos nós sabemos aqui, de acordo até com a sociologia, que a escola... Só para concluir. É uma instituição, e nós fazemos parte dessa instituição, então nós somos a escola. Se nós quisermos demandar, nós vamos ter. E aí? Ok. Pedir vocês, gente, para que se atentem ao tempo de um minuto e meio. Vocês não estão tendo acesso a esse cronômetro, mas para serem objetivos nas ideias de vocês. Pode falar. Boa tarde, novamente. Para quem não me conhece, eu sou o João Vitor Rocha, sou de Leopoldina, Minas Gerais. Essa proposta é mais uma das que pede socorro pela saúde mental dos jovens nas escolas, que, infelizmente, é muito complicada para nós jovens. Oito a cada dez brasileiros de 15 a 29 anos apresentam recentemente algum tipo de problema de saúde mental, segundo dados do Datafolha de 2022. Essa proposta tem o interesse justamente de ajudar os jovens com problemas de saúde mental. Então, é de partir o coração, infelizmente, ver tantos jovens assim sofrerem de depressão, ansiedade, que serem taxados como bobos. Muitas pessoas falam que a depressão é bobeira, a ansiedade é bobeira. Não sabem do quão difícil é uma pessoa que enfrenta a depressão. Já ouvi muitos relatos de amigos meus que já sofreram com ansiedade ou depressão. Não tive, nunca tive depressão, mas já ouvi relatos muito difíceis, muito complicados, a dificuldade que é a depressão. Então, acredito que essa proposta, ela ajuda muito a inclusão dos jovens que têm esse problema. Porque nós não podemos, nós temos que parar de olhar só para o nosso próprio nariz e falar, na minha escola tem psicólogo. Mas existem diversas escolas em Minas Gerais que não têm essa oportunidade de ter psicólogos. Cidades maiores, como Belo Horizonte, que são metrópoles, têm sim psicólogos, mas cidades menores, será que têm essas mesmas oportunidades que as cidades maiores têm? Vocês têm que olhar, por favor, olhem para o lado menor, para as minorias, e pensem, por favor, com carinho nessa proposta, que a intenção dela é muito boa, e vamos tentar ajudar os jovens com problemas de saúde mental. Muito obrigado. Direciona a fala agora para o Raniel. Boa tarde a todos. Me chamo Raniel Antony, sou de Chapada Gaúcha. Perdão, repete o seu nome e a sua cidade. Meu nome é Raniel Antony, nascimento de Moraes, sou de Chapada Gaúcha. E eu queria trazer um pouco sobre a realidade que a gente está vivendo agora, em que muitas situações, professores estão desistindo dos cargos por causa de problemas psicológicos. Alunos estão sendo afastados das escolas por problemas psicológicos. E, em meio a essa realidade, a sociedade que estamos vivendo, em que a adolescência está sofrendo muito com isso, não só também eles, mas também os adultos, seria de extrema tolice considerar isso algo que tem que ficar de lado, pois isso é de extrema importância. E um argumento que foi usado contra foi sobre a carta magma. Só que quantas coisas estão na carta magma e não são cumpridas? Se tudo isso fosse cumprido, a sociedade seria perfeita. Então, aqui, a gente está para exigir, a gente está para pedir, a gente está para fazer. A gente não pode deixar tudo na mão das pessoas, a gente tem que fazer a nossa parte. E a sociedade, ela precisa dessa atenção. A juventude precisa dessa atenção para a depressão, para a ansiedade, para todos esses problemas psicológicos que vêm afetando cada vez mais a nossa juventude. Vamos pensar um pouco, porque isso é muito necessário para nós mesmos. Obrigada. Pode falar. Sofia Silva, de Cruzilha. Eu gostaria de fazer a primeira colocação. A gente está aqui no parlamento para discutir melhorias no ensino. Como que a gente vai discutir melhorias no ensino se em casa tem alunos que estão deitados na cama e não quer levantar para ir para a escola? Por quê? Porque tem bullying, porque tem problemas com convivência dentro da escola. Aí você chega em uma escola que não tem psicólogo, não tem ajuda, e aí o aluno não quer estudar e a gente vai melhorar a escola para quem? A escola não é para a gente? Não deve ser melhorada para a gente? Outra coisa. Os professores. Quantas vezes o aluno está com dificuldade, chega no professor que gosta e tem que desabafar. Isso é função de professor? Não, é função de psicólogo. Não adianta ficar falando que o professor precisa de capacitação se ele não está dentro da função dele. Não é função do professor olhar para a sala? Não é função do professor olhar em uma sala de aula e ver quem está sendo excluído e tentar ir lá ajudar em uma área que ele não é profissional nisso. Isso é função do psicólogo. Cabe ao governo nos ajudar e mandar um psicólogo para cada escola, que como eu falei, eu moro em uma cidade que tem 20 mil habitantes e a gente não tem nenhuma, acho que na minha escola mesmo, não tem nenhum psicólogo. E a gente tem muitos problemas de convivência, assim como todas as outras escolas do país. Eu acredito que nós somos adolescentes e é a fase da vida em que a gente tem mais problema, eu acredito. Então, em relação à sociedade, a gente está tentando se encaixar, então acontecem as panelinhas, os grupinhos, e é aí que a gente precisa de um psicólogo, aí que ele não é implantado. E eu acho que essa proposta deveria ser apoiada por isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Pode falar. Daniel Henrique Feira Marcelino, do Polo Médio Espinhaço, de Conceição do Mato Dentro. O Raniel, se não me engano, falou uma coisa que é muito interessante e que está até mesmo na carta magna, mas só que, igual ele mesmo falou, às vezes não é muito escutado, não é muito propagado e também às vezes não é muito comprido. Segundo, eu estou até com a carta magna aqui em mãos, mostro ela para a câmera, estou com a carta magna em mãos, estou com algumas anotações e mostro que, no artigo primeiro da Constituição Federal, mostra aqui no seu parágrafo único que todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ou seja, o poder emana da gente. Se a gente está aqui, é para exercer um direito que é nosso, que é de cidadão, que a gente precisa dessa cidadania agora. Se é parlamento jovem, e a gente é jovem, a gente tem que estar exercendo exatamente isso, a cidadania que é eleita pela carta magna. Além disso, foi falado também sobre a questão das demandas que é uma demanda que a gente está expondo aqui. E lembrando um pouco também do próprio Parlamento Jovem, no ano de 2022, no tema Saúde Mental para o Jovem, na proposta final, a proposta de número 1.3 foi inclusão de graduandos no curso de psicologia nas escolas públicas e privadas, como estagiários, sendo supervisionados por um profissional formado que irá administrar uma central de auxílio, tendo suas atividades voltadas para o âmbito educacional e o suporte à sala de aula. Vamos pegar... Se vocês pegarem, a própria proposta está falando assim, estabelecendo a obrigatoriedade de um profissional para atender a demanda escolar, tendo esse tipo de impulsidade, de acordo com a quantidade de alunos matriculados. Isso mostra apenas que é uma demanda que a gente já precisa. Ok, ok. Só isso. Gente, o problema é que você fala, deixa eu pedir mais uma vez. Pedir só mais uma vez aqui para ele ficar tentando ir lá. Gente, gente, os argumentos de vocês são muito plausíveis e a gente está vendo que vocês realmente estudaram para poder argumentar. Mas, novamente, por favor, tomem cuidado com o tempo de vocês, sejam objetivos. Pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela, sou da Zona Mata Norte, de Ervalha. E eu venho aqui defender esse projeto, porque a gente tem que ver pelo seguinte ponto. Se já existe uma lei que fala sobre ele, não seria muito mais simples a gente apenas modificar ela? Nós faríamos uma modificação que sairíamos todos felizes dessa história. Gente, ok, tem CAPS, tem muitas instituições que o adolescente pode procurar. Mas e os pais? Os pais e os alunos vão dar esse apoio a eles para eles procurarem ajuda? Talvez não. Então, a escola seria uma abertura, sim, para o aluno conseguir esse apoio psicológico. E a gente pode observar que, a cada vez que se passa, mais são os problemas de depressão e ansiedade na escola, mais são presentes. Então, é assim, é imprescindível que esse projeto seja aceito. E eu acredito que seja necessário para realmente a gente ter um bom futuro da escola, que a gente está observando a decadência de alunos. E não é à toa a saúde mental que o comanda o ânimo do estudante. Como alguns colegas já disseram, não adianta a gente falar em melhorias no ensino escolar se a gente não olhar pelo lado do aluno. O aluno forma a escola. Se a escola está ruim, a responsabilidade é do governo e dos estudantes lutarem por melhorias. Então, a gente tem, sim, que tentar colocar essa proposta para funcionar. Pode ser que dê certo? Pode. Pode ser que não dê. Mas, se der certo, a gente tentou. A gente lutou por melhorias. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Passamos a fala agora para a Giovana. Olá, meu nome é Giovana. Eu sou de Confins, do Polo Metropolitano. As reformas educacionais se mostram cada vez mais maçantes, tanto para nós, alunos, principalmente do ensino médio integral, e para os profissionais. O tópico saúde mental foi negligenciado até agora, basicamente. E a escola é o lugar que a gente passa a maior parte da nossa vida, a maior parte do nosso tempo. Então, eu acho nada mais justo do que a escola ser um lugar sinônimo de conforto e acolhimento. E, já que nós que fazemos a educação, a gente deve fazer dela acolhedora. E tem uma frase que eu gosto muito do Paulo Feire, que é, a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Eduardo, pode falar. Boa tarde a todos. Eu sou o Eduardo, de campanha, Polo Sul 4. E também venho em defesa dessa proposta, assim como os demais jovens que aqui estão. Nós estamos tentando buscar uma causa para que a gente possa, sim, conseguir esses direitos de termos presentes nas nossas vidas cotidianas, sejam elas escolares ou não, o direito de a gente ter uma saúde mental cada vez melhor. Porque nós estamos numa fase em que o mundo vem girando cada vez mais em torno de problemas. E nós estamos aqui buscando as soluções desses problemas. E um deles são os psicólogos que nos auxiliam, na medida do possível, ao controle, à autogestão sentimental, emocional, independente da área, mas que nos auxiliam a cada vez mantermos mais força, a conseguirmos nos expressar e buscar os nossos direitos. E tenho certeza que aqui todos os demais concordam que esse problema é uma causa muito grande. Citaram muitos exemplos que já existem em lei, já existem na Constituição Federal, mas nós estamos aqui buscando, porque se isso não foi conseguido dois, três anos atrás, dez, nós vamos continuar até o momento em que nossas palavras tenham força e virem ações. Porque como jovem, nós viemos atuar. É isso, obrigado. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Pode falar, Arthur. Arthur Dias, Polo Sudoeste. Eu queria começar mencionando que qual mês estamos? Nós estamos em setembro. Eu acho que todo mundo que sabe que setembro é o mês da prevenção ao suicídio, o mês da saúde mental. E a nossa saúde mental precisa ser valorizada. Alguns podem chegar aqui e falar, nossa, mas esse já foi um tema há dois anos atrás. Mas eu faço um questionamento. Houve mudanças suficientes de dois anos para cá? Qual escola teve realmente mudanças? A nossa condição permanece a mesma. Nós não tivemos mudanças reais. Nós precisamos de ações. Nós precisamos, como a gente falou, a Lei 13.395 de 2019 existe, mas ela não é funcional. O Estado de Minas quer segregar municípios pequenos. O nosso Estado tem 853 municípios. Esses municípios, quantos têm seis escolas estaduais para mais? Quantos municípios vão ser realmente atendidos? Quantos jovens vão ser atendidos por essa lei que já existe e não é funcional? Quantos dos nossos jovens vão continuar morrendo, se cortando, enquanto as nossas ações não forem suficientes? Esses jovens, a maioria deles não está aqui. É a nossa função representar esses jovens e colocá-los em foco. O nosso projeto precisa pensar nos jovens oprimidos. Pode falar. Boa tarde. Eu sou Bianca Bittencourt. Só um minuto. Pode repetir. Boa tarde. Eu sou Bianca Bittencourt, de Itajubá. Eu queria iniciar a minha fala com uma pergunta. Vocês acham que, se a lei fosse de fato eficaz, necessitaria de adolescentes, jovens, trazerem uma proposta para que arrume-se algo que já está defasado? Se a lei fosse de fato cumprida, não haveria necessidade de você juntar falas e colocarem no papel. Ela nem estaria aqui. Entende? Eu vou trazer um exemplo. Na minha cidade, uma colega, ela falou que, na rede estadual, não há um psicólogo por escola. Há um psicólogo para umas dez escolas. e, no máximo, teria dois psicólogos em Itajubá. Então, eu acho que é de extrema importância essa proposta passar lá, estar no documento final, porque você vê por dados que a nossa geração é a geração que teve mais degeneração da saúde mental nas últimas décadas. Então, é muito importante que essa proposta esteja no documento final. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Gabriel Renan da cidade de Janaúba. E eu venho aqui em favor dessa proposta porque é uma ideia de extrema importância. Muitos disseram aí que já existe uma lei e vieram contra a proposta, mas do que adianta existir uma lei e essa lei não ser aplicada? Se essa proposta veio para aqui, quer dizer que temos diversos jovens inconformados com a falta de qualidade que tem o nosso sistema, com a falta de psicólogos, com a saúde mental. Quantos jovens vão ter que se matar, vão se suicidar para que a Câmara, que o Estado tome conta deles, faça realmente que as leis sejam válidas? A escola é a segunda casa de um aluno. É lá que ele passa cerca de sua maior parte do tempo. Como um aluno vai estudar bem, vai se desenvolver, se a saúde mental dele não está em dia. A saúde mental é o pilar do ser humano. Qualquer pessoa necessita de uma saúde mental para estar bem consigo mesma, para conseguir ser produtiva. Eu venho aqui em nome de meus amigos e de todas as pessoas que têm o mal-estar, que sentem vontade de se matar, para defender vocês. Realmente levar essa proposta à frente, porque ela é uma proposta de qualidade e que eu sei que vai mudar totalmente a nossa educação e melhorar a saúde de nossos jovens. Muito obrigado. Pelo visto, nós temos poucas oposições nessa proposta. Pode falar. Aqui. Isso. Eu sou a Gisele, representando a cidade de fora. Com essa proposta, a gente queria que a lei que já existe atendesse a demanda. Como muitos aqui já falaram, essa lei não funciona como deveria. Em Gisele, fora, por exemplo, tem um psicólogo a cada seis escolas. Além do psicólogo ficar sobrecarregado e não conseguir atender os alunos como ele deveria, por ter muitos alunos para ele atender, e as outras escolas? E as cidades pequenas que não chegam a ter escola? Eles não têm direito a um psicólogo? Os alunos não têm direito de ter um psicólogo que consiga atender ele da maneira correta, que não esteja sobrecarregado demais e não consiga atender ele como deveria? E para as pessoas que foram contra essa proposta e acham que não deveria ser priorizada, que não deveria ser feita, meus pêsames, porque vocês não entenderam como a intenção da proposta e a importância de ter isso, a importância da nossa saúde mental como estudantes da escola pública e em particular, como estudantes em si, como jovens. Era isso. Obrigada, Gisele. Pode falar. Rômulo. Boa tarde a todos. Eu sou o Rômulo, de Nova Era. Eu venho também em defesa dessa proposta, que eu acredito que seja muito importante para a juventude atualmente devido aos diversos problemas sociais e psicológicos que a nossa juventude vem enfrentando. Eu queria dizer, André, que a minha cidade tem 17 mil habitantes, são três escolas estaduais e uma psicóloga e uma assistente social para todas as três escolas ao mesmo tempo. Defender essa proposta é defender que a nossa juventude não seja mais subjulgada a não poder receber um auxílio psicológico de qualidade, é defender o fim do elitismo quando a gente trata de tratamento psicológico para as nossas juventudes. Defender essa proposta não é só o nosso trabalho de PJ, é nosso dever enquanto representantes e líderes de juventude. Só nós sabemos a dificuldade a qual temos enquanto estudantes e jovens. Defender a presença de psicólogos de maneira mais efetiva dentro do nosso ambiente escolar é defender a melhor qualidade de ensino, saúde mental e prezar pelo bem-estar dos nossos colegas estudantes. É algo irreal que as pessoas venham contra essa proposta e venham dizer que ela já existe que ela já funciona porque se ela já existe e já funcionasse a gente não estava aqui debatendo ela. Eu tenho certeza que vocês conhecem ou já conheceram alguns amigos que já sofreram de depressão, ansiedade ou até mesmo já tentaram suicídio ou se suicidaram. Então eu venho aqui pedir que vocês votem por essas pessoas que vocês priorizem essa proposta por essas pessoas que não tiveram o poder de fala de vir aqui defender a própria saúde mental porque elas não tiveram como se defender. Obrigado, Romulo. Muito obrigada pela participação de todos. Agora nós vamos começar a leitura da proposta número 4. Otimização e estruturação dos espaços físicos das escolas da rede estadual. integrando o uso de tecnologias digitais como computadores modernos com internet de alta qualidade, laboratórios para aulas práticas de química, física e biologia e melhorando a infraestrutura escolar como alimentação, acesso a recursos básicos de higiene e também transporte. Chamo agora ao microfone a oradora Maria Alice Souza Maia. Pode começar. Boa tarde, gente. Eu sou a Maria Alice, eu sou de Passos, Paulo Sudoeste e hoje eu estou aqui defendendo essa proposta e queria convidar vocês a dar uma olhada no título do sub-tema, Melhorias do Ambiente de Ensino e Aprendizagem. O ambiente, ele tem que ter valorização dos professores, uma alta demanda de psicólogos, mas acima de tudo ele precisa ter o quê? Uma infraestrutura escolar básica e é isso que essa proposta está defendendo. No primeiro ponto dessa proposta a gente consegue ver a melhoria da infraestrutura escolar, que no caso seria saúde, higiene, escolas que não tem nem banheiros, direitos para os alunos irem, não tem água, não tem sabonete, não tem condições de o aluno habitar aquela escola como estudante. Transporte, a escola pode estar lá muito bonita, equipada com todos os equipamentos necessários, mas o estudante não consegue o transporte até lá. A pessoa que mora em zona rural ou mora em outro município para fazer escola em outro lugar. E a alimentação, uma coisa que é básica, muitos estudantes têm só alimentação da escola para sobreviver. E o segundo ponto dessa proposta é sobre a tecnologia, os computadores e os laboratórios de física, química e biologia. Querendo ou não, são coisas que muitas escolas particulares têm, mas as públicas infelizmente não têm. E é isso aqui que a sua proposta querendo trazer, essa melhoria da infraestrutura. Porque não adianta nada a gente estar aqui debatendo ela, dando voz ao jovem, dizendo que a gente não consegue melhorar ela e não consegue avançar nesse quesito. E é uma coisa que a gente devia estar debatendo e a gente está debatendo aqui. E eu espero que a voz de vocês consiga aumentar ainda mais a visão dessa infraestrutura, para a gente conseguir realmente mudar a nossa realidade atualmente. Obrigada. Muito obrigada, Maria. Como a gente já declarou anteriormente, a inscrição para debater encerra, sim, com a fala do orador. E agora nós temos 19 inscritos. Pode começar, Alex. Boa tarde, gente. Meu nome é Alex Gonçalves Santos, sou do Polo Médio Piracicaba. E eu queria falar um pouco aqui sobre essa proposta, porque eu acho que ela não tem condição nenhuma de ser aplicada. porque o primeiro ponto que eu queria ter azer aqui é a dificuldade em tornar possível, pois vai ter que haver grandes reformas na infraestrutura escolar. Então, quantas pessoas aí sabem? Pelo exemplo, na minha escola, a quadra é reformada há anos. Então, o processo licitatório é outro problema. Aí está aqui, a criação de salas de informática e de laboratórios. Se só a escola não tem um laboratório, normalmente ela é cercada de lotes, lindeiros, casas e outras propriedades diversas. Então, fica inviável a construção de novas salas para atender essa demanda. Sim, é uma proposta boa, é uma proposta utópica, só que a gente não vive num sonho. Então, é muito difícil aplicar novas salas numa infraestrutura já pré-determinada nas escolas que são construídas há alguns bons anos. Bom, basicamente, eu espero que tenha dado para entender o que eu quis dizer em relação à infraestrutura. E agradeço. Obrigado. Muito obrigada, Alex. Pode falar agora, Shirley. Shirley, pode passar. Isso, obrigada. Boa tarde, boa tarde. meu nome é Shirley e eu venho representar o Parlamento Jovem de Corinto. Eu venho defender essa proposta 4 e eu venho aqui representando a todos os alunos de escola que realmente estão com a situação precária e necessitam de um melhoramento nas escolas. Quantas vezes nós deixamos de ter uma aula top por falta de materiais e melhoramento estrutural na nossa escola? Na minha escola, por exemplo, ninguém gosta de aula de física na minha sala. E nós não entendemos o porquê ter aula de física, mas nós também entendemos que isso não é culpa do professor. Mas se a nossa escola tivesse um estruturamento melhor e materiais adequados para nos ensinar o que é a física e como ela pode ser usada na nossa vida, isso poderia sim nos motivar a nós darmos a mais atenção à mesma matéria. A escola já se tornou um ambiente familiar, porque todos os dias nós estamos nela. E termos um ambiente em que nós estudamos todos os dias e gostamos de estar nela, melhora tudo. Uma educação transformadora é o mesmo que uma visão mais ampla e mais aberta. o nosso tema ele é melhorias de ensino e aprendizagem e o Parlamento Jovem é isso, né? Então eu acho que essa proposta é adequada para termos um melhoramento no nosso ensino e aprendizagem. Obrigada. Pode falar. Boa tarde. Meu nome é Raí Antônio, sou de Carmo de Minas e gostaria de... Com licença, você pode falar um pouco mais alto do seu nome e da sua cidade? Meu nome é Raí Antônio, sou de Carmo de Minas e gostaria de dar meu depoimento. O que faltou nessa proposta no meu ponto de vista é implementar um sistema ou ação para que esses direitos de recursos já garantidos sejam fiscalizados colocando em prática de forma eficaz e etc. E, no caso, ficou um pouco confuso essa dissertação dessa proposta porque não há coesão e coerência. Também contém muito anáfora no treço. Obrigada. Pode falar você que está aí no fundo. Você. Boa tarde. Meu nome é Heloísa Freitas, eu sou de Opinópolis e eu queria começar primeiramente dizendo que eu não sou contra a ideia dessa proposta. Porém, ela abrange muita coisa, gente. Transporte, higiene, laboratório. O subtema 2, a gente tem a SETE que está falando sobre tecnologia, criação de laboratórios, que é muito mais viável. A gente tem que ser adolescentes com os pés no chão, gente. Vamos parar de ser sonhadores e vamos entender a realidade. Desse jeito não vai virar a SETE que tem muito mais credibilidade do que a 4. Obrigada. Pode falar aqui na frente. Isso, João. Joaquim, né? Isso. Boa tarde. Eu sou o Joaquim do município de Três Pontas. Eu gostaria de dizer, a princípio, que eu sou a favor da finalidade da proposta, que é a integração ao uso de tecnologias digitais. Inclusive, por exemplo, a gente está vivendo a quarta revolução industrial. Então, é necessário que o Estado capacite as escolas à maneira que ela consiga acompanhar os recursos e avanços tecnológicos. Entretanto, eu acho que a redação da proposta está mal redigida. Como, por exemplo, a Heloisa disse, a proposta 6, do mesmo subtema, aborda a mesma finalidade, só que de uma maneira muito mais inviável, por exemplo, quando houver a comissão ou a gente tem que enviar para um deputado. Então, eu sou a favor da finalidade, inclusive, acho que todos são a favor da implementação de novas tecnologias no ambiente de aprendizagem. Só que eu acho que a gente deveria priorizar, por exemplo, a 6, no mesmo subtema, porque ela está melhor redigida. Pode falar aí, que está... Isso, você. Pode falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Larissa Oliveira. Eu sou da União Norte de Montes Claros e eu sou a favor, sim, da proposta de número 4, porque ela fala muito sobre o melhoramento da infraestrutura escolar, como alimentação, acesso ao recurso básico, saúde, higiene e também transporte. Mas acredito eu que essa proposta aqui tenha saído, só que ela daria certo se fosse outra proposta que tivesse vindo aqui, porque essas duas não bateram, não combinaram. Falam de melhoramento com os computadores modernos já colocou algo totalmente diferente como melhoramento em infraestrutura escolar. Não estou julgando a proposta, gostei muito da proposta, principalmente iria defender, mas depois que eu ouvi meus colegas falando sobre esse argumento, parei para pensar bem. Por quê? Porque, pensa bem comigo, a infraestrutura dos espaços físicos na escola de rede estadual, integrando o uso de tecnologias digitais como computadores modernos com internet de alta qualidade, muito bom, algo que muitas escolas estão necessitando e estão precisando, porque nem todos têm direito, nem todas as escolas do norte de Minas e de toda Minas Gerais têm esse direito, têm esses recursos e, sim, seria muito bom. Mas, se você for parar para pensar, aqui também fala sobre o melhoramento da infraestrutura escolar com alimentação e outros recursos básicos. Outra coisa que nós jovens merecemos, precisamos muito e que seria muito bom para nós, mas acredito eu que não seria muito viável pelo fato de ter duas coisas no mesmo tema, duas coisas na mesma proposta, então, acredito eu que eles não colocariam. Obrigada. Obrigada. A gente está muito feliz pela participação de todos, só que, infelizmente, a gente tem que reforçar para vocês se atentarem ao tempo, porque, infelizmente, a gente, todo mundo aqui tem muito para falar, mas, infelizmente, a gente não tem todo o tempo do mundo, então, a gente pede que vocês sejam mais sucintos e objetivos no que vocês vierem falar, ok? Muito obrigada. Pode falar aí. Isso. Boa tarde, meu nome é Cauã, venho da cidade de Mato de Deus de Minas, Paulo Vertentes, e eu apoio essa proposta por seguintes questões. As escolas estaduais que podem se tornar uns espaços mais dinâmicos, inclusive adaptados à exigência do século XXI, a infraestrutura da tecnologia, a melhoria da infraestrutura de valorização da saúde e bem-estar dos alunos, não é apenas o investimento na educação, mas também uma formação de cidadãos preparados para enfrentar o desafio do futuro. A transformação das escolas é a responsabilidade compartilhada entre o governo, educadores, alunos e comunidade e deve, sim, ser uma prioridade na saúde, na sociedade. E eu volto a dizer, deve, sim, ser uma responsabilidade da saúde e da sociedade. Obrigado. Pode falar. Primeiramente, boa tarde, sou o Carlos, estou aqui representando o Paulo Leste, sou de Santana. Eu vim defender o tema 4, pois aqui fala sobre otimização sobre as estruturas da escola. Eu estudo em uma escola que verdadeiramente não é algo de um aluno estudar, porque eu estudo já tem mais de 6 anos lá, já tem mais de 6 anos que vem trocando e trocando de diretores e vem fazendo, fazendo, fazendo pedidos e nada é resolvido até hoje. E como a nossa colega disse, a gente tem que pisar, a gente não pode mais ficar flutuando e a gente está cansado do raso, a gente quer afundar de cabeça inteira na política para a gente ver que a gente realmente tem direito daquilo que é nosso, que a gente tem que lutar para ter aquilo. E é isso que eu tenho para falar e eu sou a favor. Obrigada. Pode falar. Pode falar, Arthur. Eu sou o Arthur Dias de Pocha de Caldas. Eu queria destacar que os meus colegas focaram muito na parte de tecnologia da proposta. Eu queria lembrar do restante dessa proposta. A proposta fala de laboratórios de aulas práticas de química, física e biologia e melhora de alimentação, acesso a recursos básicos de saúde, de transporte. O nosso estado atualmente tem apenas 13% das escolas com laboratórios de ciências. Como o aluno vai ter uma boa aula de ciências, de biologia, química, todas essas matérias se ele não tem uma infraestrutura decente para ter essas matérias? Como o aluno vai realmente aprender sobre essas matérias? Como o aluno vai poder seguir nessas áreas se ele não tem a prática dessas coisas? E eu queria destacar a escola serve como uma rede de apoio para muitos alunos. Os alunos de baixa renda e todos esses tipos de alunos veem na escola muitas vezes uma escapatória da fome. A fome, que é um grande problema, a escola tem um problema de alimentação seríssimo. 82% das nossas escolas não tem alvará para funcionamento da cozinha. Os alunos não têm comida de qualidade. Como esses alunos vão fugir da fome se eles não têm nenhuma comida de qualidade na escola, que é para auxiliar esses alunos, mudar a realidade deles? Nós precisamos colocar uma escola que transforme essa realidade, que dê alimento, que incentive os estudantes a estudarem, a buscarem um futuro melhor. E é por isso que essa proposta deve ficar. Ela busca uma escola melhor para melhores alunos serem formados. Obrigada. Muito obrigada, Arthur. Pode falar, companheiro. Uma boa tarde a todos os excelentíssimos jovens parlamentares. Eu me chamo Vitor Moisés, sou do polo da zona da Mata 1, da cidade de Cataguase. Queridos, a proposta me chama muita atenção pelo fato de clamar algo que as escolas privadas já têm, que é o uso de tecnologias e o uso de uma boa estrutura de valor. E analisando isso, nós conseguimos claramente enxergar que existe uma dispariedade entre o ensino que as escolas públicas têm em comparação ao ensino da escola privada. E é dever do Estado garantir que nós tenhamos a igualdade. Por que está sendo negado para nós esta igualdade numa melhoria da infraestrutura, uma melhoria das tecnologias? O que o Estado teme para não usar isso? O Estado teme o quê da nossa parte? Enquanto nós usamos livros, as escolas privadas estão utilizando data shows, dando a eles um acesso muito mais amplo às matérias. E lá na frente, nos vestibulares, isto vai se mostrar que nós, da escola pública privada, da escola pública do Estado, não conseguiremos entrar no Enem e nos demais vestibulares, enquanto eles estarão dominando. E há ainda o argumento de que o Estado não consegue garantir essa política. Eu quero deixar uma frase do próprio Leonel Brizola que diz que a educação não é cara, cara é a ignorância. Ok. Pode falar. Boa tarde. Meu nome é Maria Eduarda Costa Souza, sou do Polo Noroeste de Unai. E eu apoio a proposta de certa forma, mas infelizmente ela não está adequada à nossa realidade de hoje, porque na minha cidade tem escolas que são muito pequenas, que não tem estrutura, não tem espaço para construir novas salas, como sala de química, física, biologia, que seria realmente muito interessante para o nosso aprendizado. Então, para poder essas salas serem construídas, teriam que tirar salas de aula. Eu acho que no momento temos que priorizar as salas de aula, porque dentro das salas de aula ainda podemos ter um laboratório improvisado, uma aula de físico, uma aula de biologia improvisada, porque na minha própria escola tem essas aulas improvisadas. É só isso mesmo. Obrigada. Eu sou a Saga Oliveira, eu sou de Muzambinho. Eu acho essa proposta sim uma proposta boa, porém ela não é nada viável, nem realista, até porque temos muitas escolas que não têm infraestrutura necessária para receber computadores de alta qualidade. A gente precisa pensar no básico da escola, já que tem muitas escolas que não têm nenhum básico. Conheço escolas na minha cidade que não têm nem porta. Então, como vamos exigir laboratórios de química, física, e se não tem nenhuma porta na sala, o teto, aqueles forros que é tudo caído. Então, eu acho que antes de a gente pensar nessas coisas, temos que pensar no básico. E eu acho, então, essa proposta não é realista. Provavelmente, quem fez não teve acesso muito a pessoas de outras escolas para ter essas informações, já que isso não é realidade de todos. Então, eu não acho essa proposta realista e acho que talvez a SET contemple muito melhor isso. gente. Oi, o quê? Pessoal do credenciamento vai passar recolhendo essas plaquinhas aqui, tá bom? Vocês podem entregar e quem ainda não assinou a lista de presença, pode se retirar e assiná-la, por favor. E só mais um aviso, se você já se sentiu contemplado na manifestação do outro, quando você for falar, seja sucinto, ok? Muito obrigado. Pode falar. Boa tarde, meu nome é Isabela Fernandes, sou do Paulo Triângulo, da cidade de Uberaba e eu já me senti contemplada, então, eu vou só resumir um pouco o que eu ia falar. Essa proposta, ela vem tentando ser uma super proposta, então, ela funcionaria se tivesse dividida em várias propostas, porém, aqui, ela tenta frisar várias coisas em uma só e eu acho que a gente deveria tentar mais trazer coisas realmente básicas, porque eu conheço escolas que não tem espaço nem para os alunos dentro de uma sala de aula, então, eu acho que é mais importante realmente a sala de aula do que algumas coisas que pedem aqui, como um laboratório de informática com mais tecnologia. Eu não acho que isso seja importante tanto quanto, né, as salas de aulas normais. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Lívia, eu sou da cidade de Lepomoceno, do Polo Sul 3. Eu, meu argumento, ele vai bastante de encontro com o que o pessoal já disse anteriormente. Eu acredito na legitimidade de todos os argumentos que foram ditos a favor dessa proposta, mas eu acho importante a gente frisar o regulamento que a gente tem. Se a gente tem que priorizar quatro propostas, dando uma lida, não precisa ser uma lida muito aprofundada. A gente, só de bater o olho, a gente consegue ver que a proposta 6, ela é bem mais estruturada, como a nossa colega disse, que essa proposta, ela reúne muitos pontos juntos ao mesmo tempo e, além do mais, como ela falou, a maioria das escolas não tem o básico. Se vocês derem uma pesquisada, vocês podem ver que houve um projeto do governo de disponibilizar kits de robótica. Só que enviaram esses kits de robótica para uma escola que não tinha nem parede. Então, vocês têm que pensar na realidade do que a gente está tendo. Então, o tangível que a gente pode conseguir encaminhar para os deputados é priorizar a proposta que seja mais palpável. Então, por isso, eu acredito no argumento a favor dessa proposta, que ela é uma proposta, sim, que seria importante de ser realizada, mas não priorizada. Muito obrigada. pode falar. Boa tarde, meu nome é Maria Clara Calegaro, eu sou da Zona da Mata 2, e eu entendo a observação dos que não estão a favor da proposta. Ela pede, sim, muitas coisas, mas é porque a escola pública, ela precisa de muitas coisas, a gente precisa de muitas coisas. A gente não tem a estrutura básica, mas a gente também, vocês conseguem imaginar como seria o avanço das nossas escolas se a gente tivesse essas coisas. Vários países, eles têm a estrutura básica, eles têm a apresentação ali de instrumentos, de materiais muito bons, e eles têm um avanço científico imenso. Se a gente tivesse as mesmas coisas, a gente poderia ser uma nação muito melhor. E eu também queria falar que a gente também tem propostas muito boas abordando sobre a preparação dos professores sobre a saúde mental do jovem, e eu acho que agora está na hora de a gente abrir os olhos para a condição estrutural das escolas. É só isso. Obrigada. Boa tarde. Sou o Rogério, sou o Rogério Lisboa, sou do Cidade Santana, do Paraíso, e eu vim defender a tese pelo fato de que acho de suma necessidade, acho super válido essa proposta pelo fato de que no meu município, na minha sala, na realidade, a gente foi retirado do laboratório de química, o laboratório de química foi desfeito para que fizesse uma sala de aula para os alunos, porque faltava infraestrutura da própria escola, então eu estudei numa sala de aula onde eu estudava ao lado de uma pia, porque o laboratório de física foi desfeito, o laboratório de química e física foi desfeito para fazer uma sala de aula porque faltava infraestrutura para a sala de aula, então até hoje é usado e eu acho super válido essa proposta. Muito obrigado. Rafael Porto Rezende da cidade de Nova Serrana do Polo Centro-Oeste. Olá, pessoal, eu gostaria de só fazer uma pergunta antes para saber se vocês entenderam realmente o sentido de proposta de lei com base nas que já temos. a escola de vocês tem capacitação para suportar todos os alunos da cidade? Não? Ok, obrigado. Existe um cálculo afirmado por pessoas, esse cálculo provavelmente com variáveis de situações, são ocasionadas para nem sempre dar certo. Ok, são criadas escolas a mais para estipular cargas e quantidades de alunos. Ok? Espero que vocês tenham entendido isso. Contudo, nesse sentido, um laboratório de física e química são matérias de exatas aplicadas com consentimento e consenso de aplicação para matérias do Enem, aplicação como experimentos de química básica, intermediária e avançada. E um laboratório de física explicando movimentos de elipse, rotação, gravidade e as três primeiras leis de Newton. Então, vamos seguir essa linha de raciocínio? Com o laboratório de informática, você vai ter realmente um consenso de adaptação para fazer redação com o Word e o Excel de uma forma incrível, impecável. Só que você não vai ter o consentimento de o resto de todas as outras matérias de física aplicada, de matérias de exata. A matéria aplicada com um computador é ótima, sim, mas como foi falado por um dos integrantes que defendeu o âmbito social para o tema do PJ de 2020? Pode concluir, por favor. Sendo a tecnologia é totalmente inviável. Depende da capacidade e do conceito e da qualidade do aluno. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Obrigada, Rafael. Agora passaremos para a leitura da proposta 5. Criação por meio do Governo Estadual de Minas Gerais de Programa para a Fiscalização da Aplicação Correta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015, em todas as instituições de ensino estadual, com o objetivo de facilitar as denúncias da comunidade escolar referentes a esse assunto. Convido agora o orador Murilo Lopes de Almeida para poder defender essa proposta. Cadê o Murilo? Ali. Sou Murilo Lopes do município de Pouso Alegre e eu queria só esclarecer para vocês sobre essa proposta aqui. Muitos acharam que seria a criação de uma lei para que seja fiscalizada uma outra lei. Todos nós estamos cientes que, de acordo com a Carta Magna, o Poder Legislativo deve realizar a fiscalização, mas nós sabemos que ela não é muito bem fiscalizada. o que essa proposta visa é a formalização dessa fiscalização por meio de um programa onde a própria comunidade escolar poderia realizar essa fiscalização. E eu vou dar uma pesquisa aqui para vocês, uma pesquisa feita pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, foi feita uma pesquisa de 34 escolas estaduais, onde 26% dessas escolas não possuem acessibilidade. em pleno, a gente está já, isso de 2020 para frente, essa lei foi promulgada em 2015, já estamos há quase 10 anos da promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência e até hoje a gente ainda tem essa incompetência do Poder Público de realizar um simples ato que é da acessibilidade, porque acessibilidade não é um luxo, acessibilidade para as pessoas é um direito e deve ser cumprido. Muito obrigado. Muito obrigada, Murilo. A gente precisa reforçar essa questão do horário, porque já são quase três horas, a gente tem duas horas e meia para discutir o resto dessas propostas e mais dois sub-temas, então a gente pede, por favor, que vocês sintetizem o que vocês precisam falar, claro, todo mundo está aqui para expor o que pensa, mas, por favor, sejam mais objetivos para a gente conseguir terminar isso em um tempo propício. Bom, pode começar. Oi, gente, boa tarde, meu nome é Maria Clara Borges e eu sou do Polo Centro-Oeste, Arcos, Minas Gerais. Eu vim em defesa dessa proposta, porque a gente tanto falou sobre inclusão e sobre como nós devemos incluir as minorias e eu acho muito importante nós termos a consciência que alunos PCDs merecem a mesma qualidade de ensino que nós temos. Eles merecem estar ali no nosso meio estudantil e ter a mesma qualidade e ter os mesmos acessos que nós temos, então eu acho muito importante essa proposta e chegou uma verba esse ano para as escolas estaduais para eles conseguirem tornar as escolas acessíveis. Então, um projeto de fiscalização seria muito eficaz para ver se realmente essa verba está sendo direcionada para o lugar certo. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Maria Clara Ferreira, sou do Polo Médio Precicaba, da cidade de São Gonçalo. Eu venho aqui defender a priorização dessa proposta porque essa lei assegura o direito da acessibilidade, segurança e autonomia dos espaços mobiliários, equipamentos urbanos, transportes, informação e comunicação, inclusive tecnologia e seus sistemas. As escolas são mal preparadas para receber pessoas. Por quê? Como dito anteriormente, eles são pessoas que merecem ter-se o direito e viverem uma vida como qualquer outro. Por isso, essa proposta é necessária para que haja fiscalização e a garantia e a sua aplicação. Muito obrigada. Pode falar. Boa tarde, meu nome é Maria Giovanna, sou do Polo União Norte de Mons Claros e, na verdade, eu não sou contra essa proposta, mas eu acredito que devemos ter mais atenção, sim. Só que, no caso, eu não acho que ela deve ser priorizada devido à demanda a qual a mesma exige, que, no caso, ela solicita uma fiscalização para algo que é lei. Então, se a lei não está sendo aplicada da maneira correta, cabe à instituição investigar de onde vem a problemática e solucioná-la, não de forma que precise de mais demanda para que a instituição faça algo que ela mesma deveria realizar. Muito obrigada. Aí, no fundo, isso, pode começar. Meu nome é Mirelle Mesquita, eu sou da cidade Joaquim Felício e eu já fui contemplada pelo que falaram anteriormente, mas eu me posiciono porque essa proposta tem uma iniciativa muito boa que tange à promoção dos direitos de pessoas com deficiência e eu defendo sim porque ela vai garantir que o estatuto da pessoa com deficiência seja garantido dentro das escolas, ou seja, a aplicação dentro dessas escolas vai garantir a acessibilidade e inclusão. Obrigada. Obrigado. Pode falar, Luna. Boa tarde, gente. O meu nome é Luna Maria e eu sou de Pedro Leopoldo. Eu venho em defesa dessa proposta como uma pessoa autista e TDAH e tenho direitos negligenciados, inclusive por profissionais de saúde do SUS. Eu já ouvi os mesmos, de dos mesmos falas capacitistas como todo mundo agora é autista ou autista virou moda. Quando finalmente a nossa voz começa a ser ouvida, a sociedade e o governo diz que virou moda, merecemos respeito e merecemos uma boa qualidade de vida. Precisamos que nossos direitos sejam ouvidos, inclusive no ambiente escolar, onde vários alunos com deficiência oculta sofrem bullying e têm a saúde mental deteriorada. Ok. Obrigado, Luna. Muito obrigado. Pode falar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe, eu sou da Câmara Municipal de Muriáé, zona da Mata Norte. Eu não apoio nem desapoio a lei, a proposta, mas ela já existe e ela é completa. A lei que já está citada é a 13.146 de 2015, a LBI. Ela é completa, ela só tem que ser executada. Se ela não é executada, a culpa é do governo, não é nossa. A gente não precisa criar alguma coisa para fiscalizar. a gente só precisa que ela seja executada. E todos aqui, a gente tem representantes de todas as cidades aqui, quase de Minas Gerais. Se nós cobrarmos na nossa cidade, ela pode ser executada, ela já é lei, ela é federal, ela não é só estadual. Então, concluindo, vou deixar bem claro, eu não sou contra, mas também não sou a favor. Obrigado. Obrigada, Felipe. Pode falar, Luiz Pedro. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz, eu sou da cidade de Sabinópolis e eu sou contra a priorização dessa proposta pelo seguinte fato. Vou estar começando a citar a função do poder legislativo, que é legislar, ou seja, criar as leis, fiscalizar as ações do poder executivo e representar o povo em suas reivindicações e queixas. Então, está criando um programa que consiste fiscalizar uma lei que já é obrigação do poder legislativo. Isso está tirando a função do mesmo já prescrito na Constituição. Um exemplo... Bem, eu vou dar um exemplo simples do que seria isso. No caso... O poder legislativo... O poder executivo é como se ele fosse um carro. A lei é como se fosse a placa do limite de velocidade. E o legislativo é o radar. Se o radar não está funcionando, a gente não deve colocar outra placa, a gente deve simplesmente trocar o radar. Ou seja, se o poder legislativo não é competente, a gente devemos trocar. Trocar ele de que maneira? Através do voto, exercendo a nossa cidadania. Se o executivo não é competente para executar a lei, nós devemos trocar, votando em pessoas competentes que a gente acredita defender os nossos ideais. É isso. Aplausos uma boa tarde a todos. gostaria, em nome dos coordenadores desta Casa do Poder Legislativo, cumprimentar todos os meus colegas aqui presentes e dizer a criação de um programa para a fiscalização da aplicação... Nós estamos falando da garantia de um direito. Primeiramente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 13.146, de 2015, estabelece as diretrizes e garantias para assegurar os direitos das pessoas com deficiência, promovendo a inclusão social e a acessibilidade em todos os âmbitos da vida. No contexto educacional, isso significa que as escolas devem estar preparadas para garantir a inclusão plena de todos os alunos com deficiência e a criação de um programa educacional estadual voltado à fiscalização tem a função de assegurar essas obrigações sejam cumpridas, proporcionando um ambiente inclusivo, acessível e livre de discriminação para os alunos com deficiência. Além disso, ao facilitar tanto as denúncias pela comunidade escolar como professores, pais e alunos, o programa estimula a participação ativa da sociedade no monitoramento das ações e das instituições de ensino. Nós sabemos que, na prática, isso deveria ser feito pela superintendência que cuida mesmo da administração das escolas. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Passo a falar agora? Eu passo a falar agora para o Marcos. Pode falar, Marcos. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os meus amigos parlamentaristas. Meu nome é Marcos Vinícius Fabiano. Eu faço parte do Polo Triângulo e sou da cidade do Prata. Eu estou aqui hoje, pessoal, para poder defender os direitos dos jovens do Estado de Minas Gerais. Alguns estudos apontam que cerca de 23,9% das pessoas brasileiras têm alguma deficiência física ou psicológica, alguma coisa do tipo. São cerca de 45,6 milhões de pessoas. Vocês já imaginaram o quão triste deve ser você chegar em uma escola e a diretora te falar que ela não pode te aceitar naquela escola porque eles não têm condição e nem têm acesso para aquelas pessoas estarem estudando naquela escola? Vocês já imaginaram quantas pessoas estão em casa neste momento sem estudar, não estão matriculadas em uma escola porque não têm acesso à educação por serem deficientes? Pessoal, nós estamos aqui lutando pelo direito de todos. Não vamos pensar apenas no nosso eu, aquilo que acontece dentro da nossa cidade, aquilo que acontece dentro do nosso polo. Vamos pensar no conjunto, vamos pensar em todos para que todos sejam incluídos, para que a inclusão ela possa agir, que nós possamos fazer acontecer. Obrigada, Marcos. Pode falar você aí do fundo. Isso, pode iniciar. Olá, boa tarde. Meu nome é Cauã, me represento da Câmara Municipal de Alpinópolis e eu gostei bastante dessa proposta e, porém, eu acho um pouco equivocado já que já tem lei que visa essa equidade nas escolas e aqui fala sobre a criação de um programa para fiscalizar que, no caso, já existe o poder legislativo para isso e, se não ocorre, é negligência do próprio. Então, acho desnecessária a criação desse programa porque, caso esse programa não funcione, vamos criar outro projeto de lei para fiscalizar esse programa? Então, eu acho uma proposta desnecessária e acho que é a proposta melhor. Não que ela não seja importante, com certeza, a lei é de extrema importância, porém, ainda assim, eu acho que, como já existe lei e já é de dever do poder legislativo, eu acho que não devemos priorizar. Se caso ocorra, ainda assim, essa falta de equidade nas escolas, eu acho que deve, sim, ser do dever dos discentes que ocorre, levar a conhecimento de superiores, talvez da própria cidade, como prefeitos, vereadores, e assim também levar a superiores deles para que não ocorra mais essa desigualdade nas escolas. Muito obrigado. Obrigado. Rômulo, pode falar. Rômulo, pode falar. Boa tarde, gente. Eu sou o Rômulo, da cidade de Nova Era, do Polo Médio Prescaba. Eu estou aqui para defender a priorização dessa proposta. Por quê? Se a gente está aqui, novamente, falando sobre essa proposta, é porque essa lei que já existe não é aplicada de forma efetiva. Se a gente está querendo criar uma fiscalização para que essa lei seja aplicada, é porque ela não acontece nas nossas escolas. Novamente, eu trago o exemplo da minha escola. Minha cidade tem 320 anos. A minha escola é uma das mais antigas da minha cidade. São só três escolas, mas, ainda assim, é uma escola muito importante, histórica na nossa cidade. E ela não tem acesso para pessoas PCD para o segundo andar. O laboratório de informática fica no segundo andar, a sala de vídeo fica no segundo andar, e essas pessoas não têm acesso a essas salas especiais que elas poderiam estar utilizando de forma igual como todos nós. Então, eu acredito que priorizar essa proposta é criar um objeto de fiscalização para que essas coisas que vêm acontecendo, por exemplo, a falta de acesso para essas pessoas seja fiscalizado e que de forma que o governo possa consertar esses problemas. Aí, outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês é que se não está acontecendo, não é culpa da escola que não pediu para fiscalização, é culpa do governo que não fez o que deveria ser feito, que é previsto por lei. Então, eu acredito que culpar a escola ou a instituição por ela não assumir esse papel, por ela não ter esse direito, não assegurar esse direito, é culpar a escola por uma coisa que não é culpa dela, que é culpa do governo que deveria ter feito uma escola que tenha acessibilidade para as pessoas PCDs. Obrigada, Rômulo. Pode falar você. Isso, pode falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Gil, represento hoje orgulhosamente a cidade de Paracatu, do Paulo Noroeste. Eu gostaria de citar, primeiramente, a Constituição Brasileira e a Organização das Nações Unidas, onde, respectivamente, nos artigos 205 e artigo 26, decretam que a educação é um direito de todos e é um dever do Estado e da família. E é um absurdo o ser humano, em 13 mil anos de evolução, ter que lidar com preconceitos, ter que lidar com faltas de ações por parte do Estado, dele poder estudar, dele poder entrar numa sala de aula e ouvir o professor falando. É um absurdo. Foram pessoas que, durante ditaduras, que, durante regimes, foram mortas, foram assassinadas, foram repreendidas, não eram consideradas como pessoas. E hoje, 2024, é um absurdo elas não terem direito a algo básico, algo que todos devem ter. É direito do Estado isso. Obrigado. 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 Pode falar. Isso. Boa tarde. Meu nome é Thais Gonçalves e eu sou de Paulo Acândido. Eu quero defender essa proposta porque eu tenho exemplos dentro da minha escola onde existem crianças e adolescentes que são silenciados e que não podem ter acesso. Não porque eles não querem ou não porque a diretora ou os coordenadores da escola não querem, porque a escola não tem estrutura para receber eles. A minha escola não tem uma rampa de acesso ao segundo andar. Então, essas crianças e adolescentes são obrigadas a ficarem estudando em uma única sala porque é a única que tem para elas. É a única que oferecem para elas. Então, isso é um absurdo. Nós não podemos olhar a gente que aqui a maioria consegue e tem acesso. Nós precisamos olhar um todo. E essas crianças e jovens precisam de voz. E a gente está aqui para isso, para dar voz para elas. E como que vocês me dizem que isso é correto uma criança ou um adolescente não poder participar de uma feira de ciências, não poder participar de uma apresentação de projeto porque ele não tem acesso. Isso é um absurdo. Hoje em dia, em pleno 2024, a gente tem que discutir isso. Há algo que já deveria ter sido feito há muitos anos atrás. E é isso. Pode falar. Boa tarde. Me chamo Luiz Otávio. Eu sou do Polo Médio Espinhaço. Sou representante de Conceição do Mato Dentro. E eu venho contra essa proposta. Respeito a opinião de todos, mas para mim não faz sentido criar uma organização de fiscalização para cumprir uma lei. tipo, a fiscalização de uma lei, do cumprimento de uma lei já é direito do governo, é obrigação do governo. Então, se o governo não está cumprindo, a culpa não é nossa. Tipo, vamos lá, se o governo não está fazendo o direito, o direito não, a obrigação dele, o que a gente pode fazer? Não é colocar outra lei para substituir outra lei. Se uma já não está sendo exercida, por que outra vai ser? E é isso. E eu já estou contemplado com a voz dos meus outros amigos aqui. Obrigado. Você, pode falar. Ana, boa tarde, eu sou a Ana Victoria, de São Lourenço, e eu vim defender essa proposta porque acesso é um direito a todos, todos têm direito a acessar a educação. E por mais que seja uma lei, ela não é garantida. Um exemplo disso é o meu irmão, eu tenho um irmão e ele é autista, ele tem três anos e às vezes, às vezes não, ele não tem professor de apoio. Por ele não ter professor de apoio e como ele é autista, ele tem restrição alimentar, então ele não consegue comer o que dão na cantina, sabe? então minha mãe manda merenda e ninguém dá para ele, ele chega em casa com fome, sabe? E inclusão, a gente tem que lutar por inclusão com essas pessoas porque há anos essas pessoas, elas são super discriminadas e é algo super enraizado também. Há um tempo atrás, pessoas com deficiência, independente da deficiência que você tinha, acabavam, te mandavam para clínicas psiquiátricas. Tem um exemplo disso que é o hospício de Barbacena, onde é considerado até um holocausto brasileiro, sabe? Então, ter preconceito com o PCD é uma coisa totalmente enraizada, até usar autista como se fosse uma ofensa, sabe? Mas quando a gente está perto dessas pessoas, quando a gente inclui essas pessoas na nossa sociedade, a gente humaniza elas, que é o básico, sabe? Humanização. E a gente precisa cobrar porque essas pessoas, eu estou citando autistas, mas tem pessoas que são os OPCD são deficiências físicas também, e elas não conseguem ter acesso. E eu acho... Pode concluir. Pode concluir rapidinho. E incluir é o mínimo, porque eu acho que o governo aparentemente eles não querem que essas pessoas acessem, porque quanto menos pessoas saberem dos seus direitos, melhor ainda para eles. Educação é o básico, e as pessoas estão em pressão é aprender. E se fiscaliza, cobra o governo para fazer o básico, que é garantir a educação a todos. Ok. Obrigado. Muito obrigada, Ana. Passa a fala agora para o André. Boa tarde, sou o André, sou do Polo Sudoeste, de Albertina. Eu vi muitas pessoas batendo na mesma tecla, falando, ah, já existe lei para isso, ah, já existe isso. Colocando um ponto aqui, na Constituição Federal existe lei para tudo, mas se as mesmas fossem cumpridas, não existiria gente passando fome, não existiria gente sem acesso à educação e morrendo de fome. Por quanto tempo pessoas PCDs vão ter seus direitos negados? Eu sei muito bem que existirei, todos nós sabemos, só que a falta de descumprimento e a falta de fiscalização é um dos maiores males que afligem nossa sociedade, porque existir, existe, só que a fiscalização é quase zero e nula. Ok. Rian, pode falar. Me chamo Rian, com I, sou da Zona da Mata 2 e sou de Astofodutra. Eu quero expressar a minha indignação pelo fator de eu ser a favor da proposta e o porquê de eu ficar indignado com isso. Porque a adaptação escolar é algo cômico no nosso Estado. A minha escola, ela tem uma sala adaptada a PCDs. A chegada da escola não é adaptada, só uma rampinha que tem para a sala de aula. A gente não tem um acesso a professores de apoio 100% qualificados, porque a maioria estão desqualificados, porque eles fazem uma faculdade EAD e não sabem colocar aquilo na prática. Então, a falta de pessoas especializadas é um dos maiores descasos que a gente tem. Na minha escola, a gente teve um caso de um aluno autista que ele demorou quatro meses para conseguir uma professora de apoio. A professora teve que se desdobrar para conseguir arrumar um método de ensino para ele, porque era algo assim, ficou uma baderna. E, assim, eu não tolerarei que isso fique com vocês aqui, porque isso daqui é um descaso com a nossa população. Não existe ter uma lei que alegue isso, sendo que o próprio termo que está aqui, a própria proposta, fala a criação por meio do governo estadual de Minas Gerais de programa para fiscalização da aplicação correta. A própria proposta mostra que isso não é eficaz. Obrigado. Obrigado, Rian. Pode iniciar. Você... Você aí do... Isso, pode iniciar. Bom, meu nome é Joaquim, eu sou de São Pedro da União e eu sou totalmente favorável a essa proposta, principalmente ao que eu tenho visto na minha cidade, onde eu estudo na minha escola há seis anos e o Poder Legislativo tem o dever de fiscalizar. Mas por que ele não faz? Sinceramente, talvez incompetência. Em seis anos de mesma escola, eu nunca vi um vereador, eu nunca vi um deputado, eu nunca vi ninguém ir lá no Cobrá se existia acessibilidade ou alguma coisa assim. A prova disso é mesmo que existe uma aluna lá que é deficiente visual que demorou anos para receber material em braile, demorou anos para receber um professor que ensinasse em braile e ela está no primeiro ano, agora que ela está aprendendo em braile. Outra coisa, na minha escola, vereadores da base e também o Poder Executivo tentaram simplesmente tirar os professores de apoio dos autistas porque, segundo eles, não existia lei que garantisse. Sabe, eles têm o dever de cobrar, mas caso eles não fazem isso, caso eles não fiscalizem, é nosso dever também mandar propostas, cobrá-los para que isso tudo seja feito, porque esse também é o nosso dever com a população, como cidadão. Pode falar. Eu sou a Raíssa, de Jesuânia, e eu sou totalmente contra a proposta. Eu acho que todo mundo aqui está pensando na mesma coisa, se já existe lei, porque tem que ter a fiscalização, quem garante que a fiscalização vai ser realmente melhor do que a lei? E é isso, só. Bom, pessoal, agora são 3h16, o nosso tempo está curto, nós queremos reforçar que nós queremos ouvir todos e queremos que todos falem, só que tentem articular entre si para poder resumir mais e ter mais objetivo no que vocês vão falar. Agora eu vou começar com a leitura da sexta e última proposta do Subtema 1. promoção pelos educadores de aulas mais dinâmicas e interativas por meio do uso de tecnologias educacionais, como aplicativos de aprendizagem e recursos multimídia, da inclusão de atividades práticas, trabalhos em grupos, projetos interdisciplinares e a realização de debates e simulações, além da capacitação constante dos professores para se adequarem às novas metodologias de ensino e aprendizagem. Convido agora a oradora Isabela Morim para poder iniciar o debate. Meu nome é Isabela Morim, eu sou de Guaxupé e, bom, quando a gente fala de melhoria no ambiente de ensino e aprendizagem, a gente fala realmente do aprendizado. Então, eu pergunto para vocês, faz quanto tempo que o método de ensino é o mesmo? O método de ensino que os professores usavam para ensinar a minha avó é o mesmo que eles usam com a gente. E aí, eu acho que cabe muito uma frase do Paulo Freire, muito utilizada, que não tem como falar de educação sem falar dele, que é ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. A sala de aula, muitas das vezes, não por culpa dos professores, mas pelo sistema de ensino, torna uma coisa extremamente maçante, que exige que a gente tenha novas metodologias. O PJ é um exemplo disso. A gente hoje está aqui numa metodologia de ensino ativo, a gente está debatendo, a gente está fazendo as coisas. E eu creio que todo mundo concorde que a gente aprende muito mais aqui do que sentado o tempo todo escrevendo. Então, essa proposta é para isso, para que os professores utilizem de novas metodologias, até porque, fala dessa parte da cultura, da tecnologia, e a BNCC inclui nas competências a cultura digital. O mercado de trabalho está sempre em evolução e parece que o sistema educacional ficou completamente paralisado. Então, é isso. muito obrigada, Isabela. A inscrição para o debate finalizou, nós temos nove inscritos para poder debater. Pode iniciar. Isso. Boa tarde. Eu me chamo João Victor Condé, eu venho lá de Ponte Nova, do polo Vale do Ipiranga e região dos Inconfidentes. Primeiramente, eu queria dizer que realmente o ambiente da sala de aula é desgastante. A gente sentar em uma sala de aula durante 50 minutos olhando para a nuca do coleguinha da frente, enquanto o professor vai falar várias coisas que você mal, mal vai entender e só decorar antes da prova, isso é realmente maçante. Porém, como que a gente vai exigir novos métodos se eles não têm estímulo para isso? Como que você vai falar para o professor, prepare uma aula dinâmica, uma aula diferente se ele não tem tempo, se ele não tem estímulo, se ele não tem nem tempo para descansar para ele mesmo, ele vai ter tempo para preparar coisas diferentes para três, quatro escolas diferentes? Eu gostaria de citar também algo que acontece nos institutos federais que deveriam levar como um exemplo. Nos institutos federais, principalmente aqui de Minas Gerais, os professores ganham meio que um bônus para permanecer nas escolas. Isso é algo bom, você está incentivando o professor a manter naquela escola e a focar naquela escola, enquanto ele recebe uma recompensa por isso. Eles também têm um dia de planejamento, não seria o ideal isso para as escolas dos nossos estados? É isso, muito obrigada. Pode falar, você. Meu nome é Esté, eu sou da cidade de Francisco Sá e eu vou priorizar essa proposta, eu priorizo essa proposta pelo vértice de que as aulas mais dinâmicas e interativas por meio de tecnologias educacionais é de extrema relevância por conter muitas dificuldades apenas no ensino comum por parte da escola, por meio desse equilíbrio qualitativo proporcionado, visto que há discentes com desenvolvimento muito exacerbado só por apenas um meio de ensinamento. e como diz a frase do teórico e físico alemão Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho normal. E também, ativista afrodescendente, o ativista afrodescendente dos direitos humanos, Malcom X, se você não recebe nenhuma crítica, provavelmente você não tem nenhum sucesso. assim, devido a isso e a nós jovens, mulheres, negras, pessoas com vulnerabilidade social e emocionais e minorias em gerais, devemos sim procurar por modificação, ajuda e qualificação no ensino escolar, além da capacitação dos professores se adequarem a essas novas metodologias. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Denis, eu sou de Bom Jardim de Minas, polo vertentes. Eu sou contra a priorização dessa proposta, pois ela possui uma pergunta, o como. Como contemplar as escolas com aplicativo e recursos de mídia, sendo que 65% das escolas públicas e estaduais não possuem uma internet de boa qualidade e isso é reflexo da desigualdade social, isso tem nome, desigualdade digital, onde a tecnologia não está disponível para todos da mesma forma. Quando se constrói uma casa, não se começa pelo telhado e sim pelo alicerce. A educação não é diferente, deve-se primeiro construir uma estrutura que permita a contemplação de recursos que necessitam de uma boa qualidade de internet e excelentes computadores e, com isso, melhorar o ensino e o seu acesso. É urgentemente precisamos debater isso, pois, enquanto escolas particulares têm em sua sala quadros digitais, existem ainda escolas públicas com quadros de GIS. Muito obrigado. Pode iniciar aí no fundo. É, você. Oi, eu sou a Esther, eu sou lá de Jacuí. E eu quero defender essa proposta, priorizar ela, porque aulas dinâmicas e interativas é, sim, necessário. A gente não precisa só ficar dentro de uma sala de aula copiando textos. Precisa ter texto? A gente precisa ter ler? Ler, sim. E coisas sobre não ter tempo, o professor não ter tempo. Uma aula interativa e dinâmica é pegar os alunos, levar para a quadra e falar, ó, hoje a gente vai fazer diferente, não vamos copiar, mas vamos fazer um exercício aqui, alguma coisa aqui e vamos ver como é essa experiência fora da aula, pelo menos um pouco. E sobre essa capacitação constante dos professores, eu achei muito boa, mas não só se adquiria as novas metodologias. As antigas também, porque tem professores na rede pública muito inteligentes, muito inteligentes, mas que, infelizmente, não sabem passar seu conhecimento. E não é justo a gente sair cedo da nossa casa, chegar lá e não aprender. Ele simplesmente chegar, começar a mexer no celular e a gente perder nosso tempo e não aprender. É isso. Obrigado. Caio, pode falar. Boa tarde, prazer. Meu nome é Caio, sou da escola Padres de Senabe, de Vespasiano, representando o polo metropolitano. O que eu quero falar é o seguinte, com esses novos itinerários, os professores estão sem saber o que eles passam para os alunos. Projeto de vida pelo jeito que vocês sabem, nem o professor, a professora de projeto de vida sabe o que ele quer para a vida dele. Ele vai fazer eu saber o que eu quero para a minha vida? O governo não está oferecendo para ele recursos, para ele saber como ensinar os alunos. Como é que ele vai ensinar? Não tem autonomia nenhuma para ele, imagina para os alunos, cara. E uma coisa que eu quero falar é sobre cada um que está indo falar tem empatia um com o outro, porque nem todo mundo vai ficar aqui até amanhã. Ou seja, se demorar mais de 30 minutos para poder resolver sobre uma proposta, ninguém vai embora hoje. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Caio. Caio, em parceria com a coordenação. Caio, em parceria com a coordenação. Muito obrigada. Pode iniciar você aí. Olá, meu nome é Karine, eu sou representante capelinha do Polo Vale de Equitinho e Vale Rio Doce e eu sou contra essa proposta. Primeiro que, deixar por conta dos professores que até minutos atrás estávamos falando que estão sobrecarregados, não é o meio correto de começarmos com isso. é necessário, sim, aulas diferenciadas, porque toda a grade curricular do novo ensino médio é cansativa, é exaustiva, mas deixar nas costas dos nossos professores que também estão sobrecarregados, não é o meio correto de começar com isso. Assim como o meu colega Denis falou, a gente não vai começar a construir uma casa pelo telhado. Então, tem propostas aqui muito mais fundamentais, como, por exemplo, a 5, que dá direito a pessoas que estão sendo ignoradas há muito tempo de acessar o básico que a gente já está tendo. Então, vamos começar pelo básico, pelo princípio, que é, primeiro, os nossos professores não estão tendo nem mesmo o que passar, eles não sabem como transmitir para a gente o conhecimento. Vocês vão deixar a cargo deles, algo que pode ser passado de uma autoridade, que é o que deveria ser feito, assim como a grade curricular de um ano inteiro. Vocês não podem deixar por eles, eles já estão sobrecarregados e isso não vai mudar muita coisa, eles vão ficar confusos e as aulas vão ficar sem sentido, assim como está sendo o nosso novo ensino médio. Por isso, eu sou contra ela e peço que priorizem outras propostas muito mais importantes, como, por exemplo, a anterior que estávamos discutindo. Obrigada. 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 Pode falar. Boa tarde, eu sou o Eduardo, da Cidade da Campanha e também venho assim como a minha colega dar a minha opinião contra essa proposta. Assim, realmente nós estudantes precisamos de mais dinamização e interação, só que a partir do momento que a gente quer ditar o que o professor deve fazer, nós não estamos passando confiança pelo trabalho dele. E como muito bem ressaltado, ela falou um ponto muito interessante que é, a gente vai fazer essa mudança funcionar como? Sem a base. Nós temos diversas matérias novas com esse novo ensino médio que não são eficazes justamente por causa disso, porque nós culpamos os professores pela falta de capacitação. Essa proposta, ela é interessante, porém, ela é dividida em uma coisa que foi retratada na primeira proposta, que é a capacitação dos professores. Então, eu penso o seguinte, se todos nós concordarmos e entrarmos no consenso, nós podemos sim priorizar outras propostas mais importantes e de mais relevância que vão levar para as pessoas, para os jovens, esses direitos, que muitas das vezes nós consideramos que não são retratados da maneira correta. Aqui, uma coisa que me deixa muito, assim, caótico também é o uso de essas atividades dinâmicas e interativas por meio de tecnologias educacionais. Não necessariamente uma aula precisa ser dinâmica através de tecnologia. Conclui para a gente, por favor. Concluindo, nós podemos priorizar outras propostas ao invés desta. Ok, muito obrigado. Pode iniciar, João Vitor. Eu venho mais uma vez aqui, sou João Vitor Rocha, de Leopoldina, Minas Gerais. Eu gostaria de falar, de comentar uma coisa com vocês. Eu voto não nessa proposta, mas é o seguinte, eu venho para vocês com uma solução para esse problema. Se essa proposta chegou aqui, esse problema existe hoje nas escolas de Minas Gerais. Então, eu venho a vocês falar o seguinte, por favor, eu vou usar minha escola como exemplo, e exemplos bons devem ser seguidos na política. Vamos lá, na minha escola, no início do ano, o diretor foi muito bom conosco, os representantes eleitos foram lá e deram ideias de aulas práticas, mas, aulas práticas com trabalhos em grupo e projetos interdisciplinares, como vocês dizem aqui na proposta. Então, eu acho que cabe a nós alunos chegar num professor que temos mais intimidade, conversar com ele. Eu tenho certeza que um professor bom, como temos hoje em Minas Gerais, todos os professores de Minas Gerais são capacitados, eu tenho certeza disso, então, cheguem neles, por favor, e deem essas ideias para ele. Eu tenho certeza que um dos professores vão escutar vocês. Muito obrigado e eu não vou priorizar essa proposta por esse motivo e pelo motivo também de terem propostas mais importantes do que essa aqui. Muito obrigado. Cauã, pode falar. Olá, boa tarde, meu nome é Cauã, sou de Alpinópolis e eu vim que vou estar a favor dessa proposta porque eu acho que não fala necessariamente de obrigar como que vai ser a metodologia do professor, mas vai estar fazendo a promoção de tecnologias e ele se adapta a como ele quer estar dando a aula. E sobre a constante capacitação, acho extremamente necessário. Muitos professores se adequam, se incomodam ao antigo ensino que está há anos aqui, então, eu acho que essa constante capacitação também está falando sobre as novas tecnologias e havemos de concordar que estamos na era da tecnologia. Todos aqui temos um celular na mão. Então, acho que sim, essa proposta deve ser implementada, ainda mais que a tecnologia está em todo lugar e acho que o professor deve se capacitar a isso para estar dando aulas mais interativas e dinâmicas e não necessariamente estar obrigando como que vai ser a aula dele, mas estar dando ele a oportunidade de escolher como vai dar a aula com essa capacitação. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Nós encerramos os nossos debates depois de todas as nossas seis propostas e eu quero agradecer a todos vocês pela competência, pelos excelentes argumentos. Nós passaremos agora para a priorização das propostas do subtema 1. Finalizada a discussão das propostas desse subtema, nesse momento, pediremos que vocês marquem no cartão da cor amarela as quatro propostas a serem priorizadas. Vocês terão dois minutos para isso e, em seguida, a equipe de apoio vai passar recolhendo os cartões. O prazo para votar se inicia agora. Convidamos a coordenadora Ana Paula do Polo Vertentes para acompanhar nossa equipe no momento de contagem de votos. e aí a gente vai aqui no cartão esconderijo e aí aqui no cartão aqui no cartão e aí aqui no cartão Neste momento, as propostas apresentadas no subtema 1, que se trata de melhorias do ambiente de ensino e aprendizagem, elas serão votadas. Foram apresentadas seis propostas para cada subtema, e para cada subtema devem ser priorizadas quatro, pois a partir dos grupos de trabalho que aconteceram esta semana aqui em Belo Horizonte e também no interior, os jovens, os estudantes do ensino médio, eles escolheram 18 propostas. Todas elas vieram para o plenário da Assembleia aqui nesta taxa, na plenária final. Mas o documento que será encaminhado a um representante aqui do Legislativo para que vire propostas do governo ou até requerimentos para o governo, esse documento deve conter no máximo 12 propostas. Então, das seis propostas desse subtema, apenas quatro serão priorizadas. Vamos acompanhar aí os trabalhos para ver quais serão. Enquanto os votos serão apurados, passaremos à discussão das propostas do subtema 2. Neste momento, convidamos a compor a mesa dos trabalhos da sessão plenária final do Parlamento Jovem de Minas 2024, os coordenadores do subtema 2, Melhoria da Aprendizagem e Enfrentamento das Desigualdades Educacionais, Geisiane Alves dos Reis e Sofia Sílvia Valério. Muito obrigado. Cadê elas? Cadê a Sofia? Nossa! Gente, meus parabéns, é com vocês. É, aqui ó, o que eu te mostrei. Não, o que eu te mostrei não, o que eu te falei. Aqui ó, tá vendo? Tem os nossos nomes. Aqui ó, tem os nossos nomezinhos, sabe? Aí as propostas que são o meu GT. Ah, eu posso falar do Joaquim rapidinho, mas você não deu nem uma linha. Tô, mas ele tá bem embaralhado. Tem outro meio, issozinho? Isso. Ah, esse aqui é o do... É melhor. Nesse momento, os estudantes, então, fizeram, ou preencheram, né, o documento que vai escolher as quatro entre as seis propostas do subtema 1 e os estudantes já iniciaram as discussões do subtema 2, que trata de melhoria da aprendizagem e enfrentamento das desigualdades educacionais. Esse subtema, cada subtema, na verdade, tem dois alunos mediadores que ficam ali na mesa do plenário, ouvindo as propostas e a defesa ou os argumentos contrários a cada proposta. Deixa eu falar um pouquinho do meu discurso sobre o Joaquim. Ele é um menino que fez, né, um documento quase, com todas as propostas do nosso GT, afirmando o que ele queria modificar e tudo mais. Então, só para agradecer, realmente, a dedicação desse menino que ele tem. Aplausos 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 Antes da gente começar nossos trabalhos, é bom a gente dar um aviso, que é magnífico, né, todo mundo querendo falar, e é muito importante que todas as vozes sejam escutadas, mas a gente, querendo ou não, tem que... Tem tempo, né, pessoas precisam pegar honras, pessoas precisam ir embora. Então, se você já falou, dê oportunidade para outra pessoa, conversem entre si para ver se as ideias batem, para a gente não ficar repetindo a mesma coisa, porque precisamos que todos aqui falem, a gente tenha um tempo para terminar nossos trabalhos. Afinal, gente, às vezes, a gente já se identificou com a proposta do colega, então, a gente pode só falar... vamos supor, você está na fila, e aí o colega da frente falou exatamente o que você iria falar. Você pode dizer que está contemplado e voltar para o seu lugar, até porque a gente tem mais um sub-tema para poder discutir, certo? Então, começando nossos trabalhos do sub-tema 2, proposta 7, aprimoramento da estrutura tecnológica das escolas com garantias de salas de informática adequadas e acessíveis a todos os alunos, custeadas pela Secretaria do Estado de Educação e por meio de parcerias públicos-privadas para a implementação de aulas práticas e oficinas, com garantia de capacitação dos professores para o uso eficiente dessas tecnologias. A gente convida Lucas, Rodrigues e Eugênio para defender essa proposta e vocês já podem se posicionar atrás dos microfones para as inscrições da defesa da proposta. Pode ir? Boa tarde, eu sou o Lucas Eugênio de Itaú de Minas, representando o Polo Sudoeste. Primeiro, eu gostaria de apresentar alguns dados para vocês. Segundo o TIC da Educação, 42% das escolas brasileiras não têm acesso a computador ou internet para os alunos e 55% das escolas de Minas Gerais não têm acesso, segundo o IDEP. Essa proposta é essencial para o combate às desigualdades educacionais, principalmente se a gente tem acesso às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Muitos alunos que têm acesso à tecnologia, mas têm muito limitado, ainda mais que a gente está falando de Brasil. O Brasil é um país subdesenvolvido, a gente não tem essas condições ainda e não é muito visado. As salas de tecnologia, elas são extremamente necessárias para o desenvolvimento dos alunos. Ainda mais no século que a gente está, no século XXI, a gente já está na quarta revolução industrial, a gente está no século da informação. E sobre o financiamento, o financiamento dessa proposta seria basicamente com parcerias público-privadas entre as prefeituras e empresas locais, isso aí a gente pode discutir posteriormente. E também aqui fala sobre a capacitação dos professores, seriam somente a capacitação dos professores para eles aprenderem a lidar com os alunos e essas tecnologias. É isso. inscrições encerradas. Temos cinco inscritos. Pode falar, Raiane. Boa tarde a todos. Eu sou a Raiane Fonseca, de Cruzilha, e faço parte do Polo Sul 2. Eu acho interessante a priorização dessa proposta, porque nós, alunos, somos cobrados a todo instante, cobrados de conteúdos, cobrados de aprendizagem, cobrados de desenvolvimento, mas tudo aquilo que poderia ser feito para nos ajudar, não é realizado. Quantos alunos nunca tiveram acesso a um computador, não sabem realizar um trabalho básico, não sabem nem o que é um Excel? Ferramentas que são fundamentais para nós que estamos cursando e finalizando o ensino médio e para aqueles que em breve ingressarão em uma faculdade. E já que somos obrigados a passar a maior parte do nosso dia nas escolas, por que não utilizar desse tempo para coisas úteis, para aquilo que realmente é necessário para nossa formação profissional e formação cidadão? Nós sabemos que é difícil a obtenção de verbas para esse aprimoramento estrutural, mas é para isso que estamos aqui, para lutarmos pelos nossos direitos, para sermos ouvidos e levados em consideração, cobrando daqueles que possuem a maior autoridade para a realização dessas propostas. Muito obrigada. Pode começar. Boa tarde, eu sou a Maísa de Campanha. Eu venho em defesa dessa proposta, porque ela não é uma proposta somente para ajudar na parte tecnológica. Ela entra no âmbito, que inclusive está nela, de aulas práticas e oficinas. Isso é para tirar um pouco da monotomia que é a escola. Você fica um atrás do outro, faz a mesma coisa. A escola, muitas vezes, não é nem um pouco atrativa ao estudante. Quando você insere coisas do cotidiano, como a tecnologia, de uma forma prática e que seja agradável ao estudante, você vai aumentar a vontade dele de ir para a escola, de ele participar dos projetos e de ele entender e poder progredir nos seus estudos. Muito obrigada. Obrigada. A palavra, Luiz. Boa tarde. Eu sou o Luiz Otávio, zona da Mata 2. E eu vim defender essa proposta, porque ela não só capacita os nossos professores quando ela agiliza o nosso tempo na ir na escola. Porque fazer uma chamada física e ter que passar ela para a diretoria, para depois ela ser passada por um monte de etapas, quando você simplesmente pode fazer um banco de dados para facilitar todo esse processo. Você pode fazer provas online, você pode fazer diversas coisas. E as pessoas que, tipo, tentam negar isso e tentam dizer que isso não é necessário, elas estão nadando contra a correnteza. Porque a inovação tecnológica, ela não é uma coisa mais do passado, é uma nossa realidade. Obrigada. Pode iniciar. Boa tarde. Eu me chamo João Victor Condé e sou de Ponte Nova, Vale do Ipiranga. Bom, assim como ontem eu defendi a tecnologia, eu venho aqui novamente. Eu pergunto para vocês, quantos de vocês têm um celular nas suas mãos? E pergunto novamente, quantos de vocês sabem escolher e decidir uma fonte confiável quando pesquisa no Google? A educação midiática vem sendo cada vez mais importante nas nossas realidades. E o entrosamento dos alunos com a tecnologia deve ser real. Igual a nossa colega mais cedo falou, o mercado de trabalho está cheio de tecnologia, enquanto muitos de nós saem da escola sem saber mexer no Excel, sem saber mexer no Word, sem saber fazer um slide no PowerPoint. Isso são coisas essenciais e que deveriam ser implementadas, sim, em nosso dia a dia. Fazer trabalhos com Excel, usar a planilha, fazer trabalhos com PowerPoint, a utilização de tecnologias mais modernas deveria, sim, ser utilizadas em nossas escolas públicas. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Josias Ferreira Corrêa, sou de Matias Barbosa. Primeiramente, queria dizer que nós ensinarmos nossos professores a mexer com a tecnologia, que eles não têm a facilidade que nós jovens temos, facilitaria o trabalho deles. Como foi dito antes, a gente tem que incentivar os professores, porque eles já estão sobrecarregados, sobrecarregados, vamos dizer assim. Na minha cidade tem um professor que faz as provas no computador e vai direto para o banco de dados. Isso agiliza um tempo imenso para ele. Ele tem mais tempo para a família dele, mais tempo para se organizar na vida. É isso que eu queria dizer. Encerrado as nossas discussões, vamos para a proposta 8. Promoção de oficinas, debates e palestras que abordem temáticas de relevância social, como educação antirracista, educação sexual e educação inclusiva, dando autonomia aos professores para inovar em sala de aula e adaptar o currículo às necessidades de seus alunos. convidamos Larissa Pereira da Silva para defender essa proposta. Boa tarde, gente. Meu nome é Larissa Pereira, eu sou do Polo Triângulo Mineiro e eu represento a cidade de Nova Ponte. Essa proposta visa trazer à luz em todas as escolas e estimular os debates, palestras e oficinas que abordem esses temas de relevância social. Essa é uma proposta extremamente importante, porque muitos casos de racismo, bullying, assédio nas escolas são ocultos. É de extrema importância a gente ter coragem para falar sobre isso, porque a nossa coragem pode dar coragem para outras pessoas também. E há muitas discussões, algumas opiniões controversas que falam que já existem leis sobre isso. Já foi falado e eu torno a dizer, não é só sobre uma lei no papel, é sobre a prática dessa lei. É de extrema importância que tragamos à luz esse tipo de conteúdo. E é isso, obrigada. Obrigada. Inscrições encerradas. Temos 17 pessoas para falar e é bom frisar que a gente tem um tempo, então seja o mais objetivo possível, por favor. Boa tarde a todos, eu me chamo Soraya, eu sou do Polo Sul 3, da cidade de Guapé. Eu vou ser bem objetiva, então vou falar num ponto bem focado dessa proposta. Eu quero focar na partinha que fala que o professor vai se adaptar a cada método de ensino dos alunos. Nós falamos aqui nessa plenária mesmo hoje, há pouco tempo atrás, no subterrâneo que a gente estava trabalhando, porque o professor é muito sobrecarregado em tudo que ele faz na escola. Então, como a gente vai criar uma proposta em que a gente vai sobrecarregar mais ainda os nossos professores? Então, eu queria, para ser mais objetiva, focar nesse ponto dessa proposta e eu sou contra ela. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Melanie Raíssa de Souza Brandão e eu sou de Rio Piracicaba. Bom, eu vou começar defendendo essa proposta, reforçando o que já foi dito, né? É uma temática muito importante, todas essas que estão nessa proposta. A questão do racismo é algo que marca as pessoas para o resto da vida. Pesquisas mostram que o local mais apontado pelos brasileiros que já sofreram racismo é o ambiente escolar. Então, nós precisamos mudar isso e colocar na cabeça das pessoas que as diferenças raciais não definem nada e não dá o direito a ninguém, repito, ninguém, de se sentir superior ou inferior a alguém só por causa de cor de pele. Um outro ponto que eu quero destacar é a educação sexual. A gente pode ver que o maior número, o motivo de evasão escolar, principalmente de meninas, é a gravidez na adolescência. Muitas meninas foram abusadas e não sabem disso porque não têm conhecimento suficiente. E a questão do professor, essa parte que fala sobre adaptar as necessidades, é cada professor se adaptar ao estilo, ao método de aprendizagem do seu aluno. É o professor saber do que o aluno necessita e atender de acordo com o que ele necessita. É isso, muito obrigada. Obrigada, Melanie. Joaquim. Boa tarde a todos. Eu sou o Joaquim, de Três Pontas. Eu gostaria de dizer que eu acho, sim, interessante abordar temas de relevância social. Afinal, somente através de debates a gente pode tirar assuntos que estão em visibilidade para trazer relevância e debater esses assuntos. Entretanto, essa promoção de oficinas já é uma disciplina que está na BNCC, já está na base curricular, que é o projeto de vida. Cabe o projeto de vida, a competência de desenvolver o aluno pessoalmente, o desenvolvimento pessoal, o exercício para a cidadania. Então, eu gostaria de frisar primeiramente que essa promoção de oficinas já está instituída, essa disciplina já existe, que é o projeto de vida. A melhoria que deveria existir dela é na capacitação dos professores para que eles levassem esses alunos, levassem esses temas para os alunos de maneira mais eficaz e discutida e essa capacitação também da coordenação. Cabe a coordenação, junto com a superintendência, trazer esses assuntos. Então, a proposta não fala da capacitação dos profissionais da educação. Então, eu gostaria de frisar que eu sou contra, porque, apesar dos temas relevantes que ela traz, esses temas já estão instituídos em uma disciplina. E ele não traz o mais importante, que é a capacitação dos profissionais de educação, tanto dos professores para abordar esses temas, tanto da direção de implementar essa disciplina junto com a superintendência. Obrigada, Joaquim. Boa tarde, eu sou o João Vitor Rocha, de Leopoldina. Eu vou tentar ser muito rápido e prático aqui. Eu sou contra essa proposta, não é porque eu acho as ideias de educação sexual, as outras educações que falam na proposta, não sou nada contra disso, mas é o seguinte, eu acho que isso não cabe ao governo falar para a gente, professores, vamos fazer essas promoções, como o Joaquim acabou de dizer, já existe uma matéria projeto de vida, eu acredito que cabe a nós alunos pegar e cobrar aos professores algum tipo de debate, algum tipo de atividade fora da sala, que melhorem a nossa retórica ou algo do tipo. Eu acredito nisso, então muito obrigado e espero que entendam. Olá, meu nome é Cauã Soares, sou do Carmo do Rio Crado. Segundo a ONU, a educação é um dever que é assegurado a todos, como um direito básico a vários segmentos sociais de um país, independente do gênero, origem social, econômica ou cultural. Um dos pilares mais importantes e fundamental para uma educação transformadora é o desenvolvimento para uma sociedade justa e igualitária. Por exemplo, a educação antirracista abordará a desconstrução dos preconceitos sociais, trazendo à tona aos professores e alunos a importância dos respeitos às diferenças. Tal proposta dispõe palestras e debates que ajudarão os professores compreenderem e adaptarem suas aulas adequadamente. Por fim, eu tenho apenas um comentário. Do que adianta o Estado assegurar uma igualdade racial, sexual e religiosa se os próprios não cumprem suas obrigações? Simples. Como solução, essa proposta poderá fazer os professores adquirirem novos conhecimentos e, assim, compartilhando para os futuros jovens que ocuparão as cadeiras públicas a cessarem e mudarem seus pensamentos ignorantes e preconceituosos. Boa tarde, a sua Rebeca de Alfenas. E, bom, não é favorável que a falta desses ensinos na comunidade escolar continue presente na nossa atualidade em um Estado que almeja tornar-se eficiente e desenvolvido. Portanto, nós precisamos promover a inclusão, a equidade e a segurança para todos, tanto agora no presente quanto para o futuro da nossa nação. Não é favorável que a gente continue aceitando essa omissão do Estado? Isso aí. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Emily, sou de Alvorada de Minas e do Polo Médio Espinhaço. Eu vim dar minha opinião a favor dessa proposta porque a educação social é importante, porque ela ajuda a promover o desenvolvimento pessoal e social de pessoas em situações de vulnerabilidade, risco ou exclusão social e atividades que envolvem educação, lazer, entretenimento e acesso a informações são extremamente necessárias, tendo como objetivo priorizar a construção da sociedade mais igualitária e sustentável. A educação social foi precisa, é precisa e sempre será precisa. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero declarar aqui diretamente o meu apoio a esta proposta. Nós vemos que o racismo ainda é um problema estrutural no nosso país. Basta de presenciarmos isso dentro das escolas. Todo tipo de agressão, seja verbal ou física, não é justificável. E o único jeito de combatermos é com a educação. O único jeito de combatermos é promovendo o debate. Falamos de cultura ontem, porque justamente a única forma de combater esses comportamentos que deformam a nossa sociedade é justamente com o debate. E vem uma frase que diz, a educação conduz a mudanças, construções, transformações. Traz possibilidades e esperanças de uma sociedade cada vez melhor. Viva essa educação que mudará a nossa sociedade. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gabriel Eduardo, Paulo Sudoeste, da cidade de Nova Resende. Estou aqui para defender. Essa proposta está visando aqui o debate, está falando aqui para a gente estar trabalhando nas escolas três assuntos importantíssimos. Educação antirracista, educação sexual e a educação inclusiva. A educação antirracista vai estar fazendo com que o preconceito do racismo acabe. Que não tem nem lógica ter existido por que a gente fez isso. A mesma coisa vale para os outros. Hoje, mais de 50% da população já sofreu o racismo e considera que nós vivemos em uma sociedade racista. Já passou da hora, já é tardia, a gente está fazendo o retardamento de todo esse preconceito presente dentro da sociedade. O mesmo eu posso dizer para a educação sexual. Dentro da educação sexual, trabalhamos vários aspectos. Quando as meninas, adolescentes, desistem dos estudos, abandonam eles porque elas não receberam, às vezes, alguma informação importante dos pais, ou então, seja de qualquer outra pessoa por causa de gravidez na adolescência. Quantos jovens LGBTs são excluídos, oprimidos, são, de uma forma assim, eles são, às vezes, até mesmo mortos. Hoje, a gente vive numa sociedade que, a cada 36 horas, a gente tem o assassinato de uma pessoa LGBT. Até quando nós vamos ficar com os olhos fechados, ignorando toda essa realidade? Por que nós não vamos fazer algo para mudar? Por que a gente não pode utilizar dessa oportunidade que nós estamos tendo hoje? Essa oportunidade única para estar fazendo essa diferença. E ainda agora quero fechar com a fala de uma frase de autoridade do Nelson Mandela. Não existe arma mais poderosa para mudar o mundo a não ser educação. Muito obrigado pela palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Vinícius Fabiano, eu sou do Polo Triângulo, Cidade Prata. Pessoal, eu estou aqui para dar um ênfase sobre a educação sexual. Nós precisamos lembrar que a educação sexual não se resume somente em sexo, se resume em vários outros aspectos que podem ser debatidos e orientados para os jovens. É uma vergonha os jovens não saberem sobre doenças sexualmente transmissíveis, como prevenirem sobre elas. É uma vergonha as pessoas fazerem isso como um tabu. Por um exemplo, a maior causa de câncer no colo do útero é o HPV. Eu tenho certeza que a minoria das pessoas que estão aqui sabem disso. Então, nós precisamos promover essa proposta, porque é uma proposta muito interessante, uma proposta muito boa a ser debatida. E como eles disseram, que não seria necessário capacitar os professores para falarem sobre esse assunto. Não é necessário capacitar professores para falarem sobre esse assunto. Nós podemos fazer palestras terceirizadas para orientarem os jovens sobre educação sexual, para que os jovens fiquem com as mentes abertas e que possam lutar contra as desigualdades. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Henrique, do Polo Médio Espinhaço, da cidade de Conceição do Mato Dentro. Enquanto isso que eu estou falando, eu vou desenrolando a minha duregue, porque representa a luta antirracista que está presente no Brasil. Eu tiro a duregue para mostrar que meu cabelo crespo luta contra todos os racistas presentes no Brasil. Se o racismo estrutural está aqui hoje, é por causa de várias coisas históricas que aconteceram aqui. E eu luto contra o antirracismo e eu sou a favor dessa proposta. Rômulo. Boa tarde a todos. Eu sou o Rômulo, de Nova Era, do Médio Prescaba. Essa proposta é essencial nos dias atuais. Nós sabemos o quão presente essas pautas estão em nossas vidas, seja por meio das mídias sociais, dos grupos de amigos, ou principalmente em nossas escolas, dentro das nossas salas de aula. E discordo dos colegas, pois o novo ensino médio não promove esses debates, e sim diminui as matérias de humanas que pautam essa temática e retiram o nosso pensamento crítico. Debater essas temáticas como antirracismo e inclusão é debater o racismo estrutural enraizado em nossa sociedade, que subjulga as pessoas negras e principalmente a juventude, ao desemprego e ao sobreempego. Defender a educação sexual não é debater o sexo em si, é ensinar as nossas crianças e adolescentes a se prevenir, a reconhecer os abusos e saber o que é certo ou não. E principalmente, quem não defende e ataca a educação sexual, vai de contra a luta antirracista e a inclusão, são sim cúmplices aos diversos abusos que ocorrem principalmente com as nossas crianças e com a juventude em nossas cidades, pois são negacionistas da realidade. Se isso fosse debatido de forma assídua em nossas escolas, nós sabemos que a sociedade mudaria, a educação e a vida seriam muito melhores, e principalmente, quando defendemos isso, defendemos a vida da nossa juventude. Por isso eu digo sim a essa proposta. Boa tarde a todos. Eu sou Giovana Araújo, de Confins, do Polo Metropolitano. Bom, a escola é a nossa primeira impressão de como o sistema funciona e como a sociedade funciona. E como nós sabemos, o sistema mata, o sistema discrimina e o sistema oprime. Então, nada mais justo, nada mais eficaz do que cortar esse mal pela raiz e a fundo. E eu acho que isso seria o início de uma reparação histórica à parcela da população que é oprimida diariamente. Arthur Dias, Postos de Causas. Eu queria começar citando Paulo Freire. A libertação é um parto, e um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem novo, que só é viável na e pela superação da contradição a pessoas oprimidas, que é a libertação de todos. A superação da contradição é o parto que traz ao mundo este homem novo, não mais opressor, não mais oprimido, mas homem libertando-se. O direito civil no Brasil avançou muito, como, por exemplo, o casamento afetivo em 2013, o reconhecimento do racismo como um crime de ódio. Porém, o preconceito só acaba quando o mal é cortado pela raiz. A escola tem a função de acabar com o preconceito pela sua fonte, o ensino dentro de casa. O ensino da escola deve ser libertador. E jamais, jamais, jamais devemos tolerar o preconceito no ambiente escolar que deve libertar a nossa população da base dela. Meu nome é Arthur Alves, sou de Cristiano Ottoni, tenho 15 anos. E quero começar dizendo que o racismo e o estupro não é natural de forma alguma. Se hoje existe uma sociedade, uma cultura sobre racismo e estupro, é para um contexto cultural e histórico. Para lidarmos com isso, apenas com a educação nós podemos lidar. A educação é feita do povo para o povo. Somente a educação pode fornecer a história necessária para compreender esse racismo e questão de estupro cultural que vem de época de colonização do passado. essas questões têm que ser debatidas e levantadas à tona na escola. Se o povo conhece a sua história, naturalmente ele vai lutar por si. Se o povo conhece o motivo do racismo e o motivo do estupro ser tão normalizado na nossa sociedade, nós iremos encontrar isso. A educação vem aqui para nos manter isso, vem aqui para dar essa possibilidade de resistência para nós. Obrigado. Encerrados os debates, vamos para a proposta 9. Garantia de convergência entre a matriz curricular do ensino e a matriz de referência do Enem, de forma que os alunos das escolas públicas realizem as provas com eficiência e garantia de que dá equidade entre as instituições de ensinos públicos e privadas. chamamos Ana Paula Gomes de Torres para defender as propostas. Boa tarde, meu nome é Ana Paula Gomes de Torres, faço parte do Polo Noroeste e represento a cidade de Paracatu. Defendemos a implementação de uma abordagem que prioriza a autonomia, a crítica e a criatividade dos estudantes. Adotar essa proposta é um passo em direção a uma educação mais humana, inclusiva e transformadora. A convergência entre a matriz curricular do ensino e a matriz de referência do Enem não é apenas uma questão de adequadação pedagógica, mas um passo essencial em direção à equidade na educação. Ao implementar essa proposta, garantimos que todos os alunos, independentemente de sua origem, tenham a chance de competir em igualdade de condições, promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva. Gostaria de encerrar a minha fala com uma frase de Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Encerradas as inscrições para o debate. Temos 15 pessoas. Boa tarde, meu nome é Luísa. Eu sou da cidade de Olímpio, Noronha. Eu defendo essa proposta porque eu acho que ela é muito importante. A gente sabe que ainda hoje existe uma diferença muito grande do ensino público e do ensino particular. Essa proposta garante que todos os estudantes tenham equidade no ensino e todos eles possam disputar de igual para igual a vaga no vestibular, a vaga na faculdade. É isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Me chamo Raniel Antony, sou de Chapada Gaúcha. Em defesa da proposta, eu gostaria de falar sobre dois itinerários que acabaram surgindo com o novo ensino médio, que foram as aulas de redação para o Enem e matemática para o Enem, que muitas vezes são de um a dois horários para cada itinerário, o que torna que seja, em média, temos nove aulas por dia no novo ensino médio, 45 aulas por semana, ou seja, de duas a quatro aulas de matérias relacionadas ao Enem. Será que isso será o suficiente para a gente poder se preparar? Porque muitas vezes as pessoas falam, depois da escola você dá um estudo, você estuda um pouco, a gente passa nove horas nas escolas, a gente não consegue ter o tempo suficiente, a gente é ser humano, a gente precisa descansar, a gente precisa tratar da nossa saúde mental, e muitas vezes, com o novo ensino médio, a maioria das coisas que a gente aprende a gente nem vai usar. Então, por que a gente não se adequar a algo tão importante que é o Enem, que é algo que abre portas para pessoas que realmente necessitam, algo que traz uma realidade de vida para pessoas que não tinham oportunidades? Então, por que a gente não se adequa a algo que é realmente necessário na sociedade de hoje? Desde já, agradeço. Boa tarde novamente. Meu nome é Gabriel Eduardo, sou do Paulo Sudoeste, estou representando a Câmara Municipal de Nova Resente. Essa proposta, ela realmente é importante, eu entendo muito a importância dela. Só que nesse ano mesmo, o governo estadual de Minas Gerais já criou uma plataforma que garante esse estudo para o vestibular. A plataforma, ela estuda Estudo Play Enem MG. Lá a gente tem muitas aulas que abordam os conteúdos do Enem, e até mesmo temos exercícios, temos simulados já ofertados para isso. Então, por que a gente vai estar aqui gastando, gastando mais uma proposta com uma coisa que já está sendo existente? E, além do mais, ainda digo, os professores que quiserem utilizar dessa plataforma para poder lecionar, eles podem. Ela está lá para ser usada. Então, não há necessidade de deixar essa proposta, sendo que nós já temos essa plataforma que garante o estudo, que garante com que os estudantes de escola pública sejam competentes a nível de estudantes de escola particular para prestar os vestibulares. Não há necessidade de priorizar essa proposta exatamente por essa plataforma. estaríamos apenas gastando uma proposta e deixando de priorizar alguma outra que seria importante. Muito obrigado a todos. Gente, boa tarde. Meu nome é Isabel Andrade, eu sou do Polo Centro-Oeste, e eu vim aqui salientar a importância do final dessa proposta. Eu não sou a favor dela, da priorização dela, mas eu acho que o final é bem importante. A garantia da equidade entre as instituições de ensino públicas e privadas. Isso deveria ser uma coisa implementada, todos nós sabemos que o nosso ensino deveria ser de qualidade, como o das escolas privadas, só que a convergência entre a matriz curricular do ensino e a matriz de referência do Enem já deveriam convergir. É o que está na carta magna. Então, não tem como a gente meio que entrar na BNCC, entrar com uma proposta para mudar totalmente a BNCC. Então, eu voto para não priorizar essa proposta. Atenção para um recado. Devido à quantidade de inscrições que teve, a gente vai diminuir o tempo de fala para um minuto, certo? Boa tarde a todos e a todas. Sou Thales Batista, de Caraí, do Polo Jequitinhon e Vale do Rio Doce. Primeiramente, é importante ressaltar que a matriz curricular entrega o conjunto de esforços do projeto político-pedagógico da instituição. Nos colégios públicos, é necessário seguir as diretrizes das autoridades de educação. Já na rede particular, há autonomia para a redação do documento. Mesmo que, em tese, o currículo escolar seja pré-preparatório para o Enem, a chegada da reforma do novo ensino médio em Minas mudou a quantidade de aulas essenciais, além de realocar no calendário anual os conteúdos a serem lecionados, seguindo uma cartilha do governo que não obtém êxito nas dinâmicas das aulas no novo método. A problemática faz com que os alunos da rede pública cheguem em desvantagem em relação aos das redes privadas. Por isso, defendo a proposta que visa diminuir a desigualdade educacional. Boa tarde a todos. Meu nome é Elberto Simões de Oliveira, sou da Câmara Municipal de Sabará, representando o Paulo Metropolitano. Eu gostaria só de chamar a atenção dos meus colegas para o que, de fato, está escrito no texto, para que nós não tenhamos nenhum desentendimento sobre a proposta real, que não há menção sobre o novo ensino médio e essa convergência entre a matriz curricular de ensino e a matriz de referência do Enem, tocante às instituições públicas e privadas, como já dito anteriormente pela minha colega, pode ser bem representada pela BNCC, a nossa base nacional como curricular. Muito obrigado. Boa tarde. Eu me chamo João Victor Condé e sou de Ponte Nova. Eu queria começar dizendo que as escolas seguem a BNCC ou, teoricamente, eram para seguir a BNCC e o Enem toma da mesma rédea para construir a sua matriz, porém, prevendo um pensamento mais crítico dos estudantes. Então, é sempre te perguntando algo mais crítico. Uma outra coisa que eu queria dizer é que o Enem que é em prol do ensino médio e não ao contrário, nós não devemos mudar o ensino médio para se encaixar no Enem, e sim garantir que as coisas que estão sendo ensinadas no ensino médio estejam no Enem. Um exemplo é que o Enem mudou, ele ia mudar quando o novo ensino médio entrou, porém, aí voltou. Então, eu acho que eu sou contra isso por conta disso, a gente não tem que mudar o ensino médio, mas sim, talvez, melhorar a educação dentro das escolas. Obrigada. Arthur? Meu nome é Arthur Alves, sou de Cristiano Antônio. Primeiramente, quero dizer que o Enem, hoje, ele funciona praticamente apenas para limitar as oportunidades que o pobre tem perante o mundo. Você fazer com que a educação de uma escola pública seja em torno da educação que vai no Enem, é você limitar o estudo sociológico e filosófico que permite a criação de uma mente capaz de reagir, agir e questionar dentro de uma sociedade. O Enem funciona praticamente para te manter um operário. Se você faz isso dentro de uma escola, você só vai perpetuar isso eternamente. Essa proposta é praticamente elitista. Não existe qualquer... Além da lei que já impede que isso aconteça, essa proposta como um todo vai ser horrível para quem está aqui. quem está aqui é a massa. Essa proposta vai contra nós mesmos. Obrigado. Eu sou Bianca Bitancur, de Itajubá. Eu vi que todos aqui expressaram que há uma mesma indignação. A educação, que é um direito que deveria ser garantido, não é cumprida, não é fornecida de maneira igualitária. O Estado, ele não cumpre o básico. Então, deveria sim haver uma padronização no sistema de ensino do país para que haja uma... Para que haja, assim, essa competição, que nem a colega tinha falado antes, de igual para igual, entre um estudante de escola pública e um estudante de escola particular. Então, é muito importante haver mecanismos para poder fazer com que essa defasagem reduza ou seja inexistente. Por isso, a proposta é bem interessante. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Lívia, sou da cidade de Nepomuceno, do Polo Sul 3. Eu venho aqui me manifestar também contra essa proposta, pontuando o que o meu colega Gabriel bem disse, da plataforma Estudo Play, que foi criada pelo governo de Minas Gerais, e, além do mais, que a sanção é promulgada no dia 31 de julho deste ano, por meio da Lei 14.945, de 2024, reformula o novo ensino médio, reestruturando a grade curricular dos itinerais formativos, que eles passaram para serem 600 horas, que justamente são separadas pelas áreas de conhecimento do Enem. Então, eu acredito que essa proposta não deveria ser priorizada, porque, por uma simples pesquisa, ela não deveria ter nem chegado ao documento. Então, acho que eu poderia ser muito bem, ser poupado o trabalho de passar uma proposta de algo que já está em nível, sendo discutido a nível nacional, que não precisaria de a gente ter esse trabalho de um âmbito estadual. Muito obrigada. Boa tarde, novamente. Meu nome é Josias Ferreira Corrêa, sou de Matias Barbosa. E eu sou contra essa proposta pelo simples motivo de, ontem, no estudo dirigido, a gente perguntar sobre essa proposta e nos informarem que isso já está sendo discutido. E não vale a pena a gente passar uma proposta que já está sendo discutida. É só isso. Meu nome é Larissa Oliveira, eu sou da União Norte, Montes Claros, e eu fui contemplada pela argumentação dos meus colegas. Otávio Assis, de Viçosa. É só levantar um adendo, começando pelo final dessa proposta, a busca pela equidade do ensino público e privado. Certamente, é por isso que a gente está aqui, na prática. Eu acho que quem é contra isso, enfim, não está num estado muito bom de lucidez. Porém, existe um ponto mínimo nessa questão. Eu ouvi, acho que, uma, duas pessoas falando que a BNCC é maleável para a privada e para a pública, mas não é. As escolas têm que seguir a BNCC, independente de ser privada ou pública. Claro que isso não quer dizer que, na prática, o ensino vai ser igual. É só esse ponto mesmo que eu quero mostrar. Enfim, é isso. O problema não está na matriz. Encerradas as discussões, vamos para a proposta 10. Proposta número 10. Criação do programa estadual Kit Escolar, PEC, garantindo por meio do processo licitatório a distribuição de uniformes completos e materiais escolares básicos completos a todos os estudantes da rede pública de Minas Gerais. O programa destinará recursos específicos para diminuir a vulnerabilidade socioeconômica, reforçando o combate à desigualdade e promovendo a inclusão social. Chamamos João Luiz Mariano Oliveira para defender a proposta. Oi. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é João Luiz Mariano Oliveira, sou da Polo Sudoeste, cidade de Pratapes, e venho mostrar para vocês uma proposta que eu acredito que vai melhorar muita a desigualdade educacional. Primeiro, o tema que a gente está trabalhando é desigualdade educacional. A proposta visa a criação do programa estadual, Kit Escolar, o nome chamado PEC, visa reduzir a desigualdade social em Minas Gerais, garantindo distribuição de uniformes e materiais escolares complexos para todos os alunos de rede pública. Ao oferecer esses itens, o programa combate a vulnerabilidade socioeconômica, promovendo a inclusão, igualdade e oportunidades. Além de beneficiar os estudantes e suas famílias, o PEC reforça o compromisso do Estado com a educação pública de qualidade mais justa. Então, já que o tema que a gente está trabalhando é desigualdade educacional, como que a gente vai combater isso? Dando uniformes iguais para todos. Assim, não tem algum aluno fazendo bullying um com o outro por causa da roupa que ele usa ou o material que ele não tem, que a escola não pode fornecer, mas sim o Estado que vai fazer isso. Então, eu vou tirar um exemplo que é mostrado no Estado de Roraima. Foi aplicado isso, foi aplicada uma lei igual e, ao aplicar essa lei similar, obteve resultados. Tá bom. Obrigada. Obrigada. 23 inscrições foram feitas e agora as inscrições estão encerradas. Muito a ficar atento com o tempo e, se você se sentir contemplado com a fala do colega, você pode só ir para o seu lugar e deixar continuar o debate, certo? Só para reforçar uma coisa, a gente tem tempo, galera. Infelizmente, a gente não pode ficar aqui até de noite, porque tem pessoas que têm que ir embora e, se essas pessoas irem embora antes da conclusão do sub-tema, elas vão embora sem votar. Então, é muito interessante vocês se organizarem entre si para uma pessoa falar, por exemplo, para todo mundo, para a gente conseguir encaminhar realmente, porque, daqui a pouco, a gente vai ter que limitar quantas pessoas poderão ou não falar. As pessoas com ideias semelhantes tentem se juntar para poder falar de uma forma só, certo? Não. Boa tarde, meu nome é Isabela, sou de Uberaba. Bom, eu venho defender essa proposta. Primeiramente, eu trago uma frase. A educação não deve ter preço, porém, a falta dela tem um preço muito alto. Essa proposta, ela traz consigo a necessidade da distribuição do material escolar, de graça. Existem alunos que não têm essa condição e, por isso, não conseguem estar tendo uma educação eficaz e com dignidade. Bom, até existe uma lei, que é a Lei 1.449, de 2019, e ela foi aprovada pelo Senado, porém, ela não entrou em vigor. Então, eu acho muito interessante vir aqui citar ela, porque, por mais que isso aconteça, em algumas escolas do Estado, não são em todas. Então, existe a necessidade de estar sendo falada essa lei e dela estar sendo aprovada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Larissa Oliveira, eu sou de Montes Claros, MG, da União Norte. E, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, uma coisa, é uma coisa que a gente necessita, é isso aqui. Porque, infelizmente, tem gente que não está tendo condições de poder comprar o seu material escolar quando começam as aulas. Eu falo isso por experiência própria. Meu pai teve que, infelizmente, pegar dinheiro do banco emprestado para poder comprar meu material escolar, poder comprar meu uniforme. A que ponto nós chegamos? Você está me entendendo? Olha o ponto que nós tivemos que chegar para eu poder estudar, entendeu? Então, é uma coisa assim que é... Uma coisa assim que o governo já deveria ter proposto para nós há muito tempo. Isso daí já passou do prazo, entendeu? É uma coisa que passou do prazo. Eu fico indignada, porque um uniforme, se a gente for comprar, 50 reais apenas uma blusa. Isso, literalmente, eu roubo. Com 50 reais, eu compro um arroz para eu comer dentro de casa. Porque, se você for olhar, o arroz está muito caro. A comida de dentro de casa está cara. Você tem que parar de colocar a comida na sua mesa para poder comprar material escolar. Pelo amor de Deus, né? Vamos resolver isso aí. Boa tarde, eu sou Maísa de Campanha e eu venho em defesa dessa proposta. Eu não vou falar como ela vai ser implantada no nosso Estado, mas como ela já foi aprovada em outros Estados e foi implementada e o que mudou nos Estados. Citando o Estado de Pernambuco. Esse Estado aprovou uma lei muito semelhante no ano de 2009. Tomando por base, dois anos antes, 2007, ele era o segundo Estado com maior abandono de estudo, maior estudante, maior taxa de evasão. Entretanto, depois dessa lei aprovada, logo em 2010, o Estado passou, subiu 10 colocações. Então, ele era o 26º que menos saíam pessoas, ou seja, o segundo que mais saía, passou para 15º. E nos anos de 2013, 2014 e 2015, ele foi o Estado com menos evasão escolar. Será que isso não tem a ver com uma proposta boa como essa? Então, eu venho em defesa, mostrando que isso funciona sim. O governo tem que entregar, exatamente. Esther Jacui. E eu quero falar que essa proposta deve ser priorizada porque ela é muito bom de evitar bullying. Talvez a pessoa não tenha o dinheiro, uma condição de comprar o material escolar ou uniforme no começo do ano, e assim o Estado dando, ele não sofre bullying, porque muitas pessoas maldosas, que é uma vergonha, mas existe, faz bullying pela roupa dela, da pessoa ser simples ou tiver algum rasgo, algo do tipo. mas ela não tem condição de dar. Então, o Estado, poisando essa lei, a gente priorizando essa lei, vai ser uma forma mágica de evitar o bullying. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Felipe Pinheiro, eu sou da Câmara Municipal de Moriaé. Eu só queria trazer uma realidade, que é, essa proposta também propõe sobre o uniforme, a vestimenta. Muita gente não tem dinheiro ou recurso para ter esse uniforme. e hoje em dia, a maioria das escolas exigem o uniforme para você entrar. Então, a pessoa que não tem um sapato fechado, uma calça ou o uniforme em si, ela fica impossibilitada de entrar na escola. Eu já vi isso acontecer, de pessoas terem que, literalmente, não puderam estudar por causa que não tem o uniforme. Então, eu não só priorizo essa lei, como eu acho ela extremamente importante. Estou contemplado também pela palavra dele. Tá, Joia? Obrigado. Ana? Boa tarde, meu nome é Ana Clara, sou do município de Curvelo e eu vim falar sobre dados aqui. Dados apontam que 33% dos jovens de 15 a 24 anos da população vulnerável não estudam. Isso está relacionado à falta de recursos financeiros para comprar os materiais necessários para estudar. até quando jovens irão perder a oportunidade de aprender por não possuírem condições financeiras para adquirir os materiais necessários para adentrar o sistema de ensino. Por isso, eu peço para vocês que tratem essa proposta com carinho. Muito obrigada. Olá, eu sou a Vitória Alvarenga de Itenandu e eu fui contemplada pelos meus colegas e eu só gostaria de falar uma frase apenas específica que é a educação não é despesa é investimento garantido. eu fui contemplado por muitos dos colegas aqui, mas eu só queria deixar um ocorrido que aconteceu na minha cidade eu já tive que ver um aluno da minha escola que não tinha muitas condições financeiras ele foi ele tinha uma mochila surrada velha vamos dizer assim os alunos da minha escola fizeram uma vaquinha para dar uma mochila para ele é de partir o coração ver cenas dessas acontecer num país como o Brasil que é um país grande com uma população imensa então eu venho aqui falar sobre a proposta número 10 que ela é nota 10 então é importantíssima para os alunos que não tem a condição nem de comprar o básico e dessa forma é um incentivo para os alunos estudarem e pois a educação deve ser igual para todos e essa proposta é muito importante para nós jovens muito obrigado boa tarde meu nome é Lara Carias eu sou de Cataguase zona da Mata 1 e eu já fui bastante contemplada pelos meus colegas mas eu vim aqui para trazer uma reflexão para vocês o que a gente está fazendo aqui a gente está representando a gente veio aqui dar voz para quem não é ouvido a gente está aqui representando os alunos que não tem condição de comprar o material escolar que não tem condição de ficar comprando o uniforme a gente está aqui para representar eles a gente está aqui discutindo os direitos deles é por isso que a gente está aqui então eu peço o apoio de vocês em relação a proposta é uma proposta muito boa e que afeta grande parte do Estado é para a gente pensar fora da nossa bolha é para a gente pensar em quem é prejudicado todos os dias quem deixa de ir para a escola porque não tem uniforme para ir todos os dias e não entra seu uniforme a gente tem que pensar em quem não consegue ter um estudo de qualidade porque não tem material suficiente para isso porque é caro assim como outra colega já falou uniforme também é muito caro e o Estado tem condição de poder proporcionar isso para todo mundo isso já foi visto em outros estados e é isso obrigada obrigada Alice boa tarde meu nome é Alice eu sou do Polo Metropolitano represento a Lagoa Santa e quero ressaltar a sala da minha colega Ana Clara e quero lembrá-la também que o uniforme também faz parte do material escolar e que muitas das vezes as escolas cobram uso do uniforme que as mesmas não distribuem inclusive dão ocorrências que vão para o histórico escolar que acertam o currículo daquele aluno que simplesmente não tem uma condição de ter o uniforme isso, obrigada boa tarde meu nome é Eduardo eu sou de Campanha Polo Sul 4 e também venho a favor dessa proposta falar com vocês e levar a seguinte reflexão até que ponto a nossa educação vai ser precificada e esse preço infelizmente não é acessível a todos nós vemos cada vez mais uma educação que está perdida porque principalmente as pessoas não tem condição de acessá-la e através dessa proposta nós vemos uma salva uma luz que vai salvar a todos que não tem essa condição básica de ter um material de ter um uniforme de poder ter acesso a educação de poder futuramente vir aqui aonde nós estamos representar aqueles que não tem voz então eu peço para vocês priorizem essa proposta agora vai lá boa tarde a todos eu sou a Raíssa Lott de UBA e eu venho defender essa proposta por acreditar que ela serve como um degrau para o início da equidade entre as classes sociais no Brasil quando se trata de educação porque na realidade em que a gente vive muitos alunos tem o direito à educação ferido pelo governo por negligência governamental e isso fere literalmente um direito previsto na Constituição Federal de 88 que é o direito à educação e é por isso que eu acho que essa proposta seria de extrema importância pessoal aí do fundo o último microfone boa tarde meu nome é Pamela Brito eu sou do município de Urucânia e eu eu defendo essa proposta e quero deixar a seguinte questão até quando vai haver desigualdade até quando vai existir uma educação onde as pessoas não são atendidas até quando como existirá educação onde uma minoria onde uma minoria não é ouvida onde uma minoria não tem acesso aos recursos básicos como material escolar como uniforme não existe igualdade assim pessoal a igualdade ela deve ser para todos e nós estamos aqui para representar essas pessoas que muitas das vezes não tem voz muitas das vezes não tem alcance e hoje meu voto vai para essa proposta e eu defendo ela por isso porque eu acho que todos os estudantes sejam eles de escola pública ou particular devem ter acesso ao básico obrigada boa tarde boa tarde boa tarde meu nome é Shirley e eu venho apresentar o parlamento jovem de Corinto eu acho essa proposta extremamente importante a gente consegue comprar os materiais escolares mas ainda sim tem pessoas que é difícil comprar os materiais e uniformes escolares ainda tem a questão da pessoa que a família é maior e dificulta a compra de todos os uniformes e materiais para todos os estudantes da casa quantas vezes já vi a diretora da escola pedir para a gente uniformes que não servem mais na gente que nós não estamos mais usando para doar para alunos que não tem condição de comprar para alunos que não tem a condição de comprar os materiais e não o governo não ajuda todos nessa questão e é algo que deveria ser ajudado e de acordo com o ECA todas as crianças e adolescentes devem ter as mesmas condições para o acesso e permanência na escola então se o ECA diz que todas as todas tem que ter as mesmas condições para permanecer na escola como que os alunos vão permanecer na escola sem material escolar em ministério público então eu peço vocês que venham dar uma atenção reforçada nessa proposta obrigada boa tarde meu nome é Maria Eduarda eu sou de Paraguaçu e o kit escolar é uma necessidade clara e evidente dos estudantes de escola pública para a dignidade de seus estudos e sua presença na escola o PEC é uma luz de esperança para tais alunos que se encontram negligenciados é um incentivo aos estudos e consequentemente um futuro brilhante essa é uma proposta indispensável que não deve ser ignorada e eu vou aproveitar esse momento para agradecer e homenagear minha avó Maria do Carmo Taglialenha Leite e minhas tias avós que infelizmente não estão mais entre nós Ivone e Ione Taglialenha educadoras incríveis que foram meu grande incentivo ao estudo e leitura sem elas eu não estaria aqui muito obrigada meu nome é Maria Eduarda eu sou de Coimbra e eu já fui contemplada pela fala dos meus colegas Oi meu nome é Ana Laura sou de Campo Florido do Pólo Triângulo e já fui contemplada porque todos já falaram que no sentido geral e concordo com todos Boa tarde a todos Marcos Vinícius eu sou representante do PJ ali do Prata pessoal alguns disseram você realmente vai falar sobre essa proposta eu realmente vou falar sobre essa proposta porque como a nossa amiga de Montes Claros disse já passou da hora já passou da hora dessa proposta ser alguma coisa que realmente tenha importância porque pessoal nós precisamos muito disso talvez a nossa realidade seja diferente das pessoas que não tem a condição de comprar o uniforme que não tem a condição de comprar o material escolar mas existem muitas pessoas que não tem condição de comprar e isso é um fato se nós formos pesquisar formos fazer uma pesquisa vamos encontrar muitas e muitas pessoas que não estudam que não estão na escola por conta disso agora eu faço uma pergunta para vocês vocês preferem a evasão escolar ou a educação dos colegas de vocês agora fica na cabeça de vocês decidir ou não proporcionar para os colegas de vocês a educação eu espero e tenho certeza que a educação em Minas Gerais e no Brasil todo seja mais empenhada e que tenha e que as pessoas possam realmente lutar por ela obrigada pessoal a gente pede para que falem mais próximo do microfone para a defesa ficar mais audível obrigada boa tarde sou o Rian sou de Sofodutra do polo da Mata 2 e fui contemplado boa tarde boa tarde a todos me chamo Rafael Queiroz sou do Triângulo Mineiro de patrocínio e bom eu estou contemplado com todos mas eu me dou uma frisada que o programa PEC é uma iniciativa que visa não apenas buscar atender necessidades básicas dos estudantes mas também representar um passo significativo e importante pois mais de 15% dos nossos alunos param de estudar por não haver uniformes e materiais básicos completos necessários e por isso muitas pessoas deixam de estudar e isso não pode porque não sei vocês na minha cidade um uniforme é 60 a 70 reais apenas um e todo mundo geralmente compra 3, 4 uniformes isso é um absurdo é só isso meu nome é Jean Augusto e eu sou de Paraguaçu e eu já fui contemplado proposta número 11 capacitação profissional por meio da implementação de programa de acessibilidade e inclusão para promover equidade educacional visando atender as necessidades dos alunos e sendo estruturado por meio de parcerias público-privadas chamo aqui a frente para defender essa proposta o orador Daniel Henrique Ferreira Marcelino boa tarde a todos como repetir meu nome é Daniel Henrique Ferreira Marcelino do Paulo Médio Espinhaço venho aqui defender essa proposta citando alguns artigos que são importantes para a sociedade brasileira sido primeiramente o artigo 5º da Constituição Federal já que cita que todos são iguais perante a lei sem extinção de qualquer natureza garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida a liberdade a igualdade e etc eu também cito o artigo 6º da Constituição Federal que está no capítulo 2 que são os direitos sociais que estão regidos os direitos sociais a educação a saúde a alimentação o trabalho a moradia o transporte o lazer e etc tantas coisas importantes que estão citadas na Constituição e que devem ser seguidas cito também o que a LDB cita em seu artigo 4 inciso 3 que é dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais que é o que essa proposta fala e necessita a capacitação dos profissionais para alunos com necessidades especiais é importante para conclua para a sociedade brasileira muito obrigado por tudo gente só uma chamada de atenção estão encerradas as inscrições nós temos 3 pessoas só antes da gente continuar nosso debate perceba que já estamos aqui há muito tempo e as pessoas estão muito dispersas isso querendo ou não atrapalha um pouquinho as pessoas que estão falando então prestem atenção todo mundo teve seu local de fala então a gente queria que essas pessoas que estão vendo agora também consigam falar por favor pode falar meu nome é Isis Andrade sou de 3 pontos Paulo Sul 3 venho defender essa proposta por ser extremamente necessária e visar a acessibilidade e inclusão para a promoção da equidade educacional afinal equidade é enxergar que não somos todos iguais e precisamos ajustar tal desequilíbrio e a capacitação dos nossos educadores é o primeiro passo encerro com uma frase de Paulo Freire quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser o opressor a nossa educação deve ser libertadora e nós temos que lutar por isso João meu nome é João Gabriel sou da cidade de Goianá sou do polo Zona da Mata 2 eu gostaria de defender essa proposta que fala sobre a necessidade de atenção à educação inclusiva foi levantado aqui sobre inclusão e acessibilidade no sub tema 1 na proposta 5 e ao meu ver a proposta que estou defendendo tem a intenção de realmente incentivar melhorias nessa modalidade de ensino aqui no nosso PJ por esse motivo é importante que mantenhamos essa proposta porque a verdade é que o Estado não dá conta da necessidade desses alunos e nós precisamos com urgência olhar para eles esperar o Estado acertar o atendimento sozinho a esses alunos com a demora que a gente sabe que realmente acontece seria abandonar esses estudantes que estão na escola agora obrigado Boa tarde eu sou o Joaquim de Três Pontas eu venho justamente defender essa proposta porque eu acho que justamente para superar o entrave e haver melhorias no ensino escolar a gente tem que haver a capacitação dos profissionais principalmente dos agentes da educação principalmente no âmbito de acessibilidade como por exemplo de acordo com a agência IBGE Notícias pessoas com deficiência tenham menor acesso à educação ao trabalho e à renda e também principalmente a inclusão para combater quaisquer preconceitos seja de raça origem sexo ou corpo muito obrigada gente agora eu passo a palavra para a Leandra que quer conversar com a gente um pouquinho pessoal enquanto a gente está encaminhando a votação que está sendo encaminhada agora não só abriu a pausa ótimo eu gostaria de compartilhar com vocês um momento que a gente está uma situação que a gente está vivendo agora alguns coordenadores estão nos procurando alguns estudantes também e a nossa preocupação é com o tempo que nós temos agora com a programação do evento está certo a gente ainda tem muitas propostas para vocês discutirem debater o tempo está se esgotando a previsão era de nossos trabalhos até 17h30 e para a equipe da Assembleia nós GPI essa turma toda que está aqui se a gente precisar ficar aqui até 11h da noite com vocês sem problema nós não temos problemas com isso mas a gente sabe que vocês precisam voltar para casa nós temos mais de 50% dos participantes que estão pegando estrada hoje então a gente conversou e nós gostaríamos de apresentar uma proposta de encaminhamento para vocês aqui nessa plenária eu vou contar a proposta e depois vou passar a palavra para a coordenação porque essa proposta só vai ser efetivada se essa plenária aprovar porque não é uma proposta que está no nosso regulamento que vocês estudaram ao longo do semestre mas vocês enquanto plenária tem a condição de aprová-la e de fazer executar se for do interesse de vocês ok então considerando que nós ainda temos oito propostas né Dani para serem discutidas e que o tempo estimado aqui para a nossa atividade até 17h30 né a gente está propondo o seguinte a partir de agora para cada proposta a gente tem o orador que vai fazer a defesa favorável né durante um minuto e meio o orador que já foi definido para essa proposta a gente convidaria né abrir uma mais um minuto e meio para uma defesa contrária e cinco minutos para quem quiser defender a favor ou contra mas aquela proposta vai ter cinco minutos de discussão então não vocês não precisam me falar nada agora não que é elas que vão conduzir a votação então vou repetir chegou a proposta um colega vai defender durante um minuto e meio o outro colega vai se for contra se tiver opinião contrária ele também vai ter um minuto e meio e a gente trabalha mais na discussão da proposta durante cinco minutos acabou cinco minutos acabou ok passa para a próxima segue a metodologia então a ideia é essa para que a maioria de vocês possam acompanhar as discussões até o final possam votar em todas as propostas porque caso contrário nós teremos uma plenária esvaziada porque muitos já estão precisando se organizar para ir embora ok então essa é a proposta eu vou passar aqui a palavra para a coordenação e para a Geisa que vai submeter a votação da plenária lembrando que para entrar em vigor a plenária que vai decidir e não nós nós só estamos propondo para que vocês possam participar o máximo possível mediante nossa situação a gente vai abrir uma votação é só levantar a mão somente então prestem atenção nesse quesito das pessoas que terão que ir embora elas não irão votar elas não irão participar do final onde a gente comemora quais propostas serão aprovadas então pensem nessas pessoas tenham empatia por favor então pode vamos começar a votação quem é a favor dessa organização a partir de agora é só levantar a mão fomos aprovados então a gente vai fazer essa organização a partir de agora então lembrando o orador tem um minuto e meio para poder fazer a defesa da proposta e quem for contra pode vir atrás também com um minuto e meio o restante terá cinco minutos para poder fazer a defesa da proposta ou a contradição proposta número 12 implementação obrigatória em todos os municípios de minas gerais de ensino dedicado a alfabetização de jovens adultos e idosos com a dissociação do ensino de jovens e adultos EJA por professores capacitados a gente chama aqui o orador Luiz Guilherme de Almeida pessoa para fazer a defesa dessa proposta bom boa tarde a todos meu nome é Luiz Guilherme de Almeida sou da cidade de Arcos do Polo Centro-Oeste e eu estou aqui para defender essa proposta ela foi pensada com inspiração no trabalho de Paulo Freire quando em 1963 ele alfabetizou 300 pessoas em 40 horas ela busca a alfabetização das pessoas que jamais tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever vale lembrar que segundo o IPGE Minas tem quase um milhão de analfabetos e a taxa de analfabetismo entre idosos é quase 20 vezes maior do que entre jovens e diferente do EJA que tem como objetivo a conclusão do ensino médio e acesso a um diploma escolar esse novo projeto dá a oportunidade que as pessoas aprendam a escrever e a ler que é o mínimo que elas precisam tem que ser uma pessoa contra para poder dar continuidade aqui pode ir lá então boa tarde meu nome é Bianca eu sou do Polo Triângulo da cidade um segundo segundo é as duas contra primeiro é tipo contra é só uma pessoa contra quem chegou primeiro é mais fácil então você que vai falar eu vou instigar o pensamento se o EJA já existe funciona bem na verdade muito bem todos sabemos não calma aí se o EJA já existe funciona bem muito bem como todo mundo sabe qual a necessidade de um programa dissociado a ele ainda mais se o programa tem a intenção de ser diferente por que citou o EJA além disso a gente deve ter em mente eu estou falando a gente deve ter em mente que não é possível colocar obrigatoriedade em todos os municípios se existem municípios que simplesmente não tem infraestrutura educacional para comportar o projeto e os próprios cidadãos tem que se deslocar para estudar é muito mais fácil você criar primeiramente uma estrutura educacional em todos os municípios para querer colocar obrigatoriedade em algo porque como muitos de vocês já sabem não é nem todas as cidades de Minas Gerais que tem parlamento jovem por exemplo então eu vou enxergar mais uma vez não é necessário antes de tudo criar uma infraestrutura educacional para comportar esse projeto dissociado para depois querer colocar o projeto 5 minutos agora para fazer a defesa ou a contradição da proposta até um minuto para cada um eu sou a Isabel do Polo Centro-Oeste e eu queria só citar um dado aqui gente o EJA não é um programa de alfabetização o EJA é um programa de matérias complementares do ensino médio vocês deviam saber disso como parlamentares e a minha proposta não é de fazer um instituto porque isso é inviável a gente executaria isso em escolas que já existem igrejas precisaria apenas de um profissional e eu quero citar um dado aqui bem importante porque eu acho que vocês estão sendo muito exclusivos pensando nisso de uma forma que não vai conseguir porque aqui ó 29% da população brasileira é analfabeta funcional e isso entra em vários quesitos como por exemplo o etarismo que nós estamos falando de pessoas mais velhas do que nós que não tiveram o direito à educação e nós como jovens devemos pensar nessas pessoas também não só de pessoas da nossa idade devemos pensar nas pessoas que não tiveram possibilidade pensem sobre isso obrigada boa tarde a todos eu sou Victor Moisés sou de Cataguases eu gostaria de iniciar citando uma lei o artigo 205 da nossa Constituição Federal que diz que a educação é o direito de todos dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a elaboração da sociedade o artigo 218 o inciso 1 vai falar que o ensino fundamental é obrigatório e gratuito assegurado inclusive sua oferta gratuita a todos que eles não tiveram acesso na idade apropriada a educação não pode ser negociada por mais que alguns até tentem privatizar e trago uma frase de Leonel Brizola que diz que a educação é o único caminho para emancipar o homem e ele ainda consegue falar que o desenvolvimento sem educação é a criação de riqueza apenas para os privilegiados que contribuem para o analfabetismo que existe dentro do nosso Estado boa tarde de novo meu nome é Bianca eu sou do Paulo Triângulo da cidade de Conceição das Alagoas e eu vim aqui ressaltar que eu sou contra essa proposta pois na lei federal mesmo número 12013 de 2009 ressalta que todos realmente tem o direito de ter educação mas se vocês verem essa lei já é acatada em várias escolas em vários municípios de Minas Gerais mas o que acontece nem todas as cidades tem isso porque eles não tem pessoas o suficiente para estudar eu acho que dar aula para uma pessoa não seria viável eu acho que tem propostas o suficiente para descartar isso muito obrigada meu nome é Arthur Alves sou de Cristiano Ottoni eu me sinto completamente compreentado pelo camarada ali mas eu quero adicionar uma coisa que é o seguinte a maior parte das pessoas analfabetas hoje no nosso país são ou adolescentes que não tiveram acesso a educação por estarem trabalhando ou pessoas mais velhas que sofreram essa mesma coisa é essencial que todos tenham acesso a analfabetização pois é por ela que nós temos acesso a cultura a cultura a informação e principalmente na democracia se a pessoa não sabe ler e escrever como ela pode confiar em uma mídia a gente tem que fazer alfabetização em jovem em pessoa adulta idosa todo mundo tem direito a democracia e a participar da cultura obrigado alguém quer vir falar mais alguma coisa meu nome é Alana eu vim do polo polo conexão sul a proposta vem para o microfone aqui do meio para ficar mais fácil meu nome é Alana e eu sou da conexão sul eu sou a favor da proposta porque essa proposta ela garante muitos municípios de Minas Gerais implementarem programas obrigatórios de alfabetização para jovens adultos e idosos que não foram alfabetizados em seu tempo adequado e esse programa ele é diferente do EJA que é educação de jovens e adultos que já existe mais como foco específico na alfabetização básica e esse ensino deve ser operado por professores capacitados por atender a todos as necessidades faixetárias de toda a população eu sou o André sou o Diabertina pode falar eu sou o André sou o Diabertina e o EJA e programas de ensino para jovens e adultos ele deveria ser considerado nos primórdios da sociedade por quê? porque quantas pessoas não tiveram acesso à educação a minha avó mesmo se formou com 69 anos no ensino jovens e adultos e isso para ela foi uma conquista porque quantos quantos adultos hoje em dia não tiveram educação um acesso básico só a educação pode mudar a nossa sociedade encerrada a discussão encerrada a discussão da proposta agora a gente vai fazer a votação alguns avisos antes vamos começar nosso cartão é o verde do subtema 2 alertamos que a cédula de votação é um uso obrigatório e não será substituída tenha cuidado para não perderem nem rabiscarem nem mais para não danificar seu voto além disso poderão ser só quatro propostas por caderninho então se tiverem propostas marcadas a mais do que esse número a célula será nula você perderá seu voto vocês tem então dois minutos para poder fazer a votação das propostas escolhidas apenas quatro propostas mais do que isso estarão nulas neste momento os estudantes do ensino médio que participam do projeto parlamento jovem vão selecionar entre as seis propostas desse subtema número 2 apenas quatro os cadernos estão sendo distribuídos pelos coordenadores aqui lembrando que é uma parceria da equipe da Assembleia com a PUC Minas então os estudantes vão escolher quatro entre as seis propostas do subtema 2 que devem ser prioridade no documento final lembrando que o subtema 2 é sobre melhoria da aprendizagem e enfrentamento das desigualdades educacionais explicando melhor durante os últimos debates os grupos de trabalho tanto no interior quanto aqui em Belo Horizonte durante esta semana foram apresentadas 18 propostas que chegaram até essa plenária final desta tarde mas o documento final ele deve ter no máximo 12 propostas então essa plenária ela serve para reduzir então as propostas para 12 ideias que sejam realmente prioritárias para os estudantes do ensino médio você pode observar aí nas imagens os coordenadores a equipe que faz que dá o apoio aqui ao projeto parlamento jovem eles estão recolhendo os cadernos em que os estudantes fazem então essa votação nas quatro propostas que são prioridade a seguir haverá uma troca de coordenadores na mesa do plenário porque ainda falta discutir o subtema três falta discutir na verdade as oito propostas do subtema três que trata do fortalecimento da gestão democrática então a gente vai aguardar aí o resultado aí o recolhimento na verdade o resultado a gente vai saber só no final a gente vai guardar o recolhimento desses caderninhos e eu vou aproveitar para dar algumas informações aqui sobre as inscrições para o parlamento jovem do ano que vem lembrando que são as câmaras municipais quem coordenam esse trabalho no interior só rapidinho aqui as inscrições serão feitas até o mês que vem até o dia 20 de outubro eu vou passar depois para vocês no final o endereço certinho em que podem ser feitas as inscrições a gente chama então para poder compor a mesa os coordenadores do subtema 3 fortalecimento da gestão democrática Rômulo Augusto Ferreira Lopes da Silva e Thais Vieira Gonçalves tchau gente muito obrigada então só passando as informações para vocês o tema do parlamento jovem que será no ano que vem já foi definido é juventude e direitos culturais esse tema também foi escolhido durante os grupos de trabalho dos jovens que ocorreram ontem aqui na escola do legislativo as câmaras municipais que estiverem interessadas em participar do parlamento jovem em 2025 elas devem se inscrever até o dia 20 de outubro o formulário disponível ele está na página do parlamento jovem no instagram tá lembrando que ao final eu vou passar o endereço certinho para vocês mas é só procurar procurar lá no instagram PJ de minas é o login aí do instagram essas informações também estão disponíveis no site da assembleia que é o almg.gov.br lembrando que é só até o dia 20 de outubro tá mas tem aí mais um mês pela frente para as câmaras municipais se organizarem as câmaras municipais que participaram deste ano já estão automaticamente inscritas ok é só para quem é novo aí nesse projeto vamos acompanhar então a discussão do sub-item 3 após a leitura da proposta a palavra será dada ao participante que foi eleito no grupo de trabalho para apresentar seus argumentos em até um minuto e meio em seguida a palavra será dada para a pessoa que se interessar em ser contra a proposta também por um minuto e meio e logo após a gente está com a nova dinâmica nós teremos cinco minutos um minuto para cada pessoa falar a opinião sendo contrário ou a favor da proposta pedimos que pedimos que sempre que forem fazer o uso da palavra digam o seu nome para que a equipe de jornalismo possa dar os devidos créditos com a palavra para apresentação de seus argumentos a proposta 13 Lívia Maria Fernandes perdão gente vou ler a proposta primeiro ampliação das ouvidorias realizadas por profissionais das SRS instituindo fiscalizações presenciais trimestralmente e via remota em caso de emergência relatando as denúncias de ocorrências entre professores alunos e servidores de educação com o objetivo de resolver os conflitos de forma imparcial e justa aplicando-se as sanções cabíveis em lei agora sim com a palavra a oradora da proposta 13 Lívia Maria Fernandes quero iniciar a argumentação a favor dessa proposta frisando qual é o subterma que nós estamos trabalhando fortalecimento da gestão democrática ou seja nós sabemos que a gestão interna da nossa escola tem que ser uma democracia não sempre ser centralizado na mão de uma pessoa só porque a gente sabe que infelizmente há muitos casos dentro de escolas que professores diretores abusam de suas autoridades e os alunos se sentem coibidos de contar isso para alguém eles não têm a quem contar como nós sabemos já existem alguns tipos de ouvidorias que são realizadas mas eles não são efetivamente praticados então pensando na nossa liberdade de expressão da gente poder saber com quem contar da gente poder poder dizer o que tudo que a gente quer a gente pode contar com o apoio da Secretaria Regional de Ensino que são as CRS e fortalecer a nossa vivência dentro da escola porque como eu disse dentro de um funcionamento da escola as pessoas podem ser muito parciais dependendo de quem você for reportar a tal situação você pode sofrer algum tipo de reclusão da pessoa julgar o que você está dizendo dizer que aquele professor não merece ser denunciado a pessoa não merece passar por isso então a imparcialidade de uma pessoa que é externa já instituída pelo Estado das Secretarias Regionais é de extrema importância com a palavra a pessoa que fará a proporção contrária à proposta boa tarde tudo bem meu nome é Fernanda Brunetti eu sou do polo da Zona da Mata do Norte da cidade de Visconde do Rio Branco bom quando nós falamos de denúncia nós estamos falando de coragem afinal é preciso ter muita coragem para denunciar alguém principalmente quando essa pessoa tem um certo poder ou autoridade sobre você e infelizmente é nesse quesito que essa proposta tão importante é falha ela tem como objetivo aumentar o número de fiscais para que assim aumente o número de denúncias porém como as denúncias vão aumentar se os jovens eles não se sentem seguros para denunciar temos diversos exemplos na nossa sociedade em que um aluno decidiu se expor e denunciar e ele acabou perdendo um resultado ele teve que esperar diversos anos para que então recebesse então um resultado ou até mesmo não recebesse além de que muitas vezes o acusado o agressor dependendo do que a pessoa fez fica no cargo isso dá ele o acesso a diversos alunos e a intimidar a vítima então eu não acho que essa proposta é válida eu acho que tem melhores porque vamos implementar uma proposta que vai mais prejudicar do que ajudar agora cinco minutos para as pessoas que se inscreverem a falar podendo ser favorável ou contra a proposta valendo boa tarde meu nome é Joyce eu faço parte eu faço parte do Polo Médio Espinhaço e sou representante de Goiães bom eu estou aqui para defender essa proposta porque ontem quinta-feira no dia 19 de setembro de 2024 acabou foi feito a inauguração do laboratório de informática na minha escola que foi só um momento que ele foi acompanhado supervisionado pela superintendente regional de ensino do SRE da minha cidade que se chama Kelly que ela foi que ela foi a pessoa que sempre acompanhou a nossa escola e que é um elemento extremamente importante para nós a minha escola é a maior escola da região e ela sempre é acompanhada tanto que o SRE ele é instaurado na minha escola e eu queria enfatizar o fato de que a SRE é um órgão extremamente importante para que a gente tenha apoio em tudo que acontece no nosso ambiente de ensino e as fiscalizações feitas pela SRE ela é muito importante por conta para a gente ter um bom ambiente escolar e é isso Obrigado Pode começar João Boa tarde meu nome é João Ricardo sou representante de Itabira pelo Médio Piracicá eu gostaria que vocês denominassem a mente e a ideologia sobre essa proposta pois essa proposta é de suma importância para as denúncias contra servidores públicos da rede educacional de ensino imagine que essa proposta é priorizada e você está sofrendo algum tipo de perseguição de um servidor e a partir dessa proposta você poderá denunciar esse profissional como a nossa colega que disse essa proposta é importante e na minha humilde opinião deve ser sim priorizada muito obrigado existe mais alguém que deseja falar as discussões estão encerradas agora nós vamos passar para a oradora da proposta de número 14 aplicação efetiva e ampla divulgação do direito ao grêmio estudantil baseado na lei federal 7.398 de 85 e na lei estadual 12.084 de 96 que dá providência sobre este além da reformulação da cartilha estadual dos grêmios para garantir seu pleno funcionamento nas instituições de ensino como instrumento de gestão democrática e participação estudantil com a palavra a oradora Joyce Rosa da Silva pode começar sim boa tarde novamente literalmente eu vou tentar ser o mais breve possível mas a aplicação efetiva pela divulgação do direito ao grêmio estudantil é extremamente importante pois nossos jovens terão conhecimento de como buscar e administrar o grêmio fora a divulgação que tem extrema importância de nos informar de todos aqueles de todos aqueles de tudo de todo direito que a gente tem e como eles devem ser exercidos eu queria deixar bem claro aqui que as leis descritas nessa proposta não é para uma lei falar para outra lei fazer outra coisa a lei é literalmente para enfatizar o que aquela proposta é na lei federal 7.398 de 85 diz basicamente sobre a livre organização e da obrigatoriedade das entidades estudantis a lei estadual 12.084 de 96 assegura a livre organização de estudantes e das outras providências algumas pessoas afirmam que não é necessário também a reformulação da cartilha mas todos aqui usam redes sociais e sabem que as atualizações são muito importantes assim da mesma forma que a atualização é a reformulação da cartilha também vai ser então eu peço a vocês para prestarem bastante atenção nessa proposta pois o protagonismo juvenil e o Grêmio Estudantil é muito além do que todos pensam e que eu espero que vocês com isso tenham conhecimento e queiram trazer o Grêmio Estudantil para a escola de vocês e que isso seja aplicado e divulgado da melhor forma possível muito obrigada como não existem proposições contrárias a essa proposta temos cinco minutos para debater temos cinco inscritos então um minuto para cada pode começar Arthur Dias posso de Caldas eu queria começar destacando que o Grêmio é uma representação local dos estudantes pelos estudantes isso é hipocrisia da nossa parte ser contra uma representação Estudantil nossa mesmo estando no Parlamento Jovem o Parlamento Jovem nada mais é do que uma representação estudantil feita pelos estudantes nós temos que defender essa representação a nível local porque o Parlamento Jovem infelizmente acaba por excluir oportunidades das pessoas que querem nos apresentar mas o Grêmio não o Grêmio é mais inclusivo ele é mais consciente dos problemas locais e o Grêmio foca no estudante o Grêmio entende a necessidade do estudante ele entende porque os representantes dele estão sentindo na pele as consequências das ações do nosso governo nós precisamos lutar por medidas que realmente sejam justas que coloquem o estudante como foco que não queira vender nossas escolas para a iniciativa privada como o Projeto Somar que a gente ignore a nossa realidade que a gente jogue no lixo a representatividade que o estudante tem nós temos que lutar e nós estamos aqui para lutar por uma educação justa e igualitária e que coloque o estudante como foco e como seu principal representante pode falar meu nome é Larissa Oliveira sou de Montes Claros fala um pouquinho mais próximo do microfone por favor e um pouquinho mais alto meu nome é Larissa Oliveira sou de Montes Claros e eu acho muito importante o Grêmio estudantil porque o Grêmio tem na minha escola e tipo assim quando a gente faz o Grêmio quando tem o Grêmio na escola as pessoas ficam mais por dentro das coisas que estão acontecendo os alunos ficam por dentro das coisas que estão acontecendo e quando não tem o Grêmio na escola os alunos não conseguem saber das coisas que acontecem dentro da escola é necessário que os alunos tenham conhecimento das coisas que acontecem e eles podem sim tomar suas decisões porque não é a diretora que faz a escola são nós que fazemos a escola porque principalmente se não tiver alunos não existe escola então eu acho importante sim que nas escolas tenham Grêmio estudantil obrigada pode falar João boa tarde novamente meu nome é João Ricardo sou representante pelo Médio Prascaba da cidade de Itabira gostaria de defender a proposta do Grêmio estudantil também porque na minha concepção é uma ferramenta de voz aos alunos silenciados pelo sistema e gostaria que nenhum aluno fosse silenciado ou negligenciado pois merecemos respeito e dignidade pelo golpe de 64 os Grêmios estudantes foram assembleias defenderam a reestruturação da democracia brasileira isso é um passo importante para a democracia e a democracia dos jovens e acredito que seja uma boa proposta para as pessoas superiorizadas e nesse adesivo aqui da UJS educação para salvar o Brasil muito obrigado eu sou o último inscrito e eu tenho um minuto gente defender o Grêmio estudantil é uma baita de uma responsabilidade porque a gente enquanto estudante a gente está aqui representando os estudantes mineiros de todo o nosso estado são 853 municípios infelizmente nem todos conseguem participar os Grêmios estudantis nas nossas escolas fazem esse mesmo papel que nós temos eles representam todos os estudantes daquela escola de forma que eles tenham como garantir seus direitos garantir uma educação de qualidade e uma escola melhor para eles defender o Grêmio estudantil é defender a gestão democrática dentro das nossas escolas e defender o Grêmio estudantil é defender que mais jovens tenham essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora de poder falar sobre melhoria no ensino e de poder debater sobre o que eles querem e o que eles acham que é melhor para a vida deles e principalmente para a educação infelizmente a gestão democrática ela é muito atacada e os Grêmios estudantis também então defender o Grêmio estudantil é uma tarifa muito árdua e eu enquanto presidente de Grêmio sei o quanto é importante falar sobre o Grêmio estudantil e o quanto é importante ter um Grêmio estudantil em nossas escolas muito obrigado proposta número 15 incentivo a criação de Grêmio estudantil sem limitação de participantes para a organização de clubes propostos por alunos e um canal de comunicação geral chamamos para orador perdão é orador Pedro Gil Barbosa Cunha Viana boa tarde a todos novamente eu sei que está todo mundo cansado mas vamos lá né primeiramente meu nome é Pedro eu sou de Paracatu e além de defender o incentivo ao Grêmio estudantil esse projeto também defende a integração e interação entre estudantes nós como estudantes nós entendemos o quanto é importante a nossa saúde mental o quanto é importante fomentar nossos dons fomentar nossos hobbies e essa lei busca a criação de clubes busca a gente poder praticar aquilo que a gente gosta aquilo que a gente tem um dom aquilo que vai ajudar no nosso desenvolvimento psicológico e no nosso desenvolvimento educacional é disso que se tratam esses clubes e sobre o canal de comunicação geral é só a gente analisar a sociedade que nós vivemos hoje em dia nós vivemos uma sociedade globalizada integrada e sociável nós não podemos deixar com que o ambiente que nos forma para o futuro seja diferente nós devemos interagir com os nossos superiores com os nossos colegas com aqueles que estão do nosso lado os nossos pais devem interagir nós não podemos deixar com que no ambiente escolar seja diferente nós como estudantes merecemos isso obrigado alguma proposição contrária um minuto e meio eu sou João Vitor Rocha de Leopoldina Minas Gerais eu venho contra essa proposta pelo motivo de que a proposta anterior de número 14 ela está melhor estruturada ela tem uma redação melhor por mais que as duas tenham a mesma intenção de incentivo de criação de um grêmio estudantil falam sobre isso eu acho isso muito importante de nós jovens ter essa participação política democrática dentro das escolas nós estarmos sempre por dentro do que acontece dentro de nossas escolas porque como disseram que agora quem faz a escola são os estudantes e não os diretores ou professores somos nós estudantes sem estudantes não existe escola então eu acho que o grêmio estudantil é essencial para nós jovens mas só que a proposta de número 14 ela está melhor elaborada e a redação é muito superior hora de número 15 muito obrigado cinco minutos começando por você eu sou a Sofia de Andrade Leão do Polo Sul 4 desde a pandemia o número de adolescentes sem solidão especialmente na escola tem aumentado afetando os alunos profundamente com esta proposta acredito que eles podem fortalecer os laços na escola que se tornariam um terceiro ambiente para se desenvolver interesses comuns projetos comunitários e melhorar a relação na comunidade escolar é essencial que os alunos tenham sua liberdade de expressão e uma voz que os represente como diz Clarice Lispector liberdade é pouco o que desejo ainda não tem nome você isso olá a todos eu sou a Gabi Soares do município de Extrema e eu venho defender a priorização dessa proposta porque ela representa características essenciais para melhorar a convivência humana principalmente nas escolas a palavra incentivo chama atenção pois é extremamente necessário em muitas escolas que os alunos não tem consciência da criação do Grêmio como já prevista por lei então isso precisa ser cada vez mais divulgado além da questão dos clubes que ajudam na criação de laços entre estudantes sensação de pertencimento e estimulação de hobbies ajudando a cultivar a personalidade dos jovens e ampliar a cultura no seu cotidiano afinal como disse a banda Titãs a gente não quer só comida a gente quer comida diversão e arte boa tarde a todos sou Vitor Moisés Zona da Mata 1 eu venho defender essa lei porque ela basicamente defende a participação da juventude no meio do âmbito escolar a gente percebe que existe no nosso estado uma grande parte de jovens que desconhecem o Grêmio Estudantil e a saber o Grêmio Estudantil é a representação direta é a representação concreta é a situação que vai representar os estudantes quando se existe um incentivo da criação dos Grêmios Estudantil você desfaz uma certa rigidez você desfaz uma certa resistência daqueles que vão contra como já foi falado aqui a ditadura de 64 desestabilizou os Grêmios Estudantil e fez este movimento ser esquecido durante muito tempo porém com a força confiança se nós votarmos e aprovarmos isso daqui teremos o nosso direito novamente e seremos representados a nossa voz será alavancada e juntos conquistaremos o que desejamos eu sou o último inscrito então eu vou falar que eu priorizaria a proposta 14 por quê? essa proposta de número 15 ela é muito importante o início dela que é a incentiva a criação do Grêmio Estudantil porém todo o restante do texto vai de contra a lei federal número 7.398 que diz sobre a livre organização dos Grêmios todo esse restante de texto dela fala sobre uma coisa que seria o objetivo do Grêmio Estudantil porém no próprio estatuto do Grêmio que o Grêmio mesmo faça o próprio estatuto eles podem redigir o que eles podem ou não fazer e isso é decisão do próprio Grêmio Estudantil então o restante dessa proposta ele vai de contra a lei que se baseia a proposta número 14 até porque a 14 continua sendo a mais completa e busca inclusive a garantia do pleno funcionamento dos Grêmios Estudantil dentro da escola e eu tenho um relato para dar inclusive de que como presidente de Grêmio eu infelizmente muitas vezes já fui atacado dentro da minha escola pela minha própria diretora inclusive a gente fez uma ação com os alunos onde a gente pediu a opinião deles sobre melhorias no ensino o que é que eles acham do novo ensino médio e o que é que eles acham sobre como a educação está agora e para concluir a gente fez esse vídeo ele foi postado a diretora me prendeu num canto da escola onde não tinha câmera e me obrigou a apagar o vídeo do Instagram do Grêmio Estudantil então por isso que a gente preza pela garantia da livre organização do Grêmio boa tarde a todos eu estarei conduzindo o restante dos trabalhos boa tarde a todos eu me chamo Thaís e eu estarei conduzindo o restante do trabalho juntamente com vocês vamos lá proposta de número 16 criação de conselho com participação de pais alunos e representantes da comunidade local para a realização de reuniões quinzenais para tratar de interesses gerais e da melhoria estrutural da escolar mantendo a transparência de orçamentos planos estratégicos e decisões educacionais a serem enviados para a superintendência regional de ensino com a palavra passo a palavra para a oradora da proposta número 16 Maria Fernanda Montanini Machado boa tarde a todos eu sou a Maria Fernanda Montanini Machado eu sou de São Sebastião do Paraíso Polo Sul Doeste nessa proposta tem dois pontos que eu gostaria de mencionar no Brasil cerca de 50,2% dos estudantes afirmam que os pais não participam ativamente das atividades escolares de seus filhos baseado nessa pesquisa podemos ver que metade dos pais ou responsáveis do Brasil não participam ativamente na vida escolar de seus filhos não sabem sobre suas notas seu comportamento e querendo ou não a participação dos pais na vida dos filhos é essencial para o desenvolvimento e foco no que realmente é importante o segundo ponto é a nossa participação nas decisões escolares na minha escola a nossa diretoria preferiu pintar uma quadra do que consertar uma rampa de acessibilidade para cadeirante e a gente achou isso um absurdo e com a participação dos alunos nas decisões garantimos que as nossas necessidades sejam atendidas e quem melhor que nós para participar das decisões que visam melhorar o ambiente que frequentamos todos os dias é isso Obrigada Maria Fernanda alguém que seja contrário quem chegou primeiro eu tem um minuto e meio para contrapor ok boa tarde meu nome é Alex Gonçalves Santos sou do Médio Piracicaba e bom esse dito conselho tem o nome de colegiado ele já existe porém não é muito divulgado e funciona sob demanda quanto as reuniões eu queria dizer que as reuniões quinzenais eu não vejo a possibilidade de que quando ocorram sejam bem sucedidas pois a grande maioria dos pais não vai não vão né nem nas reuniões bimestiais quem dirá nas quinzenais no tocante a melhoria estrutural manter a transparência deveria ser uma obrigação pois a transparência é obrigatória a todas as instituições públicas o que deveria ser feito seria uma melhor divulgação e facilidade de acesso a todas as informações previstas ali Obrigada nós temos quatro inscritos para para debater e tem cinco minutos pode começar boa tarde meu nome é Juliane Martins sou de Catas Altas Minas Gerais eu venho falar sobre essa proposta assim como nosso colega Alex já mencionou essa proposta é uma proposta onde se encontra algo que já possui que é o colegiado e temos um decreto 43.602 de 2003 que fala sobre o colegiado temos também uma resolução da Secretaria do Estado de Minas Gerais Secretaria de Educação que ela dispõe sobre a Assembleia Escolar e sobre a estrutura o funcionamento e o processo de eleição dos membros do colegiado escolar na rede estadual de ensino de Minas Gerais sendo que pais alunos funcionários da escola e gestores da escola tem o direito de participar então é uma proposta que se vamos dizer que é inválida pois já possui isso no regulamento obrigada eu sou Vitor Moisés de Cataguase e me sinto contemplado pela fala da companheira muito obrigada você também já fui contemplado mas eu vou entrar em um aspecto aqui e esse colegiado também é importante instrumento de decomodização e representatividade nos processos de tomada de decisões nas escolas então não há por que criar um novo conselho aconselho que vocês jovens que queiram participar do colegiado da escola de vocês entrem em contato com a presidente do colegiado que no caso é a diretora de vocês se inscrevam tem eleição a cada acredito que a cada dois anos ou algo do tipo sejam ativos nas escolas de vocês muito obrigado obrigada gente vamos lembrar de falar o nome e a cidade meu nome é Heloísa sou de Alpinópolis e eu só queria dizer que eu fui contemplada e citar só a proposta falando sobre incluir a família e a comunidade a gente tem associação de pais e mestres e a gente também tem o conselho de classe então não tem como aprovar essa proposta porque já existe obrigada agora nós vamos para a proposta de número 17 criação do dia virtude cívica nas escolas da rede estadual de ensino para desenvolver debates entre estudantes utilizando a dialética e a retórica como forma de compreensão da política seu impacto em nossas vidas as ideologias que a compõem promovendo a liberdade intelectual passo a palavra para a oradora a oradora da proposta 17 Soraya Giovanna Silva Roberto boa tarde a todo mundo de novo eu sou representante do Guapé Polo Sul 3 e eu venho defender essa proposta eu vou começar falando sobre uma frase muito importante muito impactante todos nós sabemos que a educação no Brasil ela não é um problema ela é um projeto e nós precisamos mudar esse projeto e eu acredito que nós vamos mudar esse projeto a partir do pensamento crítico dos estudantes nós precisamos desenvolver o pensamento crítico e essa proposta ela impõe isso não só o pensamento crítico dos estudantes mas muitos desenvolvimentos e é isso que a gente propõe nessa proposta e é isso obrigada obrigada nós temos três inscritos e quem for contra tem um minuto e meio para começar olá boa tarde a todos meu nome é Cauã sou de Alpinópolis e eu estou contra essa proposta desse projeto pelo simples fato que acho que já está incluído do itinerário do novo ensino médio como grupo de debate projeto de vida isso não é bem executado mas acho que é desnecessária a aprovação desse projeto e passar para o documento final só isso mesmo obrigada passo a palavra olá boa tarde a todos eu sou Isaac de Souza lá de Pousa Alegre bom criação de um dia para aprender para compreender a política seus impactos em nossas vidas e as ideologias que a compõem é muito pouco você não consegue aprender tudo em um único dia e utilizar a dialética e a retórica para aprender isso não faz o menor sentido se queriam que utilizar alguma coisa para aprender isso aí deveria ser a educação cidadã e por isso não deveria ser aprovada essa proposta obrigada obrigada passo a palavra para a estudante Bianca eu sou Bianca Vitancur de Itajubá eu vim defender a proposta porque é de extrema importância que o jovem tenha cada vez mais contato com a política e a fim de garantir o cumprimento dos nossos direitos porque é muito importante que você saiba o que rege a sua vida em sociedade como você deve se portar e além disso o filósofo alemão Kant ele fala assim que é necessário a maioridade intelectual que é a independência de ser na sua capacidade racional e de decidir por si mesmo porque nós precisamos sair dessa minoridade de entendimento nós necessitamos que a política não seja apenas um meio de corrupção e sim algo que nos traga benefícios como o que nós fazemos aqui é isso obrigada obrigada Bianca agora a gente vai para a última proposta da plenária número 18 flexibilização da utilização de recursos públicos por meio de uma gestão responsável e devidamente qualificada melhorando o uso das verbas recebidas com a finalidade de promover melhorias nos ambientes escolares passo a palavra para o orador da proposta Rafael Porto Rezende pessoal gostaria só de pedir um pouquinho de atenção agora como sendo a última proposta a flexibilização da utilização dos recursos públicos tem a ideia de ampliar e exemplificar sendo algo direcional e mais rápido o incentivo e a prática das licitações porque a prática das licitações em média em escolas estaduais demoram de seis meses a dez anos fazendo assim com que ela seja totalmente ineficiente incluindo nessa flexibilidade de domínio de recursos públicos poderemos implementar também a ideia de que o ensino superior recebe muito mais em um aumento de financiamento e de valorização do que o ensino médio quando colocado que os alunos de ensino médio são colocados como pessoas que precisariam vir com conhecimento de base para o ensino superior se a base seria o ensino fundamental e o médio a pirâmide está invertida então logo o financiamento maior seria no fundamental e no médio deixando uma quantia reservada correta por lei para o ensino superior assim fazendo com que o nosso nível de ensino fosse elevado para o país inteiro e não só no estado de Minas Gerais é isso espero que vocês tenham gostado da proposta e pensem um pouquinho antes de votar e eu acho que assim vamos fechar a última oração das propostas do subtema 3 despeço de todos obrigada Rafael quem se contrapõe a proposta você tem um minuto e meio bom eu sou contra essa proposta porque se os recursos públicos já vem destinados para onde que eles devem ir é justamente para que não ocorra nenhum tipo de problema onde esse dinheiro vai ser aplicado então a proposta fala por meio de uma gestão responsável e devidamente qualificada quem garante que essa gestão vai ser qualificada e responsável quem garante que quem cuida desses recursos vai realmente destinar para a parte certa ontem o consultor mesmo no estudo dirigido falou se o dinheiro vem engessado dessa maneira é justamente uma proteção para que ele seja utilizado para as coisas certas e sem contar que eu também acho que não enquadra muito no subtema obrigada faça a palavra bom dia a todos boa tarde eu sou Lucas Espíndola do Polo Centro-Oeste da cidade de Pará de Minas eu quero elogiar muito essa proposta porque a flexibilização da utilização dos recursos públicos quando acompanhada de uma gestão responsável pode permitir que as escolas adaptem suas necessidades e prioridades de forma mais ágil isso pode levar ao uso mais eficiente das verbas promovendo melhorias concretas nos ambientes escolares como infraestrutura tecnologia e capacitação dos profissionais de educação o que por sua vez impacta positivamente na qualidade de educação e no desenvolvimento dos alunos além da agilidade na adaptação nessas cidades locais a flexibilização pode fomentar inovação permitindo que as escolas experimentem novas abordagens pedagógicas pedagógicas e tecnológicas também promove maior transparência e prestação de contas já que a gestão responsável exige acompanhamento e avaliação dos resultados ademais pode incentivar a participação da comunidade escolar alunos e professores diante de mais parabéns para quem criou a proposta e vamos juntos mudar a educação porque nós somos o futuro da educação futuro não presente porque hoje mudamos o hoje e o amanhã e o dia a dia e o dia seguinte muito obrigado obrigada passo a palavra olá meu nome é Cauã boa tarde novamente e é uma proposta muito boa é um projeto muito bom que portanto já é no caso já tem esse objetivo no nosso estado em todo o país que é uso de verbas recebidas com a finalidade de promover melhorias no ambiente escolar que é literalmente se a verba vai para a educação vai ser usada na educação e agora gestões responsáveis e devidamente qualificadas qual o que garante que a atual também não vá melhorar ou criar outra para estar amparando essa verba direcionada e a flexibilização da utilização de recursos públicos o que estaria direcionado a isso pode falar flexibilização sendo direcionado só para só para duas ou três em específico e não totalmente e isso já é uma coisa que ocorre aqui no estado de minas gerais então acho que é uma proposta boa mas é uma proposta que não tem sem nexo porque já é uma coisa que de certa forma ocorre no estado de minas gerais mas como todos sabemos que só não é bem executado muito obrigado obrigada passo a palavra meu nome é Larissa ok meu nome é Larissa sou de Montes Claros norte e eu fui contemplada pela palavra anterior do meu colega eu acho muito necessário a proposta gostei muito dela e com certeza vou votar nela porque é uma proposta muito boa muito obrigada obrigada passaremos agora para a priorização das propostas do subtema 3 finalizada a discussão das propostas desse subtema nesse momento pediremos que vocês marquem no cartão de cor rosa as quatro propostas a serem priorizadas vocês terão dois minutos para isso e em seguida a equipe de apoio vai passar recolhendo os cartões o prazo para votar se inicia agora convidamos a coordenadora aparecida da cidade de Pará de Minas para acompanhar nossa equipe no momento de contagem dos votos Neste momento os estudantes do ensino médio participantes aqui do parlamento jovem fazem a votação das propostas do último subtema em discussão aqui na plenária final o subtema é fortalecimento da gestão democrática foram trazidas para a plenária final seis propostas mas apenas quatro serão priorizadas e farão parte do documento final que será entregue daqui a pouco simbolicamente a um representante aqui do legislativo para que essas propostas possam se tornar orientar na verdade até projetos de lei ou requerimentos enfim solicitações de ações para o governo do estado em relação a melhoria do ensino escolar a gente está acompanhando aí como vocês podem ver os coordenadores a equipe que é uma equipe formada por pelo pessoal técnico aqui da Assembleia e também da PUC Minas é uma parceria que já ocorre aí em todos esses anos do Parlamento Jovem os votos serão contabilizados e ao final a gente vai saber quais serão essas doze propostas que serão priorizadas aproveitando esse momento aí então eu vou informar a vocês que as câmaras municipais interessadas em participar do Parlamento Jovem 2025 devem se inscrever até o dia 20 de outubro por meio de um formulário disponível na página do Parlamento Jovem no Instagram pedimos que coloquem por gentileza o cartão de votação nas unas que serão passados nos corredores pela equipe de apoio e enquanto os votos serão apurados passaremos a apresentação das propostas priorizadas no subtema 1 e 2 neste momento convidamos a compor à mesa os trabalhos dos coordenadores do subtema melhorias do ambiente de ensino e aprendizagem Albert e Maria Eduarda para anunciarem o resultado da apuração dos votos e apresentarem as propostas priorizadas com a palavra Albert para anunciar o resultado da apuração dos votos vamos aguardar só alguns instantes enquanto aguardamos a finalização da apuração dos votos do subtema 3 daremos alguns avisos importantes lembramos que ao final desta plenária haverá entrega simbólica do documento e na sequência faremos o registro fotográfico aqui mesmo no plenário para celebrarmos o encerramento de mais uma edição é muito importante a sua presença nesse momento conte para a gente como foi sua experiência no PJ Minas 2024 e contribua com sugestões de melhoria aponte a câmera de seu celular para um dos QR codes disponíveis nas mesas de credenciamento e responda o formulário de avaliação lembramos a todas as pessoas que a preparação para a edição de 2025 do parlamento jovem já está em curso as câmaras municipais que não participaram este ano tem até dia 20 de outubro para realizarem as inscrições no ano que vem o tema será juventude e direitos culturais conversem na sua cidade e na sua escola sobre a experiência de participar do parlamento jovem estimule seus colegas e suas colegas a participarem também obrigada ok nós vamos falar agora as propostas e a quantidade de votos que elas receberam proposta número 1 112 votos proposta número 2 16 votos proposta número 3 125 votos proposta número 4 70 votos proposta número 5 106 votos proposta número 6 67 votos portanto as propostas priorizadas são por ordem de votação 3 1 5 e 4 com a palavra Maria Eduarda para a leitura das propostas priorizadas do subtema 1 proposta número 1 incentiva a constante qualificação dos professores por meio de investimentos em cursos de atualização workshops e programas de desenvolvimento profissional para garantir a melhoria de práticas pedagógicas e a excelência nas instituições de ensino proposta número 3 definição da quantidade mínima de psicólogos escolares para a rede estadual de ensino estabelecendo a obrigatoriedade de um profissional para atender a demanda escolar sendo distribuídos por cidade de acordo com a quantidade de alunos matriculados no ensino fundamental e médio a fim de promover a saúde mental o bem estar o autocontrole e a resiliência dos alunos proposta número 4 otimização e estruturação dos espaços físicos das escolas da rede estadual integrando o uso de tecnologias digitais como computadores modernos com internet de alta qualidade laboratórios para aulas práticas de química física e biologia e melhorando a infraestrutura escolar como alimentação acesso a recursos básicos de saúde e higiene e também transporte proposta número 5 criação por meio do governo estadual de Minas Gerais de programa para fiscalização de aplicação correta do estatuto de pessoa com deficiência lei número 13.146 de 2015 em todas as instituições de ensino estadual com o objetivo de facilitar as denúncias da comunidade escolar referentes a esse assunto neste momento neste momento convidamos a compor à mesa dos trabalhos os coordenadores do subtema melhoria da aprendizagem e enfrentamentos das desigualdades educacionais Geisiane e Sofia para anunciarem o resultado da apuração dos votos e apresentarem as propostas priorizadas sub tema 2 melhoria da aprendizagem e enfrentamento das desigualdades educacionais proposta 7 84 votos proposta 8 94 votos proposta 9 30 votos proposta 10 124 votos proposta 11 49 votos proposta 12 62 votos assim as propostas priorizadas são 10 8 7 e 12 com a palavra Sofia para a leitura das propostas priorizadas proposta 7 aprimor aprimoramento da estrutura tecnológica das escolas com garantias de salas de informática adequadas e acessíveis a todos os alunos custeadas pela secretaria de estado de educação e por meio de parcerias público-privadas para implementação de aulas práticas e oficinas com garantia de capacitação dos professores para uso eficiente dessas tecnologias proposta 8 promoção de oficinas debates e palestras que abordem temática de relevância social como educação antirracista educação sexual e educação inclusiva dando autonomia aos professores para inovar em sala de aula e adaptar o currículo às necessidades dos seus alunos criação do programa estadual kit escolar PEC garantindo por meio do processo licitatório a distribuição de uniformes completos e materiais escolares básicos completos a todos os estudantes da rede pública de Minas Gerais o programa destinará recursos específicos para diminuir a vulnerabilidade socioeconômica reforçando o combate à desigualdade e promovendo a inclusão social proposta 12 implementação obrigatória em todos os municípios de Minas Gerais de ensino dedicado a alfabetização de jovens adultos e idosos com dissociação do ensino de jovens adultos EJA por professores capacitados maravilha quanto nós esperamos a apuração do subtema 3 gostaríamos de parabenizar todos nós enquanto participantes do parlamento jovem e dizer que nós hoje saímos daqui com uma responsabilidade de fazer isso transformar as nossas vidas de forma efetiva porque política não se faz somente com o parlamento jovem funcionando de abril a setembro e de fato isso é muito importante mas é a formação que hoje nós temos que faz com que essa política seja efetiva nos colegiados escolares nos grêmios estudantis nas salas de aula e em todos os lugares que nós estivermos hoje se levantam parlamentares que não possuem nomes e nem cadeiras mas possuem lugares em que terão fala mudança atividade e de fato transformações é isso que nós estamos fazendo é esse o nosso lugar e é esse o momento que nós nos levantamos chegou a nossa temporada galera chegou o nosso momento oportuno pessoal eu queria me pediram para reforçar a importância de vocês divulgarem o parlamento jovem para outras câmeras que ainda não participam do projeto todo mundo sabe que participar do parlamento jovem é uma experiência única e que só se vive uma vez dependendo de como for a questão na sua cidade então quanto mais jovens na política melhor vai ser para todos nós o futuro vai ser melhor para nós para as pessoas que estão vivendo nele então por favor não esqueçam de divulgar o parlamento jovem para as outras câmeras que ainda não estão participando porque é muitas mas ainda faltam algumas só para a gente falar brevemente como eu já disse no meu discurso o nosso governo é feito para o povo e deve ser exercido pelo povo a gente é em minoria em todos os parlamentos todos os senados todos em questão de deputados então a gente precisa sim estar aqui porque a gente precisa de alguém que a gente se identifica representatividade então espero que daqui a uns anos estejamos mais jovens na política que sejamos deputados que sejamos senadores sejamos governadores porque nós temos que exercer essa função de representatividade porque já vemos que o político não é só para pessoas mais velhas a gente deve sim ocupar esse lugar com a palavra Rômulo para anunciar o resultado da apuração dos votos proposta número 13 78 votos proposta número 14 96 votos proposta número 15 39 votos proposta número 16 48 votos proposta número 17 80 votos proposta número 18 60 votos por ordem de priorização e maior número de votos proposta número 14 aprovada com 96 votos proposta número 17 aprovada com 80 votos proposta número 13 aprovada com 78 votos proposta número 18 aprovada com 60 votos Com a palavra, Thais, para a leitura das propostas priorizadas do sub-tema 3. Proposta número 13. A ampliação das ouvidorias realizadas por profissionais das SRS, instituindo fiscalizações presenciais trimestralmente e via remota em casos de emergência, relatando as denúncias de ocorrências entre professores, alunos e servidores da educação, com o objetivo de resolver os conflitos de forma imparcial e justa, aplicando-se as sanções cabíveis em lei. Proposta número 14. A aplicação efetiva e ampla divulgação do direito ao Grêmio Estudantil, baseado na Lei Federal 7.398, de 1985, e na Lei Estadual 12.084, de 1996, que dá providência sobre este, além da reformulação da Cartilha Estadual dos Grêmios, para garantir seu pleno funcionamento nas instituições de ensino, como instrumentos de gestão democrática e participação estudantil. Proposta 17. Criação do dia Virtude Cívica nas escolas da Rede Estadual do Ensino, para desenvolver debates entre estudantes, utilizando a dialética e a retórica, como forma de compreensão da política, seu impacto em nossas vidas, as ideologias que a compõem, promovendo a liberdade intelectual. Proposta 18. Flexibilização da utilização de recursos públicos por meio de uma gestão responsável e devidamente qualificada, melhorando o uso das verbas recebidas, com a finalidade de promover melhorias nos ambientes escolares. Declaro aprovado o documento final do Parlamento Jovem Minas 2024, sobre o tema melhorias no ensino escolar. Convido, nesse momento, a senhorita Rita... Não, Ruth, perdão. Estou nervoso, gente. Convido, nesse momento, a senhorita Ruth Simites de Castro, gerente-geral da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para assumir a condução dos trabalhos e, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, receberam o documento aprovado nessa plenária do Parlamento Jovem de Minas de 2024. Foi aprovada duas muito parecidas com a que eu fiz, mas eles modificaram muito. Ano passado foi... Boa tarde, gente. Quase boa noite. Vocês estão de parabéns. Os trabalhos foram... Correu tudo como a gente esperava. As discussões acaloradas, argumentos muito bem apresentados. É realmente o coroamento desse ano de trabalho. Parabéns a todos. Vamos receber as propostas para a gente encaminhar para a Comissão de Participação Popular. Gente, levanta, por favor. Mais uma, mas outra. Mais uma, mais uma, mais uma. Pronto. Nesse momento, os coordenadores dos três subtemas Que coordenaram os trabalhos de discussão dos estudantes Estão entregando o documento final com 12 propostas Propostas que foram priorizadas Estão sendo entregues à representante da Escola do Legislativo Ruth Schmidt, que vai encaminhar para a Assembleia Essas 12 propostas E essas propostas servem para inspirar projetos de lei Requerimentos, enfim Elas são uma comunicação entre os estudantes E as ações do governo para a melhoria do ensino Até a próxima, né? Até o ano que vem Espero vê-los aqui de novo E com a mesma garra, com o mesmo entusiasmo E com essa mesma força que a juventude faz habitar essa casa Nesses dias que vocês estão aqui Um abraço, gente Antes de encerrar, vou dar todo mundo para vir aqui na frente depois fazer uma foto Tá, antes de eu encerrar Depois todo mundo vem aqui para frente para a gente fazer uma foto final Com todos vocês que ficaram até o final aqui Manifestamos a todos os agradecimentos Pela honrosa presença E cumprido o objetivo da plenária final do Parlamento Jovem de Minas 2024 Encerra-se a reunião Encerrada, então, neste momento, a plenária final do Parlamento Jovem Esse programa que reúne estudantes de várias partes do Estado Esse é um momento muito importante para eles É um momento de festa Em que eles se reúnem ali na frente da mesa do plenário Para fazer a foto É um momento, na verdade, é um projeto que fala sobre política Mas lembrando que é um projeto sobre jovens Então tem essa interação entre os estudantes Tem essa alegria da juventude Eu vou citar para vocês agora algumas propostas Das 12, alguns temas, na verdade Não as propostas inteiras, claro Das 12 que compõem esse documento final Que foi entregue agora aqui para a Assembleia Os estudantes escolheram a questão da qualificação dos professores A constante qualificação dos professores Investimentos, então, nesta área E a proposta que foi mais votada Que foi bastante aplaudida aqui Quando foi anunciada como priorizada Trata da presença de psicólogos escolares Para a rede estadual Isso mostra aí a necessidade do cuidado Da saúde mental desses estudantes, destes jovens Também houve propostas que incentivam A criação e manutenção dos grêmios estudantis E que também melhoram a qualidade do ensino De jovens e adultos, o EJA A implementação obrigatória do EJA Num formato de alfabetização Não no formato de complementação das matérias Que não foram ensinadas para esse grupo Então, os estudantes sugeriram, então, um modelo Que reforce aí a questão da alfabetização Vocês podem acompanhar aí, né? A foto, então, que é um momento festivo Aqui no plenário E eu vou falar um pouquinho para vocês agora Sobre essa participação no Parlamento Jovem Essa participação no projeto Ela se dá por meio das câmaras municipais E para fazer essa inscrição Para o Parlamento Jovem do ano que vem As câmaras que não participaram este ano Elas devem se inscrever até o dia 20 de outubro Por meio de um formulário Que está disponível lá no Instagram Eu vou pedir para o pessoal colocar o endereço aí Para vocês anotarem Que é instagram.com.br PJ de Minas Então, quem está acostumado aí, né? A usar o Instagram É só ir lá na página do Parlamento Jovem Para poder fazer a inscrição Tem um formulário definido lá Para as câmaras municipais Que não participaram deste ano Porque as que participaram Já estão automaticamente inscritas Para o ano que vem O tema foi escolhido Juventude e Direitos Culturais Esse tema foi escolhido Entre três temas Num grupo de trabalho Que ocorreu ontem Então, o tema do ano que vem É Juventude e Direitos Culturais Eu encerro essa tarde de hoje Que começou cedinho, na verdade Com a votação das propostas aí Do Parlamento Jovem Uma ótima tarde para você Ainda quase noite Aqui Um bom fim de semana E eu vou pedir para a gente Encerrar essa tarde Com a imagem dos meninos Reunidos ali Na frente do plenário Ótimo fim de semana para você E muito, muito obrigada Pela companhia Durante o dia de hoje TV Assembleia Política Ao Vivo Transparência no ar Transparência no ar Transparência no ar Com a imagem dos meninos E aí Dê Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto